Bom dia, senhores e senhoras vereadoras, bom dia público presente, bom dia amigos e amigas que nos acompanham pela 87.9, bom dia amigos e amigas internautas, nesse momento, a fim de dar início à sessão, peço a Ana Caputti que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos, Adriano Delfino da Silva, Ana Maria da Costa Caputti, presente, Auro Aparecido Otaviani, Carlos Alberto Alves, Ederson Roberto Mananini, Helder Fabiano Camilo, Glauco Luiz Costa Tom, Luciano Durand de Vasconcelos, Maria Antônia da Silva, Omar Homero Cunha, Patrick Rafael Ribeiro Teixeira, Paulo Vinícius Volber, Rosa Maria Padial Pereira Ribas. Estando presentes os três vereadores, daremos início à presente sessão, invocando a proteção de Deus e pela grandeza da pátria, os vereadores da Câmara Municipal de Agudos, iniciarem seus trabalhos no dia de hoje. Nesse momento, o vereador Ledão, fala a leitura do versículo. Bom dia a todos, bom dia aos nobres vereadores. Isso é uma ordem, ser firme e corajoso, não tenha atemorizes, não tenha medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte, para onde fores. Amém. Leitura do livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Amém. Obrigado, Ledão. Nesse momento... Logo após, então, a leitura do material do expediente, temos aqui hoje a Elza Cardoso, nutricionista, e a Camila Cirilo, que vão conversar sobre o aleitamento materno. Obrigado pela presença de vocês duas. Vereadora Rosa, pois não? Só em questão de ordem, presidente, foi marcado para amanhã com o prefeito, às nove e meia do gabinete, para falar sobre a lei do silêncio, onde o promotor nos chamou, para falar sobre alguns barulhos na cidade, tudo. Então, pedi para que todos os vereadores estivessem lá, às nove e meia, no gabinete. Eu estou passando aqui o recado, tá bom? Obrigada. Obrigado, vereadora Rosa. Nesse momento, então, a gente fará a leitura do material do expediente aí, logo após, a nutricionista Elza e a Camila usarão a tribuna. Por favor, Ana. Ofício 68, barra 2018, projeto de lei de número 58, barra 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a dar nova denominação ao logradouro público que especifica e dá outras providências. O projeto que acaba de ser lido será encaminhado às comissões para pareceres e votações. Seguindo, por favor. Ofício de número 69, barra 2018, projeto de lei 59, barra 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder descanso remunerado no dia do aniversário dos servidores públicos municipais e dá outras providências. Projeto de autoria do Poder Executivo está sendo encaminhado a setor competente para pareceres, desculpa. Projeto de lei de número 15, barra 2018, de 27 de agosto de 2018, da autoria do vereador Auro Aparecido Otaviani e demais vereadores que subscrevem, regulamenta e entrega as honrarias por parte da Câmara Municipal e dá outras providências. Está sendo encaminhado às comissões o projeto do vereador Auro Otaviani. Seguindo, por favor. Projeto de resolução de número 3, barra 2018, a mesa diretora altera a redação do anexo único da resolução de número 02, barra 2018, que dispõe sobre a concessão de estágio obrigatório e não obrigatório do Poder Legislativo a estudantes regularmente matriculados e que estejam frequentando estabelecimentos de ensino em instituições de educação superior, para atuação nos órgãos administrativos e políticos deste Legislativo Municipal, respeitada a exigência legal de estrita correlação com a respectiva área de formação acadêmica e da outras providências. Projeto de resolução 3, de 2018, a mesa diretora está sendo encaminhada às comissões para apareceres e votações. Moção de número 21, barra 2018, da autoria do vereador Hélder Fabiano Camilo. Moção de aplauso à jovem agudense Dri Santana, que participa do programa The Voice Brasil na TV Globo. Projeto de moção de aplauso do vereador Ledão, está sendo encaminhada às comissões para apareceres. Requerimento de número 168, barra 2018. Requeiro à mesa, na forma regimental, depois de ouvido douto plenário, que seja enviado ao prefeito municipal, o secretário de meio ambiente, para que nos envie informações referente à empresa de caçambas que utiliza o terreno da Prefeitura e que, supostamente, estaria fazendo descarte irregular e agredindo o meio ambiente. Circulou nas redes sociais várias fotos da polícia ambiental no local, fazendo flagrante aí esta casa de leis tem de zelar pelo interesse público. Portanto, deve-se averiguar se procede ou não às irregularidades, pois a Prefeitura é quem pode sofrer as consequências. Que envia a esta vereadora se a empresa está executando a canalização de água fluvial, a qual consta no contrato. Assim como se essas informações de irregularidades veiculadas nas redes sociais procedem e nos enviem cópia das multas aplicadas no local, caso existam. da vereadora Maria Antônia da Silva Tata. O requerimento 168-2018 da vereadora Maria Antônia da Silva Tata está em discussão. Você vai na tribuna, Tata? Em votação. Requerimento da vereadora aprovado por unanimidade. Seguindo, por favor. Requerimento de número 169-2018. Requeiro à mesa, na forma regimental, depois de ouvido doutor plenário, que seja enviado ao senhor prefeito municipal que nos informe há quanto tempo os pacientes estão em fila de espera para os exames abaixo citados. Quanto tempo após o resultado do exame o paciente irá retornar ao médico? Ou eles irão ser pedidos novamente para ser analisado? Mapa cardíaco, holter, endoscopia, colonoscopia, eletro, ressonância, tomografia, gastro. Da vereadora Rosa Maria Padial Pereira Ribas. O requerimento da vereadora Rosa Maria está em discussão. Uma palavra à vereadora Rosa. Bom dia a todos. Bom dia. Eu não sei se tem acontecido com os vereadores aqui, mas o munícipe que tem me procurado vem trazendo exames diferentes que não eram de costume, né, ser trazido. E esses exames são pedidos de há mais de um ano já, que não estão sendo atendidos. Se a pessoa está com um problema há um ano atrás, e esses exames são todos exames importantíssimos, se ela for fazer esse exame hoje, o problema vai ser o mesmo? Como que vai ser analisado isso? Como que vai ser investigado essa situação? Então eu preciso saber quantos exames estão parados, qual é a fila realmente de cada exame desse que foi colocado aqui. Então eu preciso que os vereadores aprovem, para que a gente tenha essa resposta do executivo. Obrigada. Bom dia a todos. Rosa, muito importante o seu requerimento. Eu sou a favor. Inclusive, eu venho cobrando já faz algum tempo, como a vereadora disse, há mais de um ano, que viraria uma bola de neve a situação das pessoas carentes, que precisam de fazer esses exames com urgência. Está o caso aí de alguns exames que você colocou no requerimento, Router, né? Acho que tem endoscopia, cronoscopia, mapa. Então, a gente já vem cobrando e, infelizmente, a prefeitura tem deixado muito, muito a desejar, em relação a essa assistência, as pessoas carentes ao munícipe que não tem condições de pagar um exame tão importante como esse. Está certo? Foi o que você disse, vereadora. A pessoa está com um problema no coração, a pessoa, às vezes, está com suspeita de câncer no estômago, com câncer no intestino, e ela fica, a Deus dará, sem assistência, está na mão do Estado, estão encaminhando para o AME, estão encaminhando para o Estadual, nós somos refém do Estado. Enquanto a partida, nós temos a arrecadação para dar assistência para todos esses munícipes que não têm condições. Parabéns pelo requerimento, vamos continuar cobrando, porque é muito descaso com o dinheiro público e muito descaso com a população. Obrigado. Rotado. Bom dia a todos os ouvintes, público aqui presente. Vereadora Rosa, eu vou responder três exames, para a vossa excelência. O Rotter realmente está um problema. Mas a endoscopia, eu não vou citar nome agora, porque é época política, nome de deputado que não pode. Nós assinamos convênio que o deputado mandou, né? E o prefeito Altair, com esse dinheiro, eu falo que eu estive com ele conversando, ele conseguiu autorizar alguns exames. A endoscopia, já está sendo realizado, um convênio, já, tanto que vários exames que estavam pendentes, as pessoas foram chamadas, então a endoscopia já acertou um convênio. A ressonância também, está sendo lá no CDA em Bauru. Várias ressonâncias também já foram, entrou nesse convênio, com essa verba. E a tomografia, também. Diz que já vai voltar no UPA fazer novamente, que tinha parado, né? Para fazer a tomografia no UPA de novo. Então, esses três exames encaixou naquela verba que nós aprovamos aqui na Câmara, que o deputado mandou. E agora os outros, eu não tenho conhecimento. Então, esses três exames, e eu estou dando praticamente uma resposta, já foram autorizados com esse convênio que nós assinamos aqui. Durança. Senhor presidente, para comentar sobre o requerimento da nobre vereadora Rosa, sou favorável ao requerimento, acho muito importante que mandem informações ao vereador, até porque nós somos cobrados todos os dias pela população. São exames importantes que têm que ser feitos. Nós sabemos que a população necessita. Temos visto que estão tomando providência, o governo está tomando providência em vários exames para poder adiantar. Eu mesmo, senhor presidente, eu posso dizer que todos aqueles que nos procurou, a gente foi atrás e conseguimos quase todos os exames que a população nos procurou. Então, mas eu acho importante o requerimento da nova vereadora, porque as pessoas necessitam, principalmente, de uma ressonância, que é um exame tão caro e que muitas vezes a pessoa precisa. E nós sabemos que não é de hoje que somente, às vezes, 10 contias por mês é liberada pela prefeitura que costeia esse exame. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, poderia até estudar o meio de fazer convênios ou pagar uma quantia até maior para poder atender a população. Mas a gente tem visto que a boa parte da fila que estava, desde 2016, chegou a ter 1.800 exames. Isso era uma vergonha. Chegou a ter, em 2016, o ano inteiro, só naquele ano, tinha quase 2.000 exames travados, porque estava tudo parado. Mas nós não queremos voltar a esse passado horrível e queremos que isso mude, e cada vez melhor. Realmente, vereadora, eu voto favorável ao seu requerimento, porque a população tem que ter rápido, porque a coisa de exame tem que ser rápida. E esse é o meu pronunciamento, e dizer que voto favorável ao seu requerimento. Muito obrigado. Aura. Queria votar favorável, primeiro, bom dia. Queria votar favorável, porque a partir do diagnóstico é que a gente começa o tratamento. O que é que todo mundo sabe, até uma criancinha sabe, a partir, quanto mais rápido você começa o tratamento, mais fácil de obter a cura. Se demorar muito, já era. Então, eu fico triste de ouvir aqui que vamos esperar uma emenda de um deputado, em véspera da eleição, para pagar exames. Olha que ponto chegamos, hein. Um deputado vai mandar um dinheiro, em véspera da eleição, para fazermos os exames. Olha que ponto chegou a saúde da cidade. Olha que ponto chegamos. Ainda bem falar de passado. O passado de agudos era maravilhoso. Destruíram a saúde de agudos. Destruíram o que tinha em agudos. E falar que o passado era assim, era vergonhoso. O que é isso, rapaz? Se a pessoa não está na terra, não está em agudos. A pessoa não está em agudos, falar isso aí. Não está na terra. Deve estar cega de paixão, por esse governo incompetente, para falar um negócio desse. Ou um interesse maior do que isso, não é possível. Não é possível. Que as pessoas vão ter que aguardar tratamento sem ter o diagnóstico da doença, até a próxima eleição. Daqui a pouco, a gente vai indo. Não é possível. Então, sempre teve o convênio da prefeitura com as clínicas de Bauru, de agudos, com o hospital de agudos, para que esses remédios, para que esses exames fossem feitos, e as pessoas atendidas, sem depender do SUS. Sem depender do SUS marcar. A prefeitura pagava isso particular. Agora vemos aí um abandono total, um desmonte da coisa pública, um desmonte da iniciação. Ainda vem querer falar de passado. O passado é a cruz da vargulha de todos nós. Hoje dá desgosto em todos nós. Obrigado. Obrigado, doutor. Bom dia, amigos, vereadores, público presente. Queria comentar sobre o requerimento da Rosa Maria. Dizer que todos esses exames que aqui foram colocados, são exames essenciais para a saúde das pessoas. Exames que não podem faltar e nem podem esperar emendas parlamentares. Não podem esperar que a pessoa, ela adoeça mais para que esses exames forem realizados, Ana. E a gente vê hoje uma grande dificuldade de encontrar realmente as pessoas, encontrarem esses exames nos postos de saúde. Isso daí não é uma mentira, isso daí não é... Eu acho que nós temos que começar... Começar não. Já desde o começo, a gente tem que sempre pensar lá na frente, pensar e melhorar. Eu acho que passou, passou. Eu acho que eu tenho a plena certeza, quando eu fui vereador em mandato passado, a população procurava, sim, também, por falta de exame, mas conseguia. Agora eu não sei qual a dificuldade. Vossa Excelência, hoje nós temos uma secretária que está se esforçando para que a saúde do município melhore. Vê que é uma menina que é nova, que quer trabalhar, que tem garra. Agora, isso daqui, Dricão, são exames básicos, que nós não podemos deixar que a saúde do município sofra com isso. Nós temos aqui duas profissionais da área da saúde que vão apresentar sobre a amamentação hoje, que continua, dá seus passos, mas saúde, saúde. Hoje, a gente sabe que o gasto é um buraco sem fundo, vai se deixar, vai dinheiro e vai mais dinheiro, vai 40, 50% do orçamento do município. Mas nós não podemos deixar e pensar, deixar a população de agudos sofrer por falta de exames, por falta de atendimento básico. Depois da tribuna eu concluo, mas parabéns pelo requerimento, Rosa. Eu acho que nós temos que lutar para isso, porque quem mais precisa desses exames aqui, não somos nós aqui vereadores, não. É aquele povo que, pobre, que necessita disso daí. Obrigado. Dricão. Paulinho, o que nos deixa chateado, impotente como vereador, é de a gente ouvir muita coisa, certo? Que a gente está aqui, não é para defender causa própria, é para defender a causa da população. Na gestão passada, certo, pelo que eu me lembro, todos os vereadores que estão aqui, lembram que todo ano, janeiro, fevereiro, vinham os convênios, está certo que a demanda sempre é muito grande, nunca vai ser 100% a saúde em nenhum lugar, mas vinham os convênios de janeiro, fevereiro, para ser renovado, para dar assistência para as pessoas. Só um exemplo, se algum vereador quiser colocar para me caçar, vai na ótica da Neia, em dois meses, eu comprei nove óculos, nove, nove, em dois meses, tá? Quer denunciar o Dricão? Denuncio. E compro de novo, se for o caso dessas pessoas carentes, que não tem condições de usar, fazer o serviço de casa, porque é tudo graus, cinco graus, oito graus, é uma judiação, uma pessoa não está enxergando, nem para lavar a louça e deixar nessa situação. Então a gente já vem empurrando, já faz alguns meses, alguns meses, alguns meses, que chega uma situação que a gente tem dó, não é a parte política, mas o coração da gente que faz a gente tomar alguma decisão para poder socorrer algumas situações. Está certo? Obrigado. Minuto e vinte, Durain, Carzal. Está primeiro. Bom dia, público presente, bom dia, a mídia que nos transmite. Eu quero dizer, parabéns, vereadora, pelo requerimento, e dizer o seguinte, com o avanço da medicina, nós precisamos que sejam feitos esses exames o mais rápido possível. Por quê? Porque você, descobrindo o mal desse, de saúde no cidadão, dá tempo de se curar, dá tempo de se fazer um tratamento e salvar a vida das pessoas. Você pede um exame, o médico pede um exame, aí demora para ser feito, o que acontece? Essa doença prolonga a hora que for fazer o exame, não dá tempo mais de socorrer. Então, parabéns, vereadora, pelo requerimento. Obrigado, presidente. Luciano Durain. Senhor presidente, para falar novamente sobre o assunto, eu esqueci de mencionar que, por esses dias, está se renovando um novo convênio, lá com a imagem, de mais de 400 exames por mês, de vários exames, ultrassom, vários exames, e hoje a demanda de agudos está em torno de 400 exames. Hoje a demanda de agudos, de 400 exames, de ultrassom de várias modalidades. Está se renovando, fazendo esse convênio, mais um convênio com a imagem que vai dar um desafogo. E falar, senhor presidente, de, como foi citado pelo vereador, de coisas a mais, defendendo, falando, atacam a gente, porque nós temos uma secretaria no governo, aí fala coisas a mais. Eu quero dizer para o vereador que falou isso, que eu não sou da laia dele. Coisas a mais eram no governo deles. Eles que tinham coisas a mais. Portanto, a maioria saiu rico da prefeitura. Então, coisas a mais, como ele insinuou aí, eu não sou da laia dele. Esse negócio de coisas a mais não é comigo. Eu não tenho esse negócio de coisas a mais comigo, não. Se teve, é no governo dele, da laia dele. Então, senhor presidente, essas insinuações que esse governador faz, leviana, isso aí é da laia dele. Eu não sou da laia dele. Então, só para deixar bem claro. E dizer que, como foi secretário, senhor presidente, saía, os seus apadrinhados saíam com caça-maço de exame. Então, era fácil governar. Muito obrigado. Obrigado. Ora, um minuto e vinte. Quero falar para os agudenses, que houve essas coisas de, faz mal para o ouvido ouvir, sabe? É a cara do governo, né? O discurso é a cara do governo. Atacar, atacar, machucar as pessoas, ofender. Por isso que agudas está do jeito que está. Nós não deixamos um posto para fazer em agudas. Não deixamos um lugar sem médico em agudas. Olha só, olha só o sujeito de emergência e urgência em greve. Olha só o que tem que ouvir. Esse sujeito é a cara desse governo. É a cara dele, gente. Presta atenção, quando vocês verem o estado do governo, vê quem fala por eles. Vê quem fala por eles. se tem condições de ajudar em alguma coisa, com esse linguajar ofensivo, com essa linguagem do mal, de ódio. Você acha que tem condições um governo caminhar nessa direção que o líder usa? Tem condições? Não deixou um posto para fazer, uma sala para fazer, uma cidadezinha pronta, com todo amor e carinho, dá atenção básica à emergência. Só para cuidar. Só para cuidar. Estão destruindo tudo. Não tem gasolina nas ambulâncias, presidente. Conclui, por favor. Não tem gasolina nas ambulâncias. Não tem fechador na porta da ambulância, a pessoa se bobear, cai da ambulância. E eu tenho que ouvir isso. Conclui, por favor. Obrigado. Requerimento em discussão, em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Seguindo, por favor. Indicação de número 107, barra 2018. Indico à mesa que seja oficiado ao secretário de obras, para que se ilumine toda a área onde as pessoas caminham sentido Duratex, pois já virou um local de esportes e lazer para as pessoas daquele bairro e de toda a cidade. Do vereador Paulo Vinícius Wolber. A indicação 107, 2018, do vereador Paulinho Pastel, está sendo encaminhada ao setor competente. Seguindo, por favor. Indicação de número 108, barra 2018. Indico à mesa que seja oficiado ao secretário de obras, para que se pinte todas as faixas de pedestres e lombadas, sinalização de pare em toda a cidade. Do vereador Paulo Vinícius Wolber. A indicação do Paulinho do Pastel, Paulo Vinícius Wolber, está sendo encaminhada ao setor competente para a providência. Seguindo, por favor. Indicação de número 109, barra 2018. Indico à mesa que seja oficiado ao prefeito municipal, para que assim que for inaugurada a nova rodoviária, que a antiga passe a ser terminal dos ônibus circular gratuito e dos circulares intermunicipal, que fazem a linha Agudos-Bauru. Tal medida se faz necessária, pois o terminal se localiza em área central da cidade e hoje faz parte do trajeto dos ônibus gratuitos e vários usuários dos transportes coletivos de Agudos nos procuram para fazer essa reivindicação da vereadora Maria Antônia da Silva Tata. Ó, 2018, da vereadora Maria Antônia da Silva Tata, está sendo encaminhada ao setor competente. Seguindo, por favor. Indicação de número 110, barra 2018. Indico à mesa que seja oficiada à Secretaria de Obras, para que se faça manutenção em todos os pórticos que são usados para os enfeites natalinos. Tantos da rua 7 de setembro, contos da rua 13 de maio, pois encontram-se tortos, sujos e alguns com sinais de corrosão. Da vereadora Rosa Maria Fadial Pereira Ribas. A indicação da Rosa Maria 110, 2018, está sendo encaminhada ao setor competente. Por favor, seguindo. Indicação de número 111, barra 2018. Indico à mesa que seja oficiada à Secretaria de Obras, para que se faça um mutirão de limpeza no bairro Santa Cândida, onde o mesmo encontra-se cheio de galhos e folhas espalhados. Peças nas ruas e calçadas. Pois, além da sujeira, está dificultando o acesso de pedestre e o tráfego de veículos. Vereadora Rosa Maria. A indicação 101, de 2002, da vereadora Rosa Maria Fadial Pereira Ribas, está sendo encaminhada ao setor competente. Seguindo, por favor. Indicação de número 112, barra 2018. Indico à mesa que seja oficiada à Secretaria de Obras, para que se faça uma limpeza na rua Guido Conrade, esquina com a rua Lucentini Catini, esquina da Escola Farid Faiade. Trata-se de um terreno que está cheio de folhas e galhos, além da sujeira. Traz o perigo de animais peçonhentos a toda a vizinhança. Da vereadora Rosa Maria Fadial Pereira Ribas. A indicação da Rosa Maria Fadial Pereira Ribas está sendo encaminhada ao setor competente para providências. Seguindo, por favor. Senhor presidente, esgotar o material de expediente. Esgotado o material de expediente, nesse momento nós temos a honra de receber aqui, como eu já disse, a Elza Cardoso e a Camila Cirilo. Por favor, fique à vontade. Antes da tribuna, vocês podem usá-la. Desculpa. Obrigada. Inicio a minha fala agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pelo dom da vida e pela oportunidade de estar aqui. Na pessoa do presidente, saludo a todos os vereadores e todos os que nos ouvem. Meu bom dia. Agradeço à Secretaria Municipal de Saúde por todo o apoio que nos dá para que o nosso trabalho seja realizado. Da mesma forma, agradeço a todos os nossos colegas de trabalho, os médicos, demais enfermeiros, em especial as nossas colaboradoras diretas, auxiliar de enfermagem Tânia Cardoso, a Sueli Hernandes e a Andréia Torcinelli. Bom, meu nome é Camila Cirilo, sou enfermeira. Há seis anos estou na Secretaria Municipal de Saúde e como uma das enfermeiras assistenciais do posto de saúde, o doutor Jacob Cassebe, conhecido como Posto Central e também responsável pela sala de apoio e aumentação, a sala aconchego. A sala aconchego, ela foi inaugurada no dia 16 de fevereiro de 2016. Foi um projeto de lei do ex-vereador Regis Cirilo e na ocasião da inauguração, nós tínhamos como prefeito o Ébito Taviani e o secretário era o Auro Taviani. Aqui, mais uma vez, aproveito a oportunidade de demonstrar toda a nossa gratidão por toda a confiança que depositou em nós. Acredito que aqui todos conheçam ou tenham algum parente, um amigo próximo que vivenciou ou está vivenciando a amamentação. Da mesma forma, acredito que todos já se depararam com a dificuldade que muitas das mulheres tiveram para amamentar. Por isso, por isso, a importância do apoio à amamentação. Aqui eu trouxe para vocês só uma pirâmide mostrando os nutrientes presentes no leite materno. Eu te gosto de deixar bem claro que não existe substituto de leite materno. O leite inicializado ele faz o seu papel mas a gente não considera como substituto. Ele é insubstituível. O leite materno ele contém todas as propriedades nutrientes necessários para o recém-nascido. Uma coisa que a gente sempre gosta de falar que é assim o único alimento disponível para o bebê menores de seis meses em qualquer lugar do mundo é o leite materno. A mãe pode ir para o Japão se precisar alimentar o bebê ela tem o leite materno. Então a gente não tem que se preocupar com nada além do leite materno. E assim essa casa de lei para nós representa muito e é de muita importância para nós estarmos aqui. Então nós poderíamos falar sobre vários vantagens do aleitamento materno. Mas eu sei que muitos já conhecem com relação de doença questão imunológica mas eu aproveito a oportunidade de estar aqui para abordar de uma forma diferente o leite materno. Fazendo uma reflexão inversa vamos imaginar que nenhuma mulher amamentasse nós não tivéssemos mulheres amamentando no mundo. Esses dados que eu vou apresentar para vocês são dados da OMS e da ONU. para alimentar um bebê durante os seis primeiros meses seriam necessários 135 litros de leite fluido ou 44 latas de leite em pó. Só para ressaltar leite em pó também é leite de vaca. As pessoas acham que leite de pó vem de alguma outra forma, é leite de vaca também. Então o custo médio nível Brasil relativo aos gastos com leite seria de 11% por mês com leite fluido e 35% com leite em forma. Todos sabemos que o leite em forma é mais caro que o leite de saquinho. Considerando o salário mínimo hoje de R$ 950 uma família que tem recebendo salário mínimo gastaria R$ 96,80 com leite fluido por mês e R$ 333 com fórmula. Isso num período de 6 meses equivale a R$ 624 com leite fluido e R$ 1.998 com fórmula. Aí a gente considera uma família que sobrevive com o salário mínimo. tendo essa despesa tanto com o leite fluido quanto com o leite em forma por mês como faz para erradicar a fome. Seria só esse os gastos da família com o mês e os demais não comem as necessidades e isso sem considerar a fralga que esse menor também irá utilizar. Bebês que não são amamentados no peito adoecem 88 vezes mais do que um bebê amamentado ao peito. tem uma estatística que mostra que mulheres tem uma incidência grande de ser mandada embora no período em que o bebê ainda está menor de seis vezes. Porque a criança está amamentada no peito adoece mais vezes ela falta mais vezes o patrão não quer isso então acaba dispensando a mulher então aumenta o número de desemprego em mulheres com bebês sem nascidos. Aqui só para mostrar uma criança um bebê não amamentado no peito ele tem 26 vezes mais chances de morte no primeiro ano de vida decorrente do leite artificial do leite fórmula e eu vou explicar depois porque é tanto mais do que o amamentado no peito. Aqui também tem um dado mostrando que o aleitamento materno ele reduz os gastos em 312 milhões de dólares por ano. Sem a amamentação o sistema público já não nos favorece sem a amamentação aí sim que ele inflordiria. Também tem um estudo que mostra que as crianças amamentadas apresentam uma escala verbal as crianças não amamentadas apresentam uma escala verbal inferior e menor capacidade de aprendizado na idade escolar do que as crianças amamentadas. Isso independe do extrato social. Então ele tem um maior risco de desempenho escolar. E preparar um leite infantil ou preparar uma fórmula exige trabalho tempo e cuidados. Então situações simples passeios viagens lazer acaba sendo um pouco mais dificultoso para essa família porque além de toda a bagagem de roupa ainda tem que levar toda a alimentação da criança. E além do quando as mulheres não amamentam tem um risco aumentado de hemorragia pós-parto depressão pós-parto anemia câncer de mama câncer de ovário diabetes e artístico hematóides entre outros. Aí eu gostaria de só de refletir com vocês para evitar a contaminação desse leite que será oferecido para a criança para esse recém-nascido para esse bebê exige alguns cuidados básicos de segurança e de higiene. Então a gente precisa de água saneamento básico água para lavar as mãos água para lavar a mamadeira o bico água para ferver água para lavar a escovinha da mamadeira então foi feito também uma estatística e calculou-se que gasta em média 5 litros de água para preparar uma mamadeira uma refeição então seria portanto 30 litros por dia calculando aí um cálculo de 843 bilhões de litros por ano para preparar esses leites artificiais aí tem aqui mostrando a vaca de onde vem o leite para produzir 41 220 bilhões de litros de leite são necessários 4 milhões de vacas leiteiras necessário então um passo para tudo isso então 4 milhões de vacas necessitam de 134 mil hectares de pastagem e aí a gente vem falar do lixo que tudo isso é produzido seja nas latas seja no saquinho plástico seja no descarte da mamadeira produz também um lixo calculado em 231 milhões de mamadeiras por ano esse total de crianças consomem só para esclarecer a ONU estima que nascem por ano 77 milhões de crianças por dia 77 mil crianças dá 3 por minuto 3 por segundo então a amamentação ela é mais do que afeto é mais do que alimento né ela garante para o recém-nascido um presente saudável reforçando que a amamentação é exclusivo até os 6 meses e se vai se complementa depois com outro alimento até os 2 anos ou mais então a amamentação é um presente saudável e um futuro sustentável esses dados eu trouxe para a gente ter essa noção porque como a Rosa nos fez o convite de estar aqui o que eu agradeço muito obrigado em nome de todos é isso esses gastos né que a que o não aleitamento traz quando você pergunta para a gente já fala sobre a importância da amamentação para o município ela ultrapassa o município né a amamentação a importância dela ultrapassa o município né ela anive o mundo né a gente tem que pensar sim na na criança no aportar esse alimento mas também temos que pensar no nosso mundo nosso planeta na sustentabilidade né então ultrapassa eu não posso pensar em apoiar somente aquela mulher que está amamentando quando eu estou apoiando ela eu estou apoiando todo um sistema então esse que eu gostaria de dar mensagem para vocês quando a gente apoia a amamentação a gente não está apoiando só aquela mulher que está amamentando nós estamos nos apoiando também né porque é refletindo a gente também todo esse esse processo e né se não tivéssemos mães amamentando né não estaríamos aqui hoje formando essa rede né maravilhosa de parceiras em pó da amamentação agradeço muito a oportunidade de estar aqui é muito prazeroso pra gente falar de amamentação a gente gosta muito e é muito prazeroso estar aqui com vocês né que temos algumas muitas mães amamentando e esse slide eu termino então com essa frase que diz o que fizemos a um dos nossos meus irmãos mais pequenininhos a mim fizestes né então o que nós fazemos para os recém-nascidos para o bebê eu acredito que é é pra Deus que também estamos fazendo a sala já tem dois anos e meio de funcionamento a gente já fez algumas atividades e eu gostaria de apresentar um vídeo falando sobre os momentos né que nós já passamos acredito que alguns de vocês vão identificar alguns dos pacientes que ali vão aparecer tá todas essas pacientes são pacientes do nosso município eu não posso acreditar a sala aconchego nesses dois anos e meio já atendeu na sala mais de 500 pacientes no hospital mais de 550 pacientes tivemos 13 doadoras no município doadoras de leite o leite humano que do elas doado não fica pro município a gente encaminha pra Bauru pro banco de leite que encaminha pra os pacientinhos da UTI na Natal a sala do aconchego ela fica no posto saúde central o nosso atendimento ele acontece no período das 7 da manhã às 13 horas de segunda à sexta-feira é por livre demanda não é agendamento nós começamos a atrapalhar essa mandamentação no ano de 2015 após o projeto de lei do vereador Paulo Vinícius Volberg que de incentivo semana municipal de incentivo ao leitamento materno e a gente gosta de retratar e tirar essas fotos porque essas fotos dão muito empoderamento a essas mulheres elas se sentem empoderadas e é muito gostoso e é muito gostoso A CIDADE NO BRASIL 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 Doando leite pela facilidade Que essa bomba vai trazer pra gente Em 15 minutos Eu consigo desvaziar as duas mamas De uma mãe Então vai ajudar bastante Eu agradeço Sem causar lesão e tudo mais Me mandaram essa pergunta ali Eu aproveitei a oportunidade Para esclarecer a população E dizer que vocês estão de parabéns Todos os envolvidos Porque realmente É um projeto muito bacana E leite materno É tudo de bom para as crianças Obrigado Elza Bom dia Eu sou a Elza Cardoso Nutricionista Já estou há 10 anos na prefeitura E há um ano e meio Mais ou menos Responsável pela sala de nutrição E a sala de nutrição Em conjunto com a Conchego A gente fez uma parceria E assim Estou aberta Se alguém precisar Alguma dúvida sobre nutrição Informação nutricional mesmo Bom Quero Agradecer A Camila A Elza Por estar vindo aqui Mostrando um pouquinho Do trabalho Que é feito hoje Em Agudos Eu me lembro do projeto Do Paulinho Um projeto muito importante Voltamos com muito Paulinho do Regis Verdade Um projeto importante Porque veja bem Vou falar dos Marinheiros De primeira viagem Tá Sempre nesse começo É um mundo novo Pra gente Então você não sabe Se está fazendo da forma certa Ou não Acredito que todos Que tem filho aqui Passou por isso Até no começo Quando Minha esposa Minha esposa Teve o filho E pra gente No começo O amamentamento Foi uma coisa assim Bastante complicada Porque a gente Tinha informação De um médico De fora É só 20 minutos Depois Para Depois de uma hora Você vai dar de novo São opiniões diferentes Assim Inclusive Até agradeço Doutor Roberto Que sempre deu Um apoio Para as crianças Para a população De agudos Que a gente Procurou Doutor Roberto A criança Estava muito magrinha Muito magrinha A gente não sabia O que estava acontecendo E seguimos ali A orientação Da forma Até a gente Estava pensando E dar o outro leite Falando Não, não, não Esse leite Que a criança Necessita Vai fazer dessa forma E às vezes É o desespero De muitos pais Que se encontram Nesse momento E graças a Deus Meu filho está amamentando Até hoje Um ano e quatro meses Nunca ficou doente Agradeço a Deus A gente vê que é uma criança Sabia, forte E uma das coisas Que a gente tem observado Estando no poder público Que a gente até Orienta também As mães Que nos procuram Às vezes no terceiro mês De gestação Ó, o médico Me receitou Esse leite aqui Porque eu vou começar A trabalhar daqui Três meses Falei, não Não faça isso Então é importante A gente ter um pouquinho De conhecimento também Para a gente estar podendo Passar para essas pessoas Que não existe Leite melhor Do que o materno A não ser se realmente A mãe Não tem condições De estar oferecendo De não ter leite Para dar para a criança Mas É importante É saúde E agradeço De vocês Dar assistência Para essas pessoas Que Às vezes São muitas mães Que querem amamentar Que sempre teve o prazer De amamentar o filho Mas Não teve leite E esse aí É um respaldo Que vocês dão Para Para essas mães Tá Que tanto Lutam com carinho Com amor Com todas as crianças Obrigado Camila Amantei os três Porque durante todo o período De amamentação Dar a minha contribuição E fico feliz Estão dedicado Aí começam as infecções Parece que assim A hora que para Com Do aleitamento materno Aí começam a vir As infecções Além Da Da qualidade Do leite materno A gente sabe Que o vínculo Com a mãe É É uma coisa assim Imprecedível Para os dois Tanto para a mãe Como para a criança Mas Um fato Que às vezes A gente acha Ah, só amamentar Mas o quanto Que a gente consegue Economizar Recursos naturais Com esse ato Parece que é brincadeira Mas Ali já começa Com números Que a gente conseguisse Aumentar A estimativa De mulheres Consegue amamentar A gente sabe Que algumas mulheres Às vezes por problemas Não conseguem amamentar Então Aí tem que ter Todo um trabalho Que vocês Eu sei que vocês realizam Para tentar Dar um suporte A essa mãe E poder levar Esse leite materno Ao filho dela Então Tirando os problemas Às vezes Mastites Problemas até Da falta Do aleitamento Que tem mulheres Que não conseguem Produzir O leite Mas Tendo suporte Eu estou vendo Que o trabalho Que vocês estão fazendo É com muito carinho E dedicação E eu espero Que cada dia mais Cresça esse trabalho E a abrangência Dela Nas mulheres Aqui de agudos Possa chegar a cada uma Muito obrigado Pelo trabalho Que vocês realizam Carlos Alves Eu gostaria De parabenizá-las Pelo trabalho Que desenvolvem E dizer Da Da grande importância Da amamentação Materna Apareceu agora A foto Até me emocionou Apareceu a foto Da minha neta Sendo amamentada Pela minha nora E dizer Da saúde Que a minha neta Tem Ela está com Dois anos e meio Ela Nossa Até falo com o Omar De vez em quando Eu vou dormir Meia noite Uma hora da manhã A saúde Isso vem Do aleitamento Materno Pode ter a certeza Porque O leite Em pó O leite da vaca Nós temos hoje Medicamentos Que são aplicados Nas vacas Que vem no leite Para as crianças Nós temos O leite industrializado Que não faz bem Para ninguém Então É o leite materno Que segura A saúde Dessas crianças Então Vocês estão De parabéns E pode contar Com esta casa Para o que precisar Muito obrigado Rosa Bom, primeiro Parabenizar De vocês terem vindo A Elza A Camila Todo o trabalho Que vocês estão fazendo É magnífico Sem palavras Só me fala uma coisa Camila ou a Elza Para responder Existe o acompanhamento Hoje Nos postos de saúde Com as gestantes Vocês Como que funciona Então existe As gestantes Que passam Nos postos de saúde E hoje Nós temos também O hospital No atendimento Como que é Esse entendimento Entre essas mães Elas procuram O aconchego Vocês entram Em contato Vocês tem uma ficha De gestantes No caso Todos os setores Todos os postos de saúde Do município Como que funciona Nós estamos Em desenvolvimento De um projeto Junto com a pediatra Para que seja feito Durante o pré-natal Essa consulta com o pediatra Assim como acontece Também nos planos Particulares Para que no final Da gestação Ela passe Com o pediatra Para tirar qualquer dúvida Relacionados Ao bebê Pós-nascimento E encaminhada Para a sala Será encaminhada Para a sala Para estar discutindo E abordando A questão da amamentação Então hoje Não está criado o fluxo Mas a gente está No projeto Para isso ser implementado Então hoje As mães que passam Pelo aconchego De amamentação Seriam as mães Que procuram Por dificuldade É, acontece Assim, a sala De amamentação Ela está aberta Tanto no período Do pré-natal Quanto no pós-parto Volta ao trabalho E desmame Ela está aberta Para isso Só não tem ainda O fluxo direcionando Mas ela está disponível A paciência Acabam sim Na gestante Procurando a sala Para obter informações Mas não que o fluxo A direcione a isso Esse que a gente quer formar Esse fluxo É fazer com que todas Passem Hoje não é assim Hoje ela vai Mas por Livre por conta da vontade Não faz parte Do fluxo do pré-natal Então não está tendo Ainda uma divulgação Ainda Para essa procura maior Elas têm conhecimento Mas é que acontece É muito comum A mulher A gestante Estar naquele momento Da gestação E a gente sempre diz Que é muito romântica A gestação É muito romântica Muito bela E ela se vê Bem informada Com o que ela adquire De informação Pela internet Pelas amigas Sente segura com isso Ela acha que é o suficiente Só que a gente sabe Que depois No pós-parto A prática A realidade é muito diferente Do que foi visto E é então Que elas vêm Nos procurar Mas antes Não muito Entendi Eu agradeço A vocês Até o Paulinho Vai falar também Parabéns também Não é Paulinho O seu trabalho Esse projeto Que você trouxe Para o município Que é muito importante E assim Vocês divulgando hoje Falando aqui Que eu não tinha noção De quantas pessoas Ouvem A sessão da câmara E muita gente Ouve Muitas pessoas Me perguntam Sobre o trabalho De vocês Então eu acredito Que agora O pessoal ouvindo vocês Vão estar te procurando mais Então parabéns Que Deus abençoe muito vocês Viu Elza Obrigada Para a Camila Paulinho Eu quero Vim cumprimentar A Elza A Camila E parabenizar Todas Não só vocês Mas todas aquelas pessoas Que trabalham com vocês No Poço Central Que para mim A gente vai Ela sempre bem recebido No Poço Central Em todas as alas Eu falo E esse projeto Quando eu tive A oportunidade De colocar em votação O projeto Que era a semana Da amamentação E depois Consequente Foi esse projeto Do Regis Ex-vereador dessa casa Que foi a sala De aconchego Então é tudo Uma história Camila Que daí você entra Eu falo que a Camila Entra assim como Uma cereja do bolo O Aura era Secretário da saúde Na época E logo viu Com bons olhos O projeto Do então Vereador Regis E também Nós já tínhamos Caminhando O projeto Que eu fiz Essa semana Da amamentação Depois disso Vi que a cidade Tomou um novo rumo Para que As mamães E principalmente Os bebês Tivessem um cuidado Um carinho especial De o que vocês fazem Eu tenho minha primeira filha Com um ano e oito meses E na época A Natália precisou De um apoio De vocês E vocês foram Até em casa Que eu me lembre Para que Ela conseguisse Amamentar Conseguisse Dar o leite A minha filha Alice E Eu vejo isso daí Com uma importância Muito grande A gente Sabe que Você fez um dado De treze mulheres Que Fizeram a coleta De leite Hoje nós Estamos caminhando Para comprar uma bomba Para que Esse leite Ou mães Incentivem mais Para que Tenha mais leite No reservatório Que é em Bauru Mas com certeza Distribui Para toda a região Então é Que esse Eu estou concluindo Presidente Que esse projeto Ele Com Administrações Que vão passar Por aí Que olhem Sempre com bons olhos E que Tenham Pessoas Capacidadas Como você Como a Elza E como todas As pessoas São capacitadas Nos postos de saúde Para que Façam Esse trabalho Importantíssimo Para a cidade Parabéns Mais uma vez Que Deus continue Abençoando o caminho De vocês lá E que Nossa cidade Nessa parte Continue Fluindo Parabéns Camila Parabéns a todos Obrigado Tata Eu como mulher Não poderia Deixar de vir aqui E parabenizar vocês Pelo esse trabalho E o Auro Na época Como secretário Que você falou Trouxe esse projeto Maravilhoso Porque a Gudo Estava precisando Eu queria saber Assim Tem muita menina Novas Que são mães Hoje Muitas Nem você falou Treze Vocês conseguiram Uma meta Maravilhosa Só para explicar um pouquinho Vereadora Treze foram números De mães Que doaram É que eu não acabei Eu não acabei ainda É que eu não acabei De falar Vocês falaram Que treze Vocês conseguiram Que fizesse Essa colaboração Né De estar doando Leite materno E essas meninas Novas Vocês tem contato Com elas Porque eu moro Num bairro Que eu vejo Diariamente Meninas Muitas mães Muitas mães Elas não querem Saber de dar mamar Elas querem O leite Procura gente Muito que o Neodricão Falou Cartinha do leite Elas querem Dar o leite Elas não querem Dar mamar Eu vejo Eu acompanho Muito isso E só uma pergunta Que eu queria saber Em relação Qual o contato Que vocês tem Com essas meninas Na minha opinião Eu acho assim Eu não sei Qual é o projeto De vocês Dentro do hospital De agudos Na hora que nascer Essa criança Será que não seria Importante Que a hora que nascer Ter alguém Da equipe De vocês ali Para ela sair Do hospital Orientado Do hospital Porque depois É duro O contato Porque vai Cada um Para o seu bairro Para a sua casa Como ter contato Com essas meninas E as pessoas Mais idosas Elas já tem Mais uma conscientização Em relação a isso Mas eu me preocupo Com essas meninas novas Que a geração De hoje 14 13 anos 15 anos São mães Então são essas Minhas perguntas Vereadora Desculpa Por não ter Informado Como eu disse No início A aumentação É um assunto Muito extenso Então a gente Para a ocasião Em consideração Ao local Onde nós estamos A gente priorizou Trazer alguns dados Que normalmente Não é divulgado Mas enquanto Mas enquanto passava O vídeo Eu falei Da questão Do hospital Como que funciona A sala Do aconchego A sala Do aconchego Ela faz Atendimento Dentro Da sala Em loco A paciente Chega Ele é atendida E nós temos Visitas diárias Ao hospital Então todas Todas as mulheres Proéperas Que tem O seu bebê Neste hospital Aqui de Agudos É atendida Por nós São orientadas Era isso que eu queria saber Então elas são orientadas No hospital E elas são orientadas No consultório Com o pediatra E elas são orientadas Na sala de vacina Hoje a sala de vacina Do central É a única sala De vacina Que faz A vacina BCG Que é aquela Necessária Para ser feita Nas primeiras semanas De vida No hospital Seria no mesmo dia Mas o nosso hospital Não faz Então faz Na sala Do posto E lá também Orientada a descer Então assim A gente consegue Hoje Atender 85% De todas As mulheres Que tem Filhos aqui Em Agudos É um número bom 85% A gente consegue Atender Não consegue mais Porque tem As que tem No final de semana A gente não consegue Estar no final De semana Mas a gente tem Contato por telefone Para saber Como que foi Se está tudo bem Agora em relação A não adesão A não aumentação Dessas jovens A sala Como o nome diz É uma sala de apoio A gente está lá Para apoiar a mulher E a gente apoia ela Nas suas decisões A gente incentiva Estimula Trabalha a amamentação Mas por vezes A gente se depara Com a mulher Mas eu não quero amamentar E se ela fala Para nós Que ela não quer amamentar A gente respeita Só que também Nós não temos Como suprir Porque o Ministério Da Saúde Ele dá suporte Em termos de leite Para crianças Maiores de seis meses Menores de seis meses É leite materno Então não é Uma obrigação Da prefeitura Está fornecendo Esse leite Então a gente deixa bem claro Você não quer amamentar Só que infelizmente Não é Agudos Não é Bauru Não é São Paulo Não existe Isso O que a prefeitura Fornece de leite Para menores de seis meses É quando há patologia Quando há patologia O problema Alérgico Dá o leite Lactose Que impeça A mãe de amamentar Seja problema nela Ou no bebê Aí sim Porque é uma questão De saúde E a gente tem como intervir Fora isso A questão de opção A gente não tem como intervir Tá bom Muito obrigada Só queria Cumprimentar A Iozinha A Camila Também a Patrícia Que também é nutricionista Queria saudá-las E parabenizar Pelo trabalho Espetacular Que vocês fazem lá Saudar o doutor Roberto Doutora Lidiane Doutora Eli Também Que foram pessoas Que nos Que nos ajudaram muito Nessa Nessa Montagem Dessa sala Mas eu queria Já disse Várias vezes Mas queria dizer De público Saiu porque vocês Tomaram a frente Tá E Apenas Eu Apenas como secretário Dei autonomia Pra que vocês Pra que vocês Realizassem Eu tava descendo a escada Camila subindo né Quem tem competência Tem né Camila Vê lá Faz acontecer Não é verdade E nós não tivemos Nem despesa Que até as doações Dos utensílios Que seriam Importantes Pra sala funcionar Vocês conseguiram Com doações Então Eu só venho aqui Pra trazer esse testemunho Desejo a minha felicidade De saber Que no nosso Na nossa Nossa equipe da saúde Temos pessoas Gabaritadas Que precisam apenas De autonomia Pra trabalhar Amarilha Uma mulher sensível Que é Inteligente Que é Eu disse pra ela Nós temos material humano Na saúde de alguns Que é espetacular Se você subir a usar Nós vamos Ter muitos frutos Disse a ela Que o dia que eu a conheci O dia que ela Assumiu a secretaria Ela tem Eu sei que ela tem Aproveitado as pessoas De forma De forma Que o trabalho Se desenvolva Tá bom Então Deixar aqui o testemunho Que vocês É que fizeram Acontecer isso E a importância Que é o leite materno Vocês já falaram tudo Tecnicamente Sabe mais que nós Todos juntos E me lembro Uma vez Vamos citar Em 30 segundos A mulher do picolé Também né picolé Ana Ela trabalha No banco de leite Em Bauru Parece E nesse dia Um dia Eu tava numa festa Com picolé Tava numa festa De casamento Lá no meu buffet E a minha filha Tava chorando Que queria Terminar por exemplo Só 10 segundos A minha filha Tava chorando Que não conseguia Amamentar E a amamentação Tem que ser um prazer E era Cada vez que ia dar Mamar pra minha filha Pra minha neta Ela chorava E a Ana falou assim Não Olha eu vou lá ensinar Ela Vou lá ensinar Passou a ser Aquele dia Prazeroso Pra ela Eu sei que É isso que vocês Estão fazendo Orientando as mães Essas fotos aí Me sensibilizou Porque Eu lembrei Quando minha neta Nascendo Então E os meus filhos Foi a mesma coisa Minha mulher também Sofreu muito Que sempre fazia Machucava O bico Do seio E assim vai Mas eu queria Enaltecer o trabalho De vocês Dizer que A prefeitura Deve dar autonomia A câmara vai sempre Sempre Precisar Estamos aqui Pra ajudar Porque É necessário E sobretudo A prevenção A prevenção Das doenças Que poderão ter Na ausência Do leite materno Eu vi aí Esse número Que você deu 68 pessoas 68 Por cento A menos 68 vezes Menos Não é por cento Vezes Menos Incidência de doenças Nas crianças Cujas mães As amamentam Então eu queria Saudá-las E dizer que Estou satisfeitíssimo Pela vinda de vocês aqui Que Deus as abençoe E continue Fazendo esse trabalho De amor e carinho Que a população Merece e precisa Obrigado Rosa Só rapidamente O Auro bem lembrou Sobre a nutricionista Nós temos hoje No município duas Que é a Elzinha E a Patrícia E o quão grande É o trabalho delas Eu gostaria que o Executivo olhasse De uma forma Especial Para essas duas mulheres Estou falando Da nutricionista Patrícia E a Elzinha E o trabalho grande Que ela faz no município E o atendimento Que vocês fazem Você tem números Quantos vocês atendem Hoje no município Elzinha Fala no microfone De cabeça não Mas assim Todo mês O Fábio Que é coordenador Ele tem Esse valor Ele tem Eu não tenho Eu não sei de falar Rosa Mas assim Eu não vou fugir do assunto Da Camila Eu sei Eu sei quanto Camila Também é dedicado Ao trabalho Como o Auro falou Ela fez acontecer Vocês estão fazendo acontecer E vão dar continuidade A gente tem certeza disso Mas eu falo aqui Em nome da Patrícia E da Elzinha Para que olhe com carinho Para vocês também Que eu sei o grande trabalho Que vocês fazem A visita nas casas Que vocês fazem Que Deus abençoe E honre cada dia A vocês Obrigada Obrigado Eu quero agradecer A Elza A nutricionista A Elza Quero agradecer Também a Camila A avó Elza Que eu vi aí Sua neta Cada dia mais linda E agradecer Mesmo de coração E dizer que o espaço Está aberto sempre Quando vocês quiserem voltar Parabenizo a Rosa Que fez o pedido E dizer que a Câmara Apoia e está as ordens O trabalho seu é maravilhoso Muito obrigado Pela presença aqui Obrigada a vocês Pela oportunidade Obrigada 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 Agora Dando início A tribuna Nesse momento Convido a primeira Vereadora Oradora inscrita Ana Caputi Bom dia Bom dia a todos Bom dia Presidente Nobres pares Ao público presente A todos que nos acompanham Pelas redes sociais Rádio 87 TV Prevê A TV Câmara TV Nós temos Tido A oportunidade De acompanhar Todas as tribunas Dessa casa As terças-feiras Às 20 horas Aos amigos de Domélia Da nossa área Rural Aos funcionários públicos Aos policiais civis Militares A todos que estão aqui Presentes na plenária Quero agradecer Primeiramente A Deus Pela vida E pela oportunidade De estar aqui Mais uma vez Presidente Semana passada Me senti No dever Na hora passada Eu vi Algumas injustiças Sendo cometidas Aqui E todos Isso não é verdade A compra de baterias Ela foi feita Pelo responsável De compra Do setor de compras Da prefeitura No período No período em que ele Estava lá Foi feita A compra Por uma distribuidora De baterias A compra Ela respeitou A lei de licitação 8.666-93 Não excedendo O limite máximo De 8 mil reais Até no momento Daquela época Portanto Foi uma forma Legal Na compra Não houve Superfaturamento As baterias Que foram compradas Por 596 reais Não foram pagas Até hoje Estão sendo compradas Hoje Por 712 reais Como comprova Eu até trouxe Aqui Presidente A cópia Que eu tirei Essas informações Do portal Transparência E quem quiser Está aqui Portal Transparência Que eu Fui buscar Essas informações Certo? Então Está disponível Para qualquer um Que quiser Buscar Essas baterias Elas Foram compradas Por 712 reais Dricão Esse ano E Então Naquele momento Buscando O melhor preço O setor O setor De compras Que era Responsável Comprou E A loja De baterias Do meu filho O Dricão Foi Ela foi fundada Há mais ou menos 10 anos Pelo cunhado Do Jaime Que inclusive Ele ficou doente Foi acometido De um câncer Perdeu a vida Faleceu Há pouco tempo E Armando Jaime Que ficou viúva Que era proprietária Juntamente com ele Porque os meus 3 filhos Trabalharam nessa loja Ela achou Por bem vender a loja Por ser um trabalho Mais masculino E vendeu a loja Para o meu filho Agora Nesses 10 anos A loja Nunca vendeu Para a prefeitura A loja Sempre sobreviveu Rosa De todas as Do comércio Da cidade Ela nunca precisou Da prefeitura A atividade Da loja Foi prejudicada Por causa De declarações Infundadas Levianas E irresponsáveis Que foram feitas Aqui nessa tribuna Que ganhou proporções Gigantescas Presidente Na rede social Nos jornais E pasmem Inclusive No facebook Oficial da câmara Que publicou Que há indícios De envolvimento Do atual prefeito Jaime Caput Do atual vice-prefeito Jaime Caput No suposto esquema Para desviar dinheiro público Dos cofres do município E que o vice-prefeito Não possui o zelo necessário Para lidar De forma correta Com os recursos financeiros De agudos É inaceitável É inaceitável Povo agudense Que ainda hoje Aconteça esse tipo de coisa Pois o maior patrimônio De um homem público É o seu nome É a sua moral E isso não foi levado em conta O que o vice-prefeito Fez pela nossa cidade O que o vice-prefeito Fez por agudos Além de dar suporte técnico Na manutenção dos veículos Trazendo economia Ele ganhou uma máquina Escavadeira Para a prefeitura No ano passado Do departamento De água e energia Do DAE Ficaram 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 prestando atenção Ou de repente Querendo acreditar Em falácias Irresponsáveis De pessoas Que agora Vão ter As consequências E arcar com elas Na justiça Porque então O crime Que o vice-prefeito Comete É ter um filho Que possui Uma loja de bateria Então eu vou dar Um alerto Aos comerciantes Da nossa cidade Cuidado Porque vocês também Podem ser caluniados Por ter um comércio Na cidade Pois não, Dricão Ana Eu gostaria De fazer a parte Porque foi o que eu disse Na semana passada Que a coisa mais dura Que tem É ser Julgado Indevidamente Agora Se a pessoa deve A pessoa Vereador Ou qualquer município Tem mais que Denunciar na justiça Denunciar na câmara Quando deve Quando a gente Trouxe alguma coisa aqui É em cima De documentação Eu fico triste De saber Dessas manobras Que existem Em política Para tentar Acabar com a reputação Das pessoas Você disse muito bem Quer dizer Então os empresários Que prestou serviço No município Em Agudos Por prestar serviço Em Agudos Na administração pública De qualquer cidade Ele é corrupto Ele não presta Eu vou citar um caso De uma pessoa Um caso Do Dricão A cidade inteirinha Sabe Inteirinha O Dricão sempre trabalhou Com grama Prantou grama Se tiver que arrancar Grama na enxada Eu arrancava Carregar caminhão Eu arrancava Já fui uma pessoa humilde E vou continuar sendo humilde Na época Quando não um vereador Quando não um vereador E todos os vereadores sabem Que assim que Eu ganhei a eleição Primeira coisa que eu fiz Até Fico com dó Do meu antigo sócio Certo? Do Zé Gato Que pela idade Às vezes acabou ficando na mão Porque não é fácil Estar nas estradas Na rodovia Andando 400 500 km por dia Certo? E quando a gente Vinha prestar serviço Na cidade Pode pegar No portal de transparência Nunca ultrapassamos A lei 8.666 Barra 93 Foram tudo dentro Senão já teriam Me denunciado Quando houve-se Uma dúvida Que o Dricão Entrou A ser vereador E na época Eu fiz uma crítica A uma instituição De uma situação Que aconteceu Uma pessoa Falava Vou denunciar o Dricão Porque ele prestava serviço Agora eu é vereador Foi para a justiça E a justiça Foi a primeira Que me inocentou Porque não tinha Notas minhas Na prefeitura Em relação ao meu pai também O que que fizeram? O trabalhador A cidade inteira Sabe que é trabalhador Certo? E falaram Recentemente Que é nepotismo No primeiro dia De mandato meu Eu falei para o Herbert Manda ele embora De jeito nenhum Não é nepotismo Quando ele estava lá Há 30 anos Há 30 anos Você nem pensava Nesse vereador Então essas manobras Eu já falei para o Jaime Quem tem caráter E falei para ele Se você tiver alguma coisa Você vai se complicar Não falei Ana? Sim Mas pelo que eu estou vendo Não vi documentação É palavra por palavra Infelizmente na política Fica esse montão de coisa Joga alguma coisa aqui Outra ali Mas Foi o que eu falo sempre Se tem inimigo Tem que saber respeitar Até os próprios inimigos Tem que ter respeito E não colocar Coisas que não existem Jamais Nunca ninguém vai ver Aqui nessa câmara E na cidade O Dricão está inventando Tal coisa Porque eu sou homem de palavra Prefiro perder Muito, muito, muito Mas manter a palavra A coerência De trabalhar em cima da verdade Fala para o Jaime Não esquentar a cabeça Tá? Não esquentar a cabeça Porque O tempo É o melhor remédio Tá? Infelizmente Demora É sofrido para a família Todos os familiares Ficam chateados Mas eu estou mais Do que carimbado Com isso Porque O que me ofende Se eu ofender Puxa vida Acho que eu estava errado Isso ofende Mas quando a gente Está de consciência Tranquila Nossa consciência É com Deus A população Ela acaba enxergando A situação Realmente qual é Se é verdade Ou é mentira Tá bom Ana? Obrigada Dricão É só para deixar Bem claro Para a população Saber que nunca Houve venda De bateria Para a prefeitura Bom E Vou mudar de assunto Queria Queria Vossa excelência Que É Houve Nessa câmara Uma Uma colocação Nesse sentido Eu também Estava presente Na sessão Quando Um dos depoentes Disseram Sobre isso E eu não vejo Nada de mais Que nós apuremos Tá Se a condição é essa Para fazer valer O processo Que nós apuremos Eu não vejo Nada de mais Tá Eu também já passei Por um processo desse Aliás Estou passando E eu não me preocupo Com nada Sabe por quê? Porque Nada que você obter Depois da justiça É uma Uma Um salvo conduto Um salvo conduto Eu falei assim Eu quero que apure agora Eu quero que apure Um salvo conduto E ações De improbidade Administrativa Tem na sua natureza Já De cara Deixa os bens Que a pessoa tem Para garantir Depois Se houver devolução O horário Do que Daquilo que foi vendido Até Sobre os bens Vieram Eu não estou nem Um pouco preocupado Sabe por quê? Porque A gente tem que saber Que toda a nossa Prosperidade Se nós tivermos Vem de Deus Não vem de coisa Suja Não vem de coisa Roubada Do povo Dinheiro da saúde Dinheiro da educação Dinheiro das Das pessoas Que Precisa Dos serviços públicos Tenha como ser tão tranquila Eu também tive Numa loja Que tem 50 anos Que pertencia Ao avô Do meu gê Eu também tive Essa Essa Colocação infeliz Por quê? Porque ao invés De provarem Que são inocentes Eles querem Condenar Aqueles que estão Para fiscalizar Inverte seus papéis Sabe? Então eu queria dizer A vossa excelência Que caso Eles queiram Entrar com o processo Eu vou votar Favorável sim Para que não sirva De justificativa Para melar Tudo o que foi feito Para que não sirva De justificativa Para melar Todos os cinco meses De investigação Que foi feito Tá? Eu Votei Por favor do relatório Termino já por exemplo Votei favorável ao relatório Mas com uma Com uma Ressalva Eu não admito Que chamem de criminosos As pessoas que venderam Para a prefeitura Tá? Não admito Que chamem de criminosos Quem vendeu para a prefeitura Essa Ressalva Faz questão De colocar Tá? Se houve negligência Falta de cor Uma coisa Agora As pessoas que venderam Eu não os chamo Não os chamo de criminosos Tá? Porque eu sei O quanto dói Eu sei o quanto dói A calúnia A difamação E a bordoada Que dão as pessoas Como deram em mim Tentar me Tentar me atingir Mas eu tenho O couro grosso Tá? Eu tenho o couro grosso E tenho história Para contar em agudos Porque Porque eu não vou Na igreja domingo Para roubar Segunda-feira Eu não faço isso Nunca fiz Eu tenho dois filhos E uma neta Para ensinar Para eles o caminho do bem Da honestidade Da decência Então Ana Não se preocupe Se cair aqui uma processão Antes de vamos votar Favor Até eu oriento a você Votar favor também Quem não tem o que esconder Vamos apurar Para não servir de De Para não servir de Pretexto Pretexto Para não votarmos E não terminarmos Essa processão Obrigado Obrigada Acabei estendendo o assunto Como veio esse assunto Se vir para essa casa Eu também vou votar Para apurar Porque é o nosso papel O que eu disse Se for trazer tudo que chega Por mensagem Todo dia Pelo amor de Deus Todo dia tem uma CP aqui Então a gente tem que apurar Antes De trazer um assunto Tão sério Porque foi o Coro disse Um assunto Às vezes acaba Com a imagem de uma pessoa De uma pessoa Que está prestando serviço Trabalhando Que ela não tem culpa Tá A troca assim De conversa política Tá O que mais tem O que mais tem Nos bastidores É conversa política Infelizmente Tá certo Pois não Carlos Vereadora Eu quero dizer Que Deve-se Denunciar Fazer a denúncia E vamos apurar Para ver A veracidade Dos fatos E Eu Sou favorável Que abra Uma ceia Para que Apure A verdade Porque não pode Jogar o nome Na lama Dessa forma Que está sendo feito Obrigado Agradeço Sim Boa Ana Permite uma parte Dentro do assunto Eu Semana passada Como todos sabem Aqui Tive um Problema de saúde Acontece Cheguei Fiquei até muito mal Mas Liguei pro presidente Na hora Falei Presidente Não consigo ficar Depois Depois eu acompanhei Alguns discursos Em mídia social E tudo Que a gente Acompanhou Que a gente Viu Que a gente Teve De De discurso De pessoas Que falaram Aqui na câmara Por exemplo O discurso Do Cucão Também de outros vereadores Que depois Foram a parte Do Cucão E falaram Sobre o assunto Que O vice-prefeito Vendeu Baterias A prefeitura Antes da gente Vir até aqui Fazer uma denúncia Eu acho que é importante Sim Que seja Investigado Porque Isso já foi Trazido até pelo vereador Se o vereador Falou isso Então isso já é Uma denúncia Já é um fato Acho que Nós não temos Nem que Esperar Alguém chegar Com uma denúncia Aqui Não Nós temos Que investigar Já Porque isso Já foi uma denúncia Já foi denunciada Ou a Gudos Inteiro não sabe O discurso Que foi feito Na semana passada Ou a câmara Não transmite Sessão Então Eu sou a favor Que já Durante a sessão Dê andamento Que faça o requerimento E peça Investigação Sim Porque Se realmente Não houve isso Ou se houve Com certeza Os culpados Irão pagar Correto Acho que nós não podemos Ter dois pesos E duas medidas Não O mesmo peso E a mesma medida Para cada um Se houve Agora se não houve A câmara Tem que investigar E ir até o final Agora O que nós temos Que deixar bem claro A população agudência Eu quero que cada agudência Escuta o que eu vou falar Nesse microfone Aqui agora Que Cada caso É um caso Nós estamos prestes Aí a Ter uma votação De uma processante Que já foi entregue O relatório Ao presente Da casa Que é o que Pede a cassação Do prefeito Altair E se entrar Uma ceia Ou uma processante Pedindo A cassação Do vice-prefeito Aí já é Outro caso Que vai ter que ter Seguir o seu rito Então Tudo nisso Tem um rito Não é assim A gente vai incluir Num pacote Os dois E vamos mandar os dois A ser cassado Até porque Já estou concluindo Seu presidente Até porque A gente Seria muito injusto Colocar no mesmo Processo Sendo que não pode Então tem tudo A lei A lei é bem clara O artigo 201 Barra 67 Decreto 201 Barra 67 É claro Semana passada Eu não estava aqui Então eu quero Que a população agudense Se atente A isso Se atente Que Cada caso É um caso E nós estamos aqui Para investigar Eu acho que não tem Vereador aqui E não pode ter Que vai virar as costas Se tiver algo de errado Então deixe bem clara A população agudense Uma das falas Do vereador Cucão É que novas eleições Olha Do jeito que está indo A cidade Poderia ser a solução Poderia ser Mas primeiro Nós temos que comprovar Um fato Temos que comprovar Se realmente isso houve Se realmente houve Alguma coisa de errado Com o vice-prefeito também E eu não estou aqui Para afagar E nem passar a mão Na cabeça Nem de um E nem de outro Pelo menos Da minha parte Eu agradeço a parte E eu concordo Com vossa excelência Mesmo porque O que eu estou dizendo É E garantindo É que não houve venda De bateria Da loja do meu filho Estou aqui Com o portal Transparência Onde foram feitas As compras Estou aqui garantindo Que inclusive Essas compras Ainda não foram Nem pagas E este ano Já o preço Que estão comprando As baterias São muito Maiores Então dizer Então dizer que nós Estamos aqui Querendo esconder Alguma coisa Ou querendo impedir Alguma coisa Oi Foram feitas Através Do setor De compras E a compra Foi feita Numa Uma distribuidora Em Bauru Segundo o portal Transparência Que ainda Não foi pago Então Realmente É importante Fazermos A fiscalização Estarmos em cima E o que eu estou Dizendo Realmente É o que aconteceu Estou aqui Para dizer E trazer Aquilo que é Necessário Para que a população Saiba Realmente A verdade Então Falar A respeito Da bateria Para mim Esse assunto Já está Encerrado Porque não foi Feito Nenhuma venda Agora Foi dito Também Que o vice-prefeito Mentiu Quando ele afirmou No seu depoimento Na Na Sei Que Ele não Conhecia O filho Do seu Amadeu O Buiu Como filho Do seu Amadeu Conhecia O eletricista Buiu Mas não Sabia Que ele era Filho Do seu Amadeu Foram Colocadas Palavras Aqui Nesta Nesta Tribuna Que foram Palavras Pesadas Dizendo Que o vice-prefeito Mentiu Que ele não Sabia E que ele Estava mentindo Que ele Negligenciou Em relação As informações Que ele Deu Na Sei Mas Vejam Bem No depoimento Do seu Amadeu E eu vou Dizer o dia Porque eu Estive aqui Em todas As seis Em todas As oitivas Da CP E da CEI De todas Desde o ano Passado No depoimento Do seu Amadeu Do dia Que ele Esteve aqui No dia Nove De maio De 2018 As 14 As 14 13 Da tarde O Vereador Omar Era membro E ele Perguntou Para o seu Amadeu Se o vice-prefeito Sabia que Reginaldo Finati Era filho Do depoente O seu Amadeu O mesmo Afirmou Que não Que após Tomar conhecimento Pediu Para ele Deixar De assinar Os pedidos Os serviços Também O presidente Perguntou Ao depoente Se o prefeito Sabia Que as notas Constavam Serviços E peças Numa nota só E o prefeito Estava O seu Amadeu Dizendo O prefeito Estava ciente De que Estava embutido Nas notas Os valores Da mão de obra E das peças Ele afirmou Que o prefeito Estava ciente E assinava ciente De que as notas Estavam constando Peças E mão de obra Numa nota só Pois bem Estou lendo Para vocês Porque eu não vou Eu não vou Colocar A mídia Como disse Para o presidente Jamais Quero colocá-lo Numa situação Que seja Inconstitucional Para que não Haja problema Mas eu estava Aqui E o próprio Vereador Cucão Nesse mesmo dia Diz para o seu Amadeu Que não sabia Que o Buiu Era filho dele Então Como podemos Julgar alguém Dizer que a pessoa Está mentindo Se ela não conhecia Agora eu pergunto Para vocês Vocês conheciam Sabiam Que o Buiu Era filho do seu Amadeu Eu não sabia Você não conhece Rosa Você conhece Paulinho Vocês sabiam Que o Buiu Era filho do seu Amadeu Eu não sabia Então como a gente Pode julgar E afirmar Que alguém Conhecia Olha O próprio Senhor Amadeu Declarou Na sua Oitiva Que o vice-prefeito Não sabia E não Não sabia Que o seu filho Era o Buiu Então Ele foi chamado De mentiroso Negligente Injustamente Então Eu pergunto Por que tentar Desconstruir A imagem Do vice-prefeito As vésperas De uma sessão Onde os crimes Que a SEI Descobriu Irão ser julgados O que há Por trás disso Será que é Para tirar o foco Do prefeito Então Eu gostaria De falar Da questão Do meu impedimento Presidente Eu vou encerrar Rapidinho Eu não estou Impedida Diante do decreto Lei 201 Barra 67 Não precisam Ficar preocupados Como tem muitas Pessoas preocupadas A Ana não pode votar Posso A lei me autoriza Tem até Uma jurisprudência Me autorizando isso Então Eu gostaria Somente De deixar bem claro Que eu não estou Impedida De votar Então O que eu acho Que o prefeito Deveria ter feito Ele deveria ter Cancelado os pagamentos Ter aberto Uma sindicância Um processo Administrativo Presidente Para apurar Todas estas coisas Suspender os contratos Que haviam Então Ele deveria ter Baixado um decreto Portaria Feito uma norma Para que As pessoas Os seus secretários Seus parentes Agentes políticos Estou concluindo Vereadora Então Ao contrário Disso Ele continuou A cometer Os mesmos crimes Irregularidades O eletricista Boyu Ele continua Prestando serviços A sua Irmã Tem uma Empresa E a sua Esposa É gerente Da empresa Que ele presta Serviço Então Continua Prestando serviços Para a prefeitura Esse crime Que já Desde março No início Da CEI Foi averiguado Ainda Continua sendo cometido O prefeito Não respeita Esta casa Ele está sendo Infelizmente Responsável Eu quero desejar A todos Uma boa Semana E que nós Possamos Ter realmente Uma semana Abençoada Obrigada Presidente Obrigado Vereadora Ana Próxima Vereadora Oradora Vereadora Rosa Maria Bom dia A todos A todos Que estão nos Ouvindo Pela rádio Pelo Facebook Pessoal Aqui da Plateia Vocês De casa Bom dia Quero aqui Mandar um abraço Para o seu Mário Do PT A dona Cida Que mora Ali no Jardim Europa Quero mandar Um abraço Também Ao seu Silvério Da rádio 87 Aqui na nossa Cidade A qual presta Um serviço De qualidade E todos Assistem Porque eu não Tinha Assim Então como eu Comentei com a Elza Aqui com a Camila Quantas pessoas Ouvem A rádio Na nossa Cidade Quantas pessoas Acompanham E quanta Responsabilidade Nossa De falar Alguma besteira Aqui E esse pessoal Está nos Ouvindo Então um abraço Ao seu Silvério Quero mandar Um abraço Também ao pessoal Do Correio Regional Jornal Guarani Também Quero mandar um abraço A vocês A Neuzinha Que vem sempre Aqui E faz aquele papel Dela De estar aqui Gravando as sessões A Câmara Dos acontecimentos Na nossa cidade Ao Negreira Que está aqui Também Acompanhando Isso é muito Importante É o que faz Com que leve O que acontece Na Câmara Municipal Para o cidadão de Agosto Quero Aqui Parabenizar Uma pessoa Tão querida Como eu considero Como se fosse Minha filha A Bruninha Até se eu Me emocionar Aqui Peço desculpas Porque a gente Acompanhou Essa menina E ela Passou no vestibular De medicina Quero Não tive tempo De abraçá-la De De expressar A minha alegria O tanto Que ela queria Passar nesse vestibular De medicina Ela conseguiu Mandar um abraço Para a Kika Para o Maurício Para a Dona Nadir Para o seu Anselmo Parabéns Que Deus Ilumine a Bruna Você quis tanto Bruna E Deus Te deu essa honra Você hoje Vai Já começou Os estudos Que Deus Trilhe seus caminhos Mas quero te dar Um abraço Pessoalmente E aquele jaleco Que eu trouxe Aqui Bruna Que muitos falaram Mas o que é um jaleco Jaleco São aqueles Da medicina Que usam Os médicos São os enfermeiros São aquelas pessoas Da classe M Que tanto reivindicam Aqui o seu salário São as pessoas Que vestem Esse jaleco Que quero te dar De presente Bruna Esse jaleco Esse jaleco Vai ser seu Com muita honra Nós vamos ter mais Uma gudense médica Em nossa cidade Estou muito feliz Bruna Por vocês Também quero Aproveitar Os agradecimentos Em nome Do Raul Vitor Que é aluno Do SESI Em nome Do Raul Quero parabenizar Toda a equipe Do SESI Que estiveram Participando De um trabalho De robótica Até quero Batata Pedir a sua autorização De estar indo Com a TV Câmara No SESI Pedindo autorização Para a Rose Para estar conversando Com esses jovens Eu poderia estar mostrando Eles aqui na Câmara Eles tiveram Fizeram um trabalho Maravilhoso E provavelmente Estarão viajando Para a Tailândia Levando o trabalho De robótica Então quero Parabenizar E já pedi autorização Presidente De estar levando A TV Câmara Para estar conversando Com esses jovens Lá na Na escola do SESI Bom Eu sei que Ninguém quer ficar Ouvindo aqui Parabenização Eu sei que Muitas pessoas Poxa, né Vai falar Não quero parabenizar Agradecer Essas pessoas Que são agudentes E faz parte Das nossas vidas Aqui E é importante Lembrar De cada um deles Eu quero Explicar a todos Como nós tivemos Uma semana E muita Muita gente Nos procurando Para algumas informações Quero explicar a todos Os vereadores Que Para os nossos patrões Nós temos aí Aproximadamente 40 mil patrões Alguns estão aqui São os nossos patrões E dizer que os nossos patrões Não estão contentes Não estão satisfeitos Com o trabalho Que está sendo feito Nosso município E esses patrões Estão muito bravos E nos procuram Todos os dias Eu vou sair daqui E vai ter um patrão Meu falando comigo Ali no WhatsApp Que não está contente Que não está feliz Então os nossos patrões Ana Vereadores Estão praticamente Insatisfeitos Com os trabalhos Que estão sendo feitos Aqui na nossa cidade Houve uma discussão Muito Muito grande E Muito acalorada Semana passada Sobre Uma nova eleição Como já foi falado aqui Mas eu vou voltar Novamente E falar do assunto Porque é importante As pessoas nos procuraram Queriam explicações E a gente tem que explicar De uma forma simples Para que a população Possa entender Embora o Paulinho Fez uma boa explicação Eu vou falar novamente Para quem entre Na mente do cidadão Para que vocês possam Nos acompanhar E nos cobrar Que é o mais importante Mas quero explicar Que existe assim Existe um rito Nessa processante Que nós estamos Por aí Acho que mais ou menos Uns 10 dias Vai estar vindo a plenário Para podermos Votar essa processante E não está incluído Aqui nessa processante O vice-prefeito Não está incluído Na processante O vice-prefeito Agora se tiver Alguma denúncia Como foi falado Entrar a denúncia Aqui é o mesmo Requerimento Como o Paulinho Nós vamos votar O requerimento E sim investigar Fazer uma investigação Do vice-prefeito Que é o mais importante Aqui nós somos 13 vereadores Com opiniões diferentes Mas que todas As opiniões aqui Têm que ser respeitadas Cada um tem Uma opinião diferente Mas nós temos Que respeitar Cada um aqui É o que vem acontecendo Nós temos Que respeitar Cada opinião E temos o dever E a obrigação De cumprir a lei Que é o nosso papel Aqui O que não pode É nós Vereadores Dessa casa Assumirmos o papel Do executivo Muito menos A culpa Do fracasso Dessa administração Somos fiscalizadores E legisladores E mais nada Nós não podemos Aqui Querer ser secretário Da saúde Não podemos aqui Ser secretário De obras Aqui nós não somos O prefeito Nós somos vereadores E o desânimo Do cidadão Que é O nosso patrão Que é aquele Que manda na gente Que é aquele Que cobra da gente Que é o nosso patrão Que eu estou falando aqui E aquele patrão Que vem e fala comigo Cara a cara Olho a olho Porque tem coragem E aquele que não tem coragem Fica xingando Em redes sociais Mas não coloca nome Né? Mas só xinga Mas não coloca nome Mas o patrão inteligente O patrão que sabe das coisas O patrão que conhece Ele vem e conversa com a gente Olho no olho Discute Vem aqui Ou na rua Num bairro Ou dentro de um carro Ele discute com a gente Ele conversa Ele sabe das coisas E nos cobra O que não pode Como discutimos aqui Em requerimento É pessoas passando mal É pessoas precisando de exames E cobrar do vereador Como a gente fosse Secretário da Saúde Nós somos limitados Nós cobramos a secretária Cobramos o prefeito Mas parte do executivo Que é muito complicado Tem ficado Tem sido muito complicado Pode falar Leidão É Rosa Maria Você tem toda a razão Somos cobrados Quando andamos pela rua Como se fôssemos prefeito Que você está falando Tem todo sentido Porque as vezes Vou na casa da minha mãe E perto da minha mãe É o ginásio esporte Então todos vão ali Ô Leidão Bate até quando vê Que eu estou na minha mãe Bate palmas ali E cobram Ô Leidão E o ginásio esporte Vocês não vão acabar Como nós Tivemos esse poder De acabar ali O ginásio esporte Diego Guimarães Então somos muito cobrados Na rua Como se fôssemos Do executivo E deixar bem claro Que não é nós Nós cobramos também O prefeito O nosso dever aqui É cobrar O prefeito Para ele fazer essas obras E fazer acontecer na cidade Obrigado Rosa O Leidão foi até bom Presidente Eu quero fazer um requerimento Sobre o ginásio esporte Da professora Simões Porque estava em trâmite Para poder cancelar A empresa Que pegou aquela obra Eu quero saber como que está Se deu certo Já conseguiu cancelar Entrou em contato Com a empresa Como está Porque é uma obra Que também o pessoal Cobra bastante da gente Nós não temos informações Nenhuma Sobre esse ginásio esporte Seria interessante a gente pedir Essa informação Presidente É possível fazer isso Requerimento A vereadora Rosa Então Está em discussão Sobre Informações Se está havendo De fato O cancelamento Das obras Da empresa Que ganhou a licitação Da obra Da construção Do ginásio esporte Em votação Aprovado Só uma coisinha Mas ali Mas ali são recursos Estaduais Por que está Porque a última informação Que nós tivemos No ano passado Sobre essa obra É que a empresa Tinha Tinha abandonado a obra Então a prefeitura Estava verificando Para poder Tomar as licitações Novamente Nós não temos Essa informação Se deu certo Se realmente Para nova licitação Porque nós não temos Informações nenhuma E está tudo parado Na realidade Todas as obras Estão paradas Beleza Então Favorável Obrigado Obrigada Aura Falando do ginásio esporte Já que não Não vai Concluir Voltar A fazer a obra Ali Voltar Tentar terminar ali Que seja feito Alguma coisa Para que cerque Aquilo ali Os vizinhos Estão reclamando Muito dali Pessoas indo ali Fora mato Bicho Pessoas Já foi invadido Por algumas pessoas Ali E os vizinhos Estão muito bravos Ali Minha mãe é dali Daquela região Rosa Maria E eles reclamam muito Reclamam muito dali Então eu vou pedir Para alguém Os responsáveis Que cerque ali Eu acredito Que Não vai Não vai ser concluída Aquela obra Esses dois anos e meio Restante do Atual prefeito Mas que cerque Que seja feita Alguma coisa Que cerque Que carpine Que faça alguma coisa Ledão Bem falado Porque assim Nós estamos Quando nós vamos falar Com o promotor Nós estamos bastante Preocupados Por exemplo Essa é uma obra Gigantesca E muito bonita Se ficar pronta Porque você olha Onde você olha Você enxerga Aquela estrutura metálica Não é Carlos Alves É muito bonito Quando ficar pronto E realmente Vai funcionando É importante Vocês entenderem Vocês que estão nos ouvindo Que nós Legisladores Aqui os vereadores A gente vai cobrar A gente vai verificar Para que aquilo dê andamento A gente precisa Que dê andamento A gente precisa Que as coisas Começam a acontecer Não cidadão O fracasso Vem enfrentando Ele quer colocar Os vereadores A Câmara Prefeito Enquanto o secretário Mudar Como nós estamos vendo E a coisa Não continua andando As reclamações Pedindo Reivindicando Aquilo que eles fizeram Que eles trabalharam Precisou o promotor Chamar o prefeito Para poder conversar E acertar o salário Dos médicos Mas pagou Mas é sempre no grito Presidente Omar É sempre no grito É justo isso Mas o nosso papel Aqui é cobrar E vamos continuar cobrando Cobrando sim Na verdade Quero agradecer a todos Uma boa semana Que as coisas Realmente começam a acontecer Que coisas boas Vocês possam trazer Para a gente E principalmente o executivo Obrigada Obrigado Rosa Maria Próximo vereador Descrito para o uso Da tribuna Auro Otaviani Bom dia a todos Bom dia a todos Agradecer a Deus Pela saúde Por estarmos aqui Agradecer a presença De todos Aqui no plenário Os que nos acompanham Pelas redes sociais Pelo rádio Começaria presente Pedindo para que se enviasse O ofício A jovem Laís Pascoal Que passou Passou no vestibular De medicina Filha do nosso amigo Toco Da Sidneia Gostaria de homenageá-la Porque eu sei Quantos anos Que essa menina lutou Para passar no vestibular De medicina E agora que passou O sonho da família Dela e também Até nosso De ter na cidade Mais médicos Atendendo a sua população Vejam bem Vejam bem O que que é Nós temos aí Um ano e oito meses Já de mandato Vamos terminar o segundo ano E eu queria regulamentar A entrega A entrega e concessão De títulos E de emoções De aplausos Nessa casa Por quê? Porque nós temos visto aí Que as ordens cronológicas De entrega Não estão sendo respeitadas Por exemplo Eu tenho pessoas Que receberam Homenagem dessa casa Há três, quatro Cinco anos atrás Alguns estão até enfermos Já e não são convidados A receber essas homenagens Estamos colocando Outras, outras e outras E já estão recebendo Às vezes a pessoa Recebe uma moção de aplausos Segunda-feira Quando a segunda que vem Já está aqui Recebendo medalhas E quantas pessoas Que estão aí Prestaram serviços relevantes Também ao município E estão sendo esquecidas Outra coisa Que é importante Eu falar, gente É que por mais Justos que sejamos Homenageando alguém Com o título De estado algodense Que é Que é Uma homenagem Que historicamente Essa câmara presta Pessoas que prestaram Relevantes serviços Mas Para que não se banalize Tanto Esse título Eu gostaria de impor Um limite A cada vereador Para quê? Para que quando ele escolher Alguém Para que ele escolha Alguém Esse limite Eu faça Pensar Pensar Dez vezes Antes de premiar Alguém Por quê? Porque certamente Cem pessoas merecem Não é daqui Cem pessoas merecem Mas se eu dou para um Escolho bem esse um Tem muito mais peso Para quem recebe E eu tenho percebido Quando a gente faz Aquelas entregas Das homenagens A população De novo De novo De novo Tanta coisa para trabalhar Em agudo Vocês ficam só falando Parabéns Homenageando Então Em que pese A relevância E a importância Das pessoas E tudo o que eles fazem De bom para a cidade Que merecem Os nossos aplausos Eu gostaria de Se conseguir hoje O número de assinaturas Para colocar em votação Eu queria Fazer com que limitássemos isso Para aquela pessoa Que receber Sentisse realmente Homenageada Não sentir-se como Estarmos fazendo Uma média com ela É verdade Percebendo que Laura Eu não merecia Cara Eu não recebi Mas nem merecia isso A própria pessoa Falou Não merecia Então Eu queria Picolé Você que foi Vereador Limitar isso Porque você Você banaliza Algo que tem Um valor Tão importante No nosso Regimento interno É a maior comenda Que o município Pode dar para alguém É o título Estadunidense Aí Porque as vezes A pessoa Fez um gol Num jogo Aí já recebe isso Não é assim Gente Não é assim E as sessões aqui Os temas aqui Debatidos Tem que ser temas Importantes Que atinjam Toda a sociedade Nós temos que colocar Saúde Educação As vias A Movimentação urbana Administração pública No foco das atenções Isso é apenas Uma exceção Que deve ser tratada Em sessões extraordinárias Sessões solenes E nós focarmos aqui Para atender Aquilo que a população clama População desesperada Para que os vereadores Tomem posição Nos problemas relevantes Que temos Para enfrentar Temos problemas Importantes Para enfrentar Para darmos opiniões boas Entretanto Às vezes Passamos aí Uma hora Uma hora e meia As sessões passam Das três horas da tarde Às vezes Nós sem almoço aqui As pessoas também Queriam assistir O fim do processo De uma votação E tem que deixar De assistir a sessão Porque Agora é a hora De ela ir para o serviço Agora é a hora De ela parar de assistir O rádio Para de assistir a internet E aquele projeto Não foi votado Aquele projeto importante Para a sociedade Não foi votado Ainda porque Nós já temos aqui As palmas E os aplausos E as fotos De pessoas Pessoas que são merecedoras De aplausos Mas tem que ser limitado Isso é a minha opinião Respeito Quem não quiser votar Quem não quiser votar Eu respeito Porém É isso que eu tenho pensado Sabe gente É isso que eu tenho pensado Tem que pôr sempre o município Na altura No primeiro lugar O município O que essa pessoa Vai fazer Para o nosso município Ela sendo lembrada Com essa homenagem Da câmara Para que tenha peso Essa homenagem É uma coisa Aquela pessoa Que fica Distribuindo beijos Ela faz Para fazer média Mesma coisa Essas Essas medalhas De honra ao mérito Essas Essas Comendas De moções De aplausos E títulos Adumudentes Tem que ser Pesadas Só pesadas Para que Sim ou não Para que se deve ser Agora ou não Para que não Fujamos De Debates De situações Tensas Que estamos enfrentando Na cidade Para que falem Vai lá A câmara Festejando A câmara Fazendo fotos Comemorando Enquanto as coisas Estão No momento Está difícil Na cidade É isso Uma intenção Eu conceder primeiro Ao Doicão Depois ao Cocão Pela ordem De pedido A parte Vai lá Doicão Pode falar Oauro Eu sou a favor Ao projeto Inclusive eu venho Observado em algumas Situações Vou dar um exemplo Aqui Cocão está de pé Na minha frente Certo E parece que fez Uma moção Uma vez Passou na câmara Aí não deu tempo Da pessoa vir Receber a pessoa Parece que veio a óbito Parece que aconteceu isso Não sei se foi entregue Não lembro Já aconteceu esse caso Ele fazia a moção E não se entregue Tipo assim Seu Sérgio Você chegou a fazer Ou você comentou Do seu Sérgio Camargo O provedor do hospital E não deu tempo Tipo assim Tem que seguir também Eu acho A ordem cronológica Para ser entregue Esses títulos Até mesmo Eu tenho alguns Que é o caso Do Lucas Arantes Da Núbia Do João Galdino Que foi Já um tempinho Que depois Diz A pessoa viu Entregando Uma moção Para uma outra pessoa Questionou Ô Dicão Foi feito O meu antes E depois Foi entregue O outro Na frente Então tem que seguir A ordem cronológica Mesmo Porque a pessoa Que foi manejada Lá As vezes Fica chateada Ele falou Ele só falou E não deu o título É importante Aproveitar o meu minuto Aqui Que eu não vou usar Da tribuna Só lhe mandar um ofício Para o setor Do transporte Tive uma informação E não foi só De uma pessoa Que o pessoal Que vai para Páscoa Loto Dia de sábado Foi cortado o ônibus Eles foram Reclamar O porquê Do corte E a resposta Me parece Que foi da seguinte forma Ó A empresa particular Não dá para fazer Calma aí A partir do momento Que o município Assumiu Prestar O serviço Do transporte Gratuito Não importa Se vai levar Trabalhador Não importa Se vai levar Para outro bairro Para visitar A família O serviço Tem que continuar Mantendo Com a mesma qualidade Que uma empresa Particular Manteria Imagina uma empresa Privada Prestando serviço Em Bauru Fala Dia de sábado Nós não vamos levar Para o distrito Um exemplo A pessoa vai ficar Sem trabalhar Então eu peço Para que rever Isso aí Para que não deixe Aquelas pessoas Que não tem Veículo próprio Não tem moto Para poder estar Indo trabalhar Porque Veja ver uma pessoa Saindo lá do Jardim Europa Professor Simões Lugares distantes Da empresa No sábado E não tem o transporte Tem que ir a pé Então eu peço Um ofício Para o setor responsável Para que resolva Isso aí O máximo Nessa semana Para que dê Atendimento A esses trabalhadores Que trabalham Naquela região Tá certo? Obrigado 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 Novo vereador Se me permite Uma parte Concordo Com o projeto De vossa excelência Isso acaba Regulamentando Seguindo algumas Regras E que Dê um andamento E uma agilidade Até para que Aconteça Uma pessoa Depois vinha a óbito Não recebeu O seu título Em vida Então Tem todo o meu apoio Pode contar comigo Muito obrigado Obrigado Parabéns pelo projeto E Sou favorável Que colocamos em ordem Essas honrarias Porque Igual o Dricão falou Somos cobrados Às vezes antecipam Mas E Eu não sei quem Pediu aqui Para o Lair C Não sei se foi você Alguém pediu Para o Lair C Mas faz tempo Até hoje Meio do ano Começo do ano passado E não foi entregue ainda Não para o Lair C Acho que não Deu para 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 a Neila Para a Neila E outro dia Conversando com ele Ele falou Ah e a minha Meio brincando Mas Entendeu Auro Não sei quem foi Que pediu Mas não foi entregue Para ele Eu lembrei dele Como vários O Dricão citou vários Também Entendeu A pessoa que Foi contemplada Com a votação E depois vê a outra Recebendo na frente dela Acha que Ela foi desmerecida Então temos que Reglamentar Botar na ordem De entrega Junto com a ordem Cronológica Eu até queria Paulinho Pedir para Tempo Que vocês Que vocês me ajudem Aí Na limitação O número O número de Vereadores De homenagem Por pessoa Faltou na lei Gostaria que fôssemos Déssemos uma emenda Uma emenda Uma emenda Em conjunto Para alimentarmos Aí um Cada um É um por Um por ano Um por legislatura Ou dois Sei lá Sabe por que Somos 13 Temos 48 sessões No ano É isso Quantas sessões São no ano 38 38 no ano Imagina só Se cada um der dois Toda sessão Vai ter entrega de títulos Então eu gostaria Que nós limitássemos Um vereador X títulos Durante o mandato Para que não tivéssemos Aí toda a sessão Ter que parar Para fazer Para nós Agora Agora Nas Nas sessões Solenes São marcados Entrega-se dois Ou três Nas sessões solenes E não para os trabalhos Ordinários Se é essa a indicação Eu gostaria que na emenda Então Limitássemos O número de homenageados Qual é a data? Pois não? É Como o Ledão citou Larsi E eu que havia pedido Aqui na câmara Em relação ao Larsi O Ledão É O dele já está pronta a placa Já marcamos três vezes Não aqui Ele não quer cerimônia Ele não quer Ele tem vergonha Ele quer que entregue a placa Assim Eu e o presidente Ou na minha sala Ou na sala do presidente Com a família dele Então eu vou ver Então eu vou ver se eu consigo Numa cesta Que vem ou na outra Viu o presidente Fazer isso Ele não quer Então talvez eu faça Na minha sala Chamo o presidente A família dele E tiro a foto É isso que ele quer Só para dar uma explicação dele Tem várias pessoas E dizer o seguinte Eu acho que deveríamos pegar Todas as homenagens Que foram feitas aí atrás Que não foram entregues Marcar um dia Marcar um dia Por exemplo O mês que vem Marca um dia Chamar todas essas pessoas E homenagear Um dia só Pode ser Até um dia Fora da sessão Já Homenagear essas pessoas E regulamentar Esses pedidos De títulos E de moção De aplauso Para que não fique Ninguém para trás Para que aconteça O que vem acontecendo Pede-se um título A sua ideia é boa Mas imagina você Fazer uma entrega De título Por hora 30 Num dia Fala Nossa Eu sou igual a ele Igual a ele 30 Perde aquele glamour De uma festa Para aquela pessoa Que realmente Fez um serviço Extraordinário Do que fez um serviço Ordinário Olha só Então eu gostaria De dar uma freada Nisso Para podermos homenagear As pessoas Com mais coerência Vamos dizer assim Tá bom Carlos Alves Em que pese A tua boa ideia Eu digo Eu digo Das pessoas Que já foram Indicadas aí Para receber A moção E o título Por que? Tem gente Eu sei gente Lá no começo De 2017 E sei gente Que foi indicada Esse ano Já recebeu esse ano A pessoa está lá atrás Exatamente isso Então Gostaria De chamar Essas pessoas E fazer Eu acho Que quem foi indicado Tem o mesmo peso Das outras Porque ninguém É indicado A toa aqui Ninguém Dar uma moção De aplauso Para uma pessoa Desqualificada Então Seria Uma forma De homenageá-los Todos juntos Obrigado Vereador Eu discordo Eu acho Que tem pessoas Que fazem Um mal A um bem Que vale Nota 10 Tem alguém Que faz um bem Que vale nota 8 Entendeu? Então a gente tem que saber Dosar essas entregas Na minha opinião Tá? Minha humilde opinião Mas vamos Vamos deixar Esse assunto para lá Quem quiser Depois assinar Eu gostaria De contar Com apoio Dos colegas Para isso Até porque os trabalhos Possam fluir melhor Eu queria Nesses 3 minutos Que me faltam Já 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 Só para Desertar Da entrada No assunto Eu queria Deixar a população Um pouco mais Um pouco mais Em condições De compreender A atuação Do executivo Legislativo E judiciário Na cidade Para que possamos Dirimir tantas dúvidas Que surgem Dos nossos trabalhos Aqui Da nossa função Aqui A população Faz uma confusão O que é prefeitura O que é câmara O que é judiciário Sabe? Eu falei agora há pouco Numa parte da Ana Que eu não gosto De falar em apuração De crimes Na câmara Porque A apuração de crimes É problema da polícia Não é apuração Nós apuramos apenas Infrações Políticas Administrativas Pode voltar Ana Pode voltar Rosa Não, mas vou voltar A gente apura aqui Infrações Políticas Administrativas Não crime Que é da seara Da polícia Depois passa-se Para o judiciário Vem cá Rosa Desculpa Eu queria entrar Depois eu esqueço O tempo Pode voltar Pode voltar É só sobre a moção mesmo A moção é legal A gente organizar Pelo fato de O pessoal começa A tirar sarro Como já foi falado aqui Porque é só moção É só moção Vocês não fazem outra coisa Na câmara Senão dá moção de aplauso Então seria legal mesmo Organizar Por vereadores Quanto Para não ter esse tipo De aborrecimento Com os nossos patrões Que são aqueles Que estão aí Vendo a gente Vendo o nosso trabalho E cobrando da gente Que são pessoas sérias Tem aqueles que falam Besteira Tem gente que infelizmente São patrão Mas não leva a sério Mas tem gente Que cobra muito sério Da gente Essas informações O nosso posicionamento Aqui na câmara municipal Eu acho que tem que ter Um freio Sabe Porque tudo que é mais difícil Na verdade Mais difícil é melhor Tem que ser mais difícil De ter aquela conquista Tem mais peso Falou A câmara homenageou Aquela pessoa Ah mais homenageou Aquela, aquela, aquela Aquela também Eu já participei De títulos Ao longo da minha vida aqui Que eu tive vontade De voltar para caçar Depois o título Daquela pessoa Tem uma pessoa Que tem pessoas Que honraram Vão votar Depois a pessoa vai E faz uma Grande burrada Tem que dar uma moção De repúdio Aí o cara participou Depois da Lava Jato Vai Não tem que caçar Então nós votamos Por emoção Um título para um cara Que depois está na Lava Jato Agora o certo Seria caçar o título dele Na verdade Então gente Vamos dar um freio Nisso Vamos nos ater Mais aos debates Das questões Que movem Com a vida das pessoas De agudos E vamos limitar Essas homenagens Que se são merecidas São Mas tem a sua hora Agora temos que focar Todas as nossas energias Centralizá-las Para resolver os problemas Que assolam A vida das nossas pessoas Repito Queria que a população Soubesse separar Quem faz as obras São sempre o executivo O executivo fiscaliza-as Quando você fala assim Se eu não estou ajudando Eu não posso pegar um caminhão E ir lá fazer Catar o lixo Eu não posso pegar um trator Como o judiciário Só pode mandar Dar sentença E mandar prender Eu não posso também Condenar ninguém Por crime aqui Fala Os vereadores Não fazem nada Nós não podemos fazer O que a lei Não nos permite fazer Cada qual tem As suas atribuições Escritas na Carta Magna Da República Da Constituição Federal De 88 Não podemos aí Ficar Tomando atitudes Ilegais Que nada tem a ver Com a nossa obrigação Aqui Tá bom gente Era isso que eu queria dizer Que Deus abençoe a semana Tenhamos uma semana Produtiva E que os agudenses Possam viver dias felizes Muito obrigado Obrigado Vereador Auro Próximo vereador Orador escrito Vereador Ederson Roberto Mainini Cucão Presidente Novos vereadores Público presente Ouvintes da rádio Internautas Um bom dia Primeiro eu gostaria De parabenizar o Auro Foi sábado O aniversário dele O Anderson O São Me avisou Então queria dar os parabéns Feliz aniversário Pelo seu aniversário Gostaria que fosse oficiado A Secretaria de Educação Uma vez que As peruas estão paradas Lá no assentamento Que tá tendo uma reclamação Que não está indo buscar as crianças As estradas estão ruins E hoje de manhã Até o senhor Miguel Simões Me ligou Falou que Fizeram um serviço Lá na estrada Mas colocaram pedras Muito grandes Que podem perfurar O cárter do carro Então que seja Providenciado isso Desculpa só pela pressa Porque eu gostaria De agora usar a tribuna Porque na semana passada Até o meu A minha fala na tribuna Teve uma repercussão Que eu não estava nem imaginando Que ia Dar toda Essa exposição Que deu Como eu fui Relator da 6 Eu tentei De todas as formas Por A verdade Do que aconteceu Eu não tenho interesse Nenhum em melar Porque de todas De todas as 6 Dessa Que teve aqui E da passada Eu estive presente E eu procurei Trazer pra população A verdade Que aconteceu No do Everaldo Wagner Eu falei Que tinha Irregularidade No pagamento Dele Não achava justo Caçar o prefeito Por causa de 5 mil reais Uma vez Que ele também recebeu Da administração Passado O mesmo pagamento De 5 mil reais Da mesma forma Que foi pago Mas eu quis trazer Pra população Aqui A verdade E procurando E investigando Porque eu não fiz isso Falei aqui O que eu falei Na semana passada Sem ter ido atrás Do que aconteceu Eu tenho que expor A verdade A população Eu não quero melar Porque na verdade Se eu quisesse melar E proteger o Altair Eu não teria nem vazado Aquele áudio meu Que eu falei Das irregularidades Que eu perdoei ele Da época do Do Everaldo Que aqui agora Eu acredito Que ele não tem Mais condições De manter A administração Se ele não fez Uma auditoria Logo quando ele entrou Hoje ele está sofrendo Algumas coisas Aí Até injustamente Mas Nesse caso Teve irregularidade Mas É público E notório É público E notório Que pessoas Que trabalham Na garagem Sabiam Que quem tocava lá Era o então Vice-prefeito E eu vou passar Um vídeo aqui Porque eu falei Aquilo Na semana passada Eu gostaria Wanderson Põe um Dois vídeos Trabalho na garagem Desde o começo Do ano Quando O prefeito Assumiu a prefeitura Teve o vice Já em Capote Desde lá Eu estuvei na garagem Todo mundo faz isso Todo mundo filma Para Claro que pode Nada a ver Quem não deve Não teme E lá pra cá O vice-prefeito Quando ele era Encarregado Na parte da manutenção Da garagem Ele pediu Que eu fosse Até a loja dele Retirar Bateria E realmente Eu fui na loja dele Retirei bateria Trouxe até a garagem E conversando com ele Falei pra ele Se eu podia assinar Alguma nota Num papel Ele falou Que não Que depois ele resolvia Você entendeu Então De lá pra cá Eu venho acompanhando isso E hoje Se você pegar Algum veículo Algum trator Alguma máquina Você vai ver A bateria Que realmente É na loja dele Tá bom Meus amigos Eu quero deixar bem claro Pra vocês E outra Não Não mistura Minha amizade Com política Né Política Política Amizade Amizade Tá Não tem rabo Preso com ninguém Deixe bem claro Amizade Amizade Política Política Isso É pra você Vereador Vereadora Que está assistindo Este vídeo Tô deixando bem claro Tá bom Um forte abraço Olá Vereador Ô Ô Cucão Só para um pouquinho A imagem aí A Ana me pediu hoje No começo da sessão Uma imagem da CP Eu não passei da CP Porque é CP Tá investigando Agora Da CEI Da CEI A Ana me pediu Eu falei que não Porque é CP Agora peraí O vereador fez Uma gravação Tá no tempo dele O que que eu posso fazer Todos os vereadores aqui Usam a TV Câmara E põem gravação aqui Agora eu sou o culpado Tudo bem Vê o que que eu acho melhor Pode continuar A filmagem aí Por favor Não Concedo a parte Pode continuar Não Nada Deixa eu concluir A hora que eu terminar Minha fala Eu concedo a parte Só que Só que é o seguinte Não Eu gostaria que todo mundo Visse o que está acontecendo Na cidade Presidente Batata Batata Uma questão de ordem Posso Uma questão de ordem O conselho está na tribuna É que a ata Eu não estou permitindo Uma parte Até que esteja concluída Minha fala Não é a parte Ele não está pedindo Por favor Não é a parte Deixa ele Eu concedo a parte Quem quiser Ô Auro Por favor Deixa Pode continuar Olá Vereador Cucão Meu nome é Cristiano José Nacaia Meu RG é 124-669-693 Meu CPF É 190-970-378-83 Gostaria de deixar bem claro Para o vereador Que eu Pessoalmente Com a Savila da Prefeitura Quando estava à frente Lá na garagem Retirei várias baterias Na loja de bateria Do vice-prefeito Jaime Caput Gostaria que passasse fotos Também Dos Dos veículos da Prefeitura Com bateria Então o que eu falei O que eu falei A semana passada Eu estou vendo Manobras políticas Para que seja Colocado Alguém Ou Um ou outro Aí E por número de votações A coisa está seguindo De uma maneira Que para mim Está sendo errada E se não for Aqui em plenário Decidindo O que a gente vai fazer Para ver quem tem Legitimidade Para ocupar O cargo Que vai ser Eu acredito Vai ser vago Eu estou indo Já direto Amanhã já estou indo No Ministério Público Protocolar Tudo o que eu sei Tudo o que eu sei Para que seja Passado a limpo A população Não merece Está recebendo isso O serviço público De péssima qualidade Com impostos altíssimos Isso é inaceitável A minha conduta Desde o meu primeiro mandato Quando eu fui lá atrás Eu não aprovei conta Rejeitada pelo Tribunal de Contas Que é um órgão auditor Que teve irregularidade Muito maior Do que a que hoje Estão apontando Aqui na CP Tem apontamentos Piores E a população Está sendo iludida Por manobras políticas A gente não pode Fazer politicagem Se a gente quer mesmo Investigar E a gente tem que ver A veracidade das coisas E passar a verdade A população Eu não sou leviano Só que quando você vai Investigando Cada dia que eu vou Investigar A coisa está ficando pior Você vai descobrindo Coisas E no relatório Que foi apresentado Falando de organização Criminosa Eu acredito que tenha mesmo Porque o que faz Com o dinheiro público Nesse país É inaceitável Mas tem que passar A verdade A população O que aconteceu Quem de fato deve Tem que pagar Agora Eu falei Que não teria Uma pessoa Que tem um marido Que vai ser beneficiado Ela pôs no relatório E nem pediu A investigação Quando eu falei Aqui eu não acusei ele Mas eu falei Que tinha que ser investigado Porque ele tem que ter O direito da ampla defesa Isso é um direito dele E direito de todos Eu não acusei Eu só expus O que eu estou vendo E ouvindo Eu só expus Para a população O que está acontecendo Na cidade Se está faltando Remédio Se está faltando Médico Se está faltando Merenda Transporte O que quer que seja Vai continuar faltando Enquanto isso Estiver acontecendo No município No estado E na nação E a gente não pode Deixar acontecer O que aconteceu Lá no No governo federal Onde uma Presidente Foi caçada E depois O outro Conseguiu Safar Recebendo dinheiro Isso é inaceitável Até quando Vai acontecer isso Essa cidade É nossa Todos os cidadãos Tem que vir Participar E não aceitar Uma coisa dessa Infelizmente A população Se empenha Muito pouco Na política E até quando Vai esse serviço E as pessoas Elegem as pessoas Para tentar Representar elas E a gente vê Que o serviço público Não anda Então Eu estou falando Ou a gente resolve As pendências No plenário Ou eu estou Indo para o Ministério Público E vou passar Tudo que eu sei E vou tentar E vou tentar Tomar a medida Via judicial Está entendendo Eu sei que cada um Tem seu pensamento E uma coisa Por exemplo Vim apresentar Uma nota De bateria A que não foi Dado Mas eu Ouvi da boca Não só Dessas duas pessoas E de mecânicos Também E ele não seria Ingênuo De pegar A nota de bateria Da loja dele E pôr lá Porque daí Estaria Chancelando Um ato irregular Como o prefeito O fez também Aceitando Que o filho Do secretário Prestasse serviço Para a prefeitura E isso Está dando Um reflexo Muito grande Na nossa cidade Se for contar A dívida Que tem Na UPA Não chega Aos pés Que tem Nas farmácias De agudos Conversando Com vários farmacentos Que os é De 200 300 150 400 100 mil reais Está entendendo? Então a gente está vendo Que vai quebrar Imagina quebrar Umas 10 farmácias Porque não recebem Quantas pessoas Vão ser mandadas embora? É responsabilidade nossa O andamento da cidade Mas temos que ser claros Temos que ter vergonha na cara E chegar e lutar Para que a verdade apareça E doa quem doer Agora Desde a época Da Da outra Da outra Sei Do Everaldo Wagner Só que A hora que começa A investigar E começa a apontar E chegar em outras pessoas Que as pessoas Não queriam Começam a Segurar Eu fiz um protocolo Também Para o Everton Devolver Como eu pedi Para o Altair Devolver os 5 mil reais Que para mim Foi tirado da prefeitura Injustamente E ninguém Nenhum dos dois Nenhum dos dois Devolveu esse dinheiro Até quando A população Vai sentir O peso De uma administração Que não Que não Funciona Foi comprado Máquinas aí Que nem Sequer rodou um dia Tem máquina Que está parada Por causa de Coisas De mil reais Dois mil reais E as estradas Estragadas Isso aí é inaceitável Então eu estou falando Na minha tribuna Que eu não sou Leviando E que eu trago Porque eu escutei E eu fui atrás Da verdade Muito obrigado Obrigado Ô Cucão É que o Paulinho Estava ali na parte Foi só Faz tempo Paulinho Alô Bom Cucão O discurso de vossa excelência Diz muitas coisas Que o Agudense Realmente precisa saber Traz Até Dois Comentários De pessoas Que vêm aí E fazem Denúncias Que São graves Mas gravíssimas Não são Não é uma coisa Simples não Não é uma coisa Tranquila de se resolver É um negócio Que a polícia Tem que entrar Nesse caso Isso aí não existe A Câmara Ela tem o poder De investigar De caçar O prefeito De caçar o vice De caçar vereadores A Câmara tem esse poder Agora O que traz aí É coisa de Polícia Gente É coisa de Fantástico Só pode O que nós estamos Vendo aqui São duas pessoas Que trazem Duas provas Duas provas Que Se o Fantástico Vier aqui Dá uma matéria Dá uma matéria Que vai agudos Inteiro parar Para assistir a matéria Agora Vamos lá Competência De vereador De vereador Na Câmara Investigar Processar E caçar Se ninguém pedir Porque não adianta Nós fazer bonitinho E vir aqui Na tribuna Ou na parte E não pedir Para que se investigue Isso nós vamos Passar de palhaço Pode colocar o nariz No povo E nós aqui Que nós vamos Passar de palhaço Presidente Por favor Peça um requerimento Pedindo abertura de C Então Para que se investigue Não, não é CEI É CP Direto Meu amigo Eu pedi Deixa eu só comentar Eu pedi Uma CEI Que deu E resultou Tudo isso aí Que agudos está vendo E que Quem fez o relatório É o Cucão mesmo Feou o relatório E todo mundo Sabe O que está escancarado Nessa CEI Que investigou Agora É fácil Lógico Porque a gente tem que Acreditar no próximo A gente não pode Deixar de acreditar No próximo Mas seria injusto Isso seria injusto Chegar e já pedir Não ter Porque na processante Na processante Você não pode Convocar Quem você quer Para que eles Venham e façam O seu A sua palavra Para a gente O seu depoimento Como que nós vamos Fazer isso Na processante direto Nós temos que indicar As pessoas A processante Já tem que vir Com as testemunhas Já Agora Eu não vou fugir Do pau Se vier CEI Se vier CP Eu não vou fugir Então Não se preocupa Não Se vier processante Se vier CEI Eu não vou fugir Mas eu já estou pedindo Se entrar CEI Pode entrar processante Também Não tem problema Algum Mas eu Estou fazendo Meu papel de vereador Que é pedir A CEI Contra A CEI não Para investigar Esses vídeos Que foram gravados Tanto o Manuel Que está aqui Quanto Acho que Eu na Caia Também Então é importante Que se abra Já E se vier processante Também tem meu voto Favorável Então que corra as duas Que corra as duas Agora na processante Presidente Só para me concluir Eu não posso pedir Uma processante Aqui Só para a população Algudense Ter ciência Que se eu pedir Uma processante Eu não posso votar E eu não sou covarde Eu não sou covarde De me ausentar De uma processante Agora uma CEI Eu posso pedir Porque eu posso votar Então está bem explicado A população algudense Desculpa me alongar Sr. Presidente Obrigado Você da parte Vucão Você viu Quando eu Quando eu me antecipei Falei Vamos cumprir Rigorosamente A lei Falei Vamos fazer Como a lei Manda É para isso Por que eu queria fazer Na forma da lei Nós temos dois depoimentos Aí Esses depoimentos Tem que ser levados A termo Uma denúncia Escrita Escrita Lida Na primeira sessão Ordinária Dos vereadores Votada Com maioria simples Ela é aprovada E aberta a CEI Discurso Não adianta nada Discurso Muro na mesa Não adianta nada Tem que ser Levado a termo Lida E aprovado Em plenário Tá bom Presidente Quando eu pedi Uma questão de ordem É assim Não que eu não queira Eu quero ter conhecimento De todos os depoimentos Aliás Vamos chamá-los A prestar depoimento Na comissão Agora Quando a Ata eletrônica Foi construída Cucão Você não era vereador ainda Foi eu quem trouxe Para a Gudos A Ata eletrônica A Ata é um documento Oficial Se amanhã Eu abrir o microfone Lá no bairro Lá na Vienense Fala assim O que você acha do vereador Doicão Me permita usar Doicão Um exemplo Ah o Doicão É um vereador Vagabundo Ladrão Sem vergonha Aí eu vou na tribuna E falo assim Ó Doicão O que pensam de você Lá na Vienense E abro o microfone Para a pessoa falar Depois que já jogou As penas Do Da torre Da igreja Quem que vai Juntar as penas Agora Se esses depoimentos Dos dois cargos De confiança Do prefeito Não são cargos Um é concursado Um é concursado Mas está em cargo De confiança Ou está em cargo Está lá no SAMU Está no SAMU Então vamos lá Esses do Manezinha Cargo de confiança O Nacaia não Se amanhã Esses depoimentos Que vão ser confrontados Por nós Não se confirmarem Como é que vamos Depois acertar isso Quem que vai pagar Pelo estrago feito Só isso que eu estou dizendo Que a aplicação da lei Da ato eletrônica Não é dessa forma Mas ó Já falei Antes Do Cucão E para tribuna Falei ó Qualquer Comissão De apuração Eu sou o primeiro Quero ser o primeiro Tá Assinar Falei o que Falei a Ana Mulher do vice-prefeito Também deve assinar Visto que não tem medo De Desenvolvimento Diz que não tem medo De nada Vamos assinar Como eu fiz Como líder do prefeito Por 16 anos aqui Tá Vamos apurar Vamos Eu sou o primeiro A pedir a apuração Quando fizeram uma Deram uma difamação Em relação a mim Eu falei assim Mandato Para mim Sem honra Não vale nada Eu não mereço ficar aqui Se eu não tiver honra Eu quero ser caçado Se provarem contra mim Qualquer coisa Pedi todos os documentos Da Câmara E da Prefeitura Para provar Se tivesse uma linha Que provasse algum envolvimento Meu Eu não queria mais ser virador Eu renunciaria Eu tinha que ser caçado Pelo plenário Porque mandato sem honra Não presta para nada Mandato não vale nada Sem honra É isso que a Ana Orienta você a fazer Votar a favor Para abrirmos E apurarmos Todas as verdades Obrigado Eu sei que Vossa Excelência Já encerrou sua tribuna Mas eu gostaria De usar esse tempo Para dizer Que eu também gostaria Que fosse feito Realmente Essa investigação Mesmo porque A pessoa Que está aqui Que é o Manuel E ele Cargo de confiança Do prefeito Indicado pelo Luciano Durans Ele fez um vídeo Claro Que nós Aqui todos Ouvimos E queremos Que realmente Seja investigado O que eu desafio Como Vossa Excelência Falou aí Que você não está Sendo leviano Claro que não Porém A CEI É para ser investigado Vossa Excelência Foi o relator Da CEI Então O que nós Esperamos É que realmente As coisas Sejam investigadas O que mais Nos deixa Surpresos Aqui É que nós Fazemos agora O encerramento A leitura Do relatório Vossa Excelência Levanta realmente Essa situação Que é necessário Ser investigado Mas eu não posso Levantar uma situação E colocar no relatório Algo que Vossa Excelência Poderia ter feito No seu relatório Eu não sei Então me desculpe Que eu não estou entendendo O que Vossa Excelência Quis dizer a respeito Do relatório Fiz o relatório Diante de tudo Que a gente Trabalhou O presidente Está aqui O membro Também está aqui O auro Que eu tive Todo o suporte Que eu precisei Então fiz o relatório Mediante aos fatos Que nós Averiguamos Que Vossa Excelência Colocou no relatório Então Eu gostaria Que toda a população Agudense Soubesse disso Da necessidade De nós estarmos aqui E realmente É relevante Trazer alguns assuntos Aqui Mas nós precisamos Ser cautelosos Para a gente Não apontar problemas Dificuldades Que muitas vezes As pessoas vão levantar E os meus filhos Hoje estão sofrendo Retaliações Lá na loja De bateria Que Vossa Excelência Expôs A moral O caráter A idoneidade A credibilidade Do meu esposo Então na verdade A loja Não é do Vice-prefeito E Vossa Excelência Poderia sim Ter averiguado Ter feito Toda a investigação Ao invés de trazer Para a tribuna Um assunto Que nós poderíamos Ter trabalhado Já na CEI Então Me desculpe Me alongar Presidente Mas eu gostaria Até de dizer Antecipar o meu voto Eu voto favorável E até Gostaria de desafiar Alguém Traz a nota Então Traz a nota Da bateria Eu desafio Senhor presidente Como eu fui citado Eu gostaria até Que depois a vereadora Aprove o que ela falou Ali Que é indicação minha O Manuel Foi Fez parte De uma campanha Do prefeito E ela usou Meu nome aí Falando que foi Indicação minha Então primeiro Eu vou querer Que ela aprove Isso Que foi eu Que indiquei O funcionário Manuel Que é cargo comissionado Que trabalha Lá na garagem Não foi eu Que fui lá Fazer o vídeo Com ele Foi o vereador Cocão Com todo o mérito E dever Que ele tem Ele tinha dúvida Ele foi Atleta do funcionário Que trabalhava Do lado Do vice-prefeito E também Gostaria Eu vou Depois vou entrar Até se for Mandato judicial Vossa excelência Vai ter que provar O que a senhora Falou aí Nas partes Desse microfone Que foi eu Que indiquei O Manuel Então eu vou Que prove isso E também Senhor presidente Foi citado Que o nome Do funcionário Foi falado Que ele é Cargo de confiança O Nacaia Que é lá Do Samuel É concursado E naquele momento Também o vereador Cocão Todo o seu direito Foi até o funcionário Que trabalhava Naquela Até então Na garagem municipal Ao lado Do vice-prefeito Via todos Os prospectos Como era feito Então o vereador Todo o seu direito Foi lá E fez a averiguação Foi se informar E constatou Algumas irregularidades Portanto Ele não acusou Ninguém Ele levantou Um meio De cobrar E de descobrir A verdade Então senhor presidente Usar o nome Da gente Na tribuna De algo De algo Que a gente Não tem Participação Isso sim É ruim Mas eu vou Querer que isso Aí vem Quero que a senhora Aprove Que foi eu Que indiquei O comissionado Manuel Sendo que ele era Vamos fazer vídeos Então presidente Para provar Que ele era Da equipe Do prefeito E por isso O prefeito Nomeou Então Não uso o nome Das pessoas Não para Justificar Às vezes O erro Do seu esposo A parte Eu estou cansado Sabe do que? Estou cansado Um ano e meio Um ano e meio Lutando Cobrando Eu e os demais Vereadores Lutando Pela situação Que o vereador Acaba de colocar Que todo mundo sabe Não foi agora Que foi enxergado Que a cidade Está essa merda Essa bosta Tá bom? Não foi agora Eu estou cansado Também De defender Não estou defendendo Causa própria Está dando de risada Do que? Meu cargo de confiança Do que? Que você está dando risada Nem é horário De estar trabalhando Agora Não é? É disso que eu não aguento mais É isso Esse descaso Eu não estou aqui Para defender prefeito Nem vice Não Não estou não Eu estou aqui Para ser justo Para fazer justiça Foi o que eu disse Se tiver prova Traga e vamos apurar O papel do vereador Agora Agora esse discurso Eu não aguento mais A situação Eu não aguento mais isso Não aguento mais aquilo Sei é sei CP é CP Não podemos Mesma coisa De alguém julgar você Falar assim Chegar e falar assim O cocão Foi lá no congresso De animal Lá em São Paulo Com o dinheiro da câmara Mas é mentira Mas a pessoa Se alguém te fala isso Você vai ficar chateado Eu mesmo já falei Da sua necessidade aqui Então calma aí Tem que ter prova O ministério público está lá A câmara De vereadores Está aqui Para cumprir o papel dela Entendeu Estou cansado também De lutar 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 E não ter reconhecimento Nenhum da população Falo como vereador Atuante E cumpro com o meu papel De fiscalizar De cobrar Assim como eu cobrava O prefeito Da gestão passada também Vereadores aqui Sabem que eu nunca deixei De cobrar Está certo Então eu acho que Está virando uma bola de neve Toda a situação Cada coisa Cada coisa Vamos resolver A situação Da cidade Vai vir agora Sei Para apurar Eu concordo Que tem que vir mesmo Para apurar Só que a gente tem que Saber o que a gente fala também Não estou falando que você Falou merda O vereador fala o que quiser Está bom Eu estou cansado De toda essa situação Mas vou continuar lutando Sai na rua Não tem reconhecimento Sai lá Boa O que que é isso Agora os que querem o bem Para a cidade O que se desgasta O que luta Não tem valor nenhum É uma pouca vergonha isso Falo agora E falo dez vezes Dez vezes Porque eu sempre tive coragem De falar a verdade Está bom Coragem E tenho coragem E dignidade Para olhar na cara Dos meus familiares Está certo Obrigado Cucão Cucão pode concluir Não Mas é que Ele concluiu Eu fui citado Até meus dois minutos Como se fosse um aparte É Concluindo Então a gente vai acompanhar Aqui agora As cenas do próximo capítulo E tudo o que acontece Na cidade E vamos ver Eu não tenho interesse nenhum Se o altar fica Se o altar sai Se o Jaime entra Se o Jaime sai E quem quer que seja Já deixei bem claro A minha posição Sobre O tema em si Para mim teve irregularidade E as pessoas Têm que começar A pagar Por essas irregularidades O que eu falei O que foi feito no passado Não dá o direito De fazer agora E Infelizmente E infelizmente A cidade está pagando Um preço caro por isso Pagando demais Porque interesses políticos Pessoas Que Não foram eleito Querendo assumir De uma maneira Que eu acho Injusta Então a gente vai acompanhando Tudo o que está acontecendo Eu espero ter trazido Um pouco mais De clareza A população Essa é a minha função E vamos continuar investigando Muito obrigado Obrigado O próximo vereador Orador inscrito Paulo Vinícius Ruber Paulinho Pastel Bom dia Senhor presidente Nobres colegas vereadores Público presente Todos nos prestigiam Com a presença Na Câmara Municipal De Agudos Pessoal que nos acompanha Pelas mídias sociais Negreira Que aqui está Também quero Cumprimentar O pessoal Que nos Dá uma audiência Tremenda Tremenda Viu senhor presidente Pela TV Prevê E foi uma TV Câmara Mas TV Prevê também Senhor presidente Eu não concluí O assunto Na parte Do 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 Porque investigação disso. E se realmente comprovar que abre uma CP, ou que tenha uma CP, se vier uma CP junto, também vai ter meu voto. Só que, como eu disse à população agudense, eu não posso pedir uma comissão processante, sendo que o meu voto vai ser prejudicado, eu não vou poder votar. Então, presidente, der para colocar o requerimento de votação, eu peço que abra esse pedido de investigação quanto essas supostas compras de bateria na loja do vice-prefeito de Agudos. E por ter esses dois depoimentos, tanto do Manuel quanto do Nacaia, dizendo que foram retiradas lá. Então, é importante que se investigue e que se comprove. E se comprovar o ato, com certeza, os culpados, eles serão... Eles terão os seus... O seu culpão, por favor, está atrapalhando o raciocínio do Paulinho lá, por favor. Obrigado, presidente. Os culpados, eles serão... vão pagar pelos seus atos. Então, eu acho que o papel do vereador é esse aqui, né? Nós não adiantamos nada, viemos aqui fazer um discurso lindo, maravilhoso, e não pedimos uma investigação. Então, presidente, der para colocar o requerimento de votação, eu agradeço. Por favor. Paulinho, eu conversei com o doutor Elias aqui, respeitando a opinião de vossa excelência, de fazer o requerimento, tudo bem, mas eu trarei para a próxima sessão até para cumprir o regimento, mas o requerimento de vossa excelência está catado, coloque votação nesse momento. Mas eu... os trâmites que tem que ser feito, que a lei manda, eu deixarei para a próxima sessão até por prazo, por... vossa excelência, entende assim? Com certeza, presidente. Eu quero que investigue. Com certeza, esse é o papel do vereador, e por não restringir meu voto. Estou aqui para pedir isso, porque não vai restringir meu voto. Porque se fosse uma comissão processante, eu não pediria. E com certeza, com muitos munícipes que têm interesse, que a cidade volte a crescer, que a cidade volte a ter poder de crescimento, com certeza pedirão uma comissão processante na Câmara. Porque nada adianta, já falei, nada adianta subirmos uma tribuna e fazermos o melhor discurso do mundo se a cidade não caminha. Então, que se faça esse pedido para a próxima sessão, pode colocar no meu nome, senhor presidente. Como foi pedido? Pode colocar no meu nome esse pedido de comissão especial de inquérito, que seja aberta o quanto antes, para que se investigue. Como pedi nesse outro processo do nepotismo, e foi comprovado o nepotismo, foi comprovado o superfaturamento, porque nós temos que ver tudo isso também. Porque não é só a questão da compra, não é só a questão de você vender. E se teve superfaturamento, que é o pior? Que é o pior? Dricão tem uma frase aqui, que fica para a história. A corrupção, ela mata muito mais que qualquer outra coisa. Então, não adianta, que eu falo, nós temos que investigar e temos que colocar, e outra, e outra. Eu já, isso daqui tem que estar no Ministério Público. Não adianta nós falar, manda essa ata dessa sessão, senhor presidente, ao Ministério Público. Manda a ata da sessão, não precisa ninguém subir lá, não. Só mandar a ata da sessão lá, que o promotor já vai saber e vai começar a investigar. Então, não é difícil de fazer as coisas andar, não. Mas nós temos que ter a consciência. Quero cumprimentar o ex-vereador de essa casa, o senhor Pernambuco, que aqui está. E dar parte ao vereador Auro. Pois não, Auro. Só para que a população, vou agradecer a Paulinho pela parte, a população consiga entender. Paulinho disse que pede uma CEI, uma comissão especial de inquérito, que é uma investigativa. Porque se ele pedir uma processante, ele não pode votar depois. Por isso que eu falei assim, só estão impedidos de votar o denunciante e o denunciado. Para entender, vamos dizer que eu, permita-me usar o seu nome, Carlos Alves, vamos dizer que eu denuncio o Carlos Alves. Eu não posso votar depois e nem o Carlos Alves pode votar depois. Por quê? Denunciante e um denunciado, dois já estariam fora. Quando eu falo que, no caso da Ana, ela não está impedida, porque ela não é denunciante nem denunciada, entendeu? É isso que o Paulinho está dizendo na tribuna. Agora, as apurações, ótimo, discurso, tapa em mesa, tapa em tribuna, vale nada se não pôr no papel, levar a termo, fazer a leitura como manda o decreto 201 barra 67. Aí sim, votarmos, aí está aberta a processante, através de um sorteio, as pessoas serão sorteadas e vão apurar os fatos. E o relatório vem para o plenário para decidir se caça ou não os envolvidos. Tá bom? Então é isso. Eu também, eu também tenho certeza que os 13 vão votar, tenho certeza que os 13 vão votar. A Câmara está aqui, não está aqui para falar amém a ninguém, não está aqui para falar amém a ninguém. Vamos pedir para apurar tudo que tem que ser apurado, isso aí não é problema. Agora você vê, fala assim, por que que antes não se abriam comissões contra o prefeito? Agora abre para nós. Por quê? Não adianta discurso, tem que levar a termo. Falar, mas não abriram contra os outros prefeitos anteriores. Tem que levar a termo, discurso, tapa em mesa, grito, não adianta nada. Se grito resolvesse, porco não morria. Porco faz um griteiro para não morrer e morre. Então não vão gritar, não vão assinar e vão pôr para votar. Pega dois aí que falaram e manda assinar. Se assinar, muda de figura. Se assinatura não vale nada. Se grito resolvesse alguma coisa, porco não morria. Não é verdade? Porco não morria. Grito, apagamu e morre. Obrigado. Obrigado, Auro. Pois não, Carlos Alves. Em 1989, o atual presidiário Lula dizia que a corrupção já faz parte da cultura brasileira. E nós temos que acabar, esquecer essa frase, que é a corrupção faz parte da cultura brasileira. Por isso, eu voto favorável à abertura de uma CEI para investigar tudo que se tenha dúvida na administração pública. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Obrigado, Carlos Alves. Agradeço o apoio de todos. Então, presidente, na próxima sessão, dentro dos regimentos, eu vou formular a denúncia, dentro do que veio, do fato que aconteceu, para que na próxima sessão seja colocada em plenário e que seja votada essa denúncia contra o ex-prefeito que vai entrar aí e que seja comprovado com certeza desse segmento e que tenha a comissão processante avalizada pela Câmara, que isso é o que mais importa. Bom, dando de assunto, senhor presidente, que é a população agudense, acho que está um pouco cansada também de... só escutar, né, Patrick, CEI, CP, CEI, CP, e pouco se faz, né, pouco se produz, né, quer dizer, quase nada se produz, né. Trago, como eu falei semana passada, o projeto de lei, vou falar, Carlos Alves, o projeto de lei que institui um seguro nas obras públicas, Carlos Alves. Nós vemos muitas obras paradas, né, Adão? Inclusive você citou uma, que é a obra do ginásio esporte, que é a obra do campo, que está parada, que é a interligação da avenida, que está parada, que é a escola, que está parada, que inclusive a empresa foi embora e ficou sem... os funcionários ficaram sem o pagamento. Então, meus amigos, vamos fazer nossa parte. Trago o projeto de lei, para que isso pare de acontecer, pelo menos na cidade de Agudos. Porque a gente vê que a administração das cidades, eu não cito só Agudos, não, da maioria das cidades, elas, as obras começam e chegam no seu final, elas param por falta de pagamento ou por falta de um dinheiro. Então nós temos que trazer solução para que a cidade não deixe essas obras ficarem paradas. E esse projeto, com certeza, será um marco para que futuras obras, Patricks, futuras obras, porque essas já estão comprometidas, elas não aconteçam isso. Que conte no contrato um seguro. E se essa empresa for embora, esse seguro vai ter que cobrir essa obra. Algumas cidades, como São Paulo, já tem essa lei. E nós não podemos ficar atrás disso. Até porque o vereador, ele serve aqui para indicar, para cobrar, fiscalizar, como nós fazemos, mas também fazer lei. Porque não adianta nada, como já me antecederam aqui ficar gritando, batendo na tribuna, fazendo discurso mais bonito, como eu falei para o Ledão, discurso bonito ou discurso feio, não elege ninguém, não. O que elege é o trabalho. O que elege é a sua honestidade. O que elege é a pessoa estar junto com o povo. Agora, se não tiver, infelizmente vai ser julgado daqui a dois anos e vai ter voto ou não. Pois não, Patrick. Paulinho, primeiramente, muito obrigado pela parte. Presidente, nobres pares, pessoal que está aqui nos escutando, também nos acompanhando pelas mídias. Esse projeto que o Paulinho colocou hoje aqui, ele tem um grande valor institucional aqui para a cidade, porém a ideia dele é de grande valor, eu digo, Paulinho, talvez a ideia desse projeto seja maior, o bem que ela vai trazer é maior mesmo do que propriamente aquilo que está dizendo aqui nos artigos. Por quê? Nós temos aqui no Brasil muito problema com obras públicas, mas muito problema mesmo. Empresa que ganha obra, faz um pouco, de repente ela quebra e aí ela sai da cidade, deixa Deus dará, tem empreiteira, por exemplo, que sai da cidade sem dar nenhum tipo de satisfação. Não paga os funcionários que contratou, isso a gente já viu aqui na região, por perto. Então, quer dizer, é um problema realmente significativo para todos os municípios. Esse projeto de lei, ele vem justamente para atuar nessa área. Eu vejo aqui, o primeiro artigo do seu projeto. Se a empresa tiver qualquer tipo de responsabilidade civil, profissional e financeira, ela tem que arcar com os prejuízos e ela que vai contratar a seguradora. A priori, Paulinho, eu vejo esse projeto encaixando também com a lei 8666 sem ter nenhum tipo de problema. É claro que mais para frente, se houver algum tipo de problema entre os dois, isso se resolve. Porém, a urgência de se aprovar pela ideia, pelo que ele vai trazer, por essa responsabilidade que esse projeto está trazendo na cidade e também de abrir a mente de todos os gestores de que essas obras precisam começar, ter um meio e ter um fim. A gente precisa, de alguma forma, pressionar quem realmente faz essas obras, que são as empreiteiras que ganham, às vezes, a obra por um preço lá embaixo, só para poder ganhar e aí não aguenta, sai do município e deixa as obras como estão. Voto favorável ao seu projeto, com toda certeza. Depois a gente discute modelos de projetos que estão em outros lugares também. Mas, a priori, vamos aprovar o projeto do Paulinho e depois a gente discute se dá para melhorar ou não. Mas a ideia é sensacional. Conto com o meu voto. Obrigado, Patrício. Eu agradeço pela explanação. Pois não, Rosa? Bom, Paulinho, parabéns pelo projeto. E o que nós estamos vivendo hoje, fora algumas situações que você colocou de obras paradas, até fizemos requerimentos em referência ao Jás Esporte. Nós temos aquela obra que eu falei que até discutiria hoje em tribuna, que é aquela obra que acabou da creche da Vienense. Hoje mesmo tivemos uma visita aqui de um funcionário. O que acontece? Nós não estamos conseguindo falar com o responsável da obra. A obra foi ganha por R$ 2,8 milhões. Nós já até falamos que já foi aditada praticamente 3% da obra. Tem aí praticamente, ele recebeu em torno de R$ 400 mil, que já foi tirado nota, mas ele ainda não recebeu. Mas ele, não estamos conseguindo falar, os funcionários estão sem receber. Trabalharam 30 dias e não receberam R$ 1. O rapaz veio aqui desesperado, precisando receber. Nós não estamos conseguindo, o executivo, que até entramos em contato com o Salatiel, também não está conseguindo falar com o dono da empresa. Então, esse projeto vai vir de grande importância, porque nós estamos de moatada. Essa empresa é lá de Estrela do Oeste, se eu não me engano. Eu peguei o telefone, são vários telefones que ele deixou. Sabe onde caiu, Paulinho? O telefone? Um despachante. O telefone que ele deixou. Caiu um despachante que falou, olha, eu conheço sim a pessoa, mas esse não é o telefone. Então, ele deixou tantos telefones, mas nenhum a gente consegue falar com o dono da empresa. Olha a situação que nós estamos. Então, o município também fica preso nisso. Então, o executivo vai ter muita dificuldade, no caso, para poder executar ou finalizar uma obra da forma que está. Então, esse projeto veio a calhar mesmo, veio para organizar. E vai ser muito bom que o prefeito sancione essa lei para que as coisas comecem a dar certo nesse município. Obrigada e parabéns, viu, Paulinho? Obrigado, Rosa. Eu agradeço pela parte, Rosa. A preocupação é que, na realidade, a cidade está parada. Não é só as obras. A cidade está parada. Mas a gente tem que fazer alguma coisa para que essas obras dê continuidade. Nós não podemos deixar que aconteça o bem público pagarmos duas vezes. Porque nós vamos pagar uma vez, aí vai se deteriorar com o tempo, vândalos vão lá e destroem e, mais uma vez, o dinheiro público é empregado nisso daí. E o projeto vem de encontro a isso. Porque, se acontece isso, a empreiteira vai ter que ter o seguro e, com certeza, a seguradora vai ter que estar em cima dessa empreiteira quanto ao projeto. É um projeto que eu tenho e trago, já estava nas comissões, como eu disse na semana passada. É que o vereador está aqui também, não só para estar estando aqui brigando ou falando algo aqui, investigando, mas sim para fazer projeto. Porque nós temos que fazer que a cidade volte a andar. Presidente, eu vou mudar de assunto. Nós vemos que o bairro, os bairros, Carlos Alves, e a gente vê muita postagem na internet, que os bairros estão sujos. Não se vê, não se vê como antigamente era. O pessoal colocava o galho ali, vinha o caminhão, pedia-se para tirar, tirava-se a sujeira da cidade. E a gente anda na cidade, tu fala de todos os bairros, especialmente, o Carlos Alves vai citar um bairro Santa Cândida ali, mas os outros bairros da cidade, a gente vê que é um bairro que os bairros estão sujos. A população hoje está envergonhada, porque Agudos era uma cidade que você olhava, era um brinco de cidade limpa. E por que dessa situação? Então eu peço que o setor competente faça como fizeram no começo do mandato. Faça mutirão, limpe, limpe de sábado. Vamos fazer, volte a fazer os mutirões que estavam fazendo. O que aconteceu que pararam? Ué, dois anos cansou, fazer três meses de mutirão cansou? Pois não, Carlos Alves? Como a vossa excelência disse, na sessão passada eu cobrei uma limpeza no bairro Santa Cândida e no bairro Pavimentação. E o bairro Santa Cândida continua sujo ainda. Então, precisamos dar mais atenção. Foi feito ali um asfalto bonito, ficou um bairro bonito. O pessoal investiu, construiu ali várias casas. Temos hoje uma população considerada no Santa Cândida. Aquela rua que sai lá para, que vai lá para o Jardim Bela Vista, lá por trás, está cheio de barro. Precisava limpar, precisava limpar ali, onde mora ali o Jairzinho português. Precisava pedir para que passasse a máquina, tirasse aquela lama e lavasse aquela rua para voltar a ser o bairro Santa Cândida que todo mundo conheceu. Um bairro bonito, limpo. Obrigado, vereador. Obrigado, Carlos Alves. É um pedido rotineiro, não é um pedido da onde a gente dou a parte. É um pedido que a população é todo dia. Isso aí é limpeza pública. A limpeza pública tem que ser feita todo dia, todo santo dia. Não adianta, acumulou lixo. Depois, para limpar, como é que faz? Como é que faz, Adão? É difícil, não deixa acumular. A gente vê aquela vergonha que, infelizmente, lógico, agora está fazendo a galeria. Eu só vou mudar aqui um pouquinho, mas já volto na limpeza. A Vienense, que dó, aquele barro que desce daquele povo. Sem dúvida, Paulo. Poxa, gente. Ô, pegasse esse dinheiro agora. Espero que faça um novo asfalto naquele bairro, porque prometido foi. É fácil falar. Prometido foi. Agora, cuide dessa população. Cuide desse povo. Pô, a Vienense faz parte de Agudos. É um bairro grande, que merece ser limpo também. Pois não, Ledão? Paulinho, só para complementar a sua palavra, sobre a Santa Cândida. Olha, eu há quatro sessões atrás, eu já fui numa parte, já falei disso aí. Já pedi para ser limpo ali, Paulinho. Já pedi para ser limpo. Semana passada, o Carlos Alves foi também. Fui numa parte do Carlos Alves. Hoje, você está falando sobre a Santa Cândida da limpeza. Vi a indicação da Rosa. É sobre a limpeza da Santa Cândida. Quer dizer, são cinco vereadores, já dentro de três sessões, para poder fazer essa limpeza. Então, que sejam tomadas as devidas providências. Obrigado, Ledão. Pois não, Rosa. Veja bem, como foram citados alguns bairros aqui, como o Ledão falou Santa Cândida, o que está pegando lá? Visitando ao bairro, o povo começou a colocar, porque o que é lei do município? O que é galho e folhas. O município tem que recolher. Isso é lei. Isso é obrigação do município. Como não estão sendo recolhidos, eles estão colocando as calçadas. Porque quando vem a enxurrada, está levando e sujando todo o bairro. Então, eles começaram a colocar todas as folhas e galhos na calçada deles. Porque a prefeitura não está dando conta da limpeza. Agora, nós estamos falando de Santa Cândida. Pega Santa Angelina. Dá uma volta na Santa Angelina e vê a sujeira que está naquele bairro. Pega o Jardim Márcia. Começa vindo assim, ó. Pegando o início da cidade e finalizando na Professor Simões, nos quatro pontos da cidade. Maria Luíza, perto ali da pavimentação que foi pedida. Pega lá no final da Pampulha. Pega a Coab 4. A cidade está horrível. Por quê? Está deixando de fazer. O que era o montinho, virou montão. As pessoas estão colocando fogo, como o Carlos Lopes até citou aqui no bairro dele, que é um bairro... Honorina são divididas em dois bairros, né? Tem Honorina passando aqui a Avenida Cabalos Pim, também o outro pedaço da Honorina que é pequeno. Tem duas ruas ali. Colocaram fogo, ficou três meses ali, folhas e galhos, sem ninguém pegar. Então, são situações que tem que ter gestão. Se não é gestão, Paulinho, não adianta. Pode ter caminhão, pode ter funcionário, pode ter ferramenta, mas não vão dar conta. Infelizmente, minha gestão não vai funcionar. Obrigada pela parte. Obrigada. Antes de passar a parte, Dricão, é duro, viu? Você chega aqui, é toda segunda-feira, é semana toda a população te cobrando, te cobrando de limpeza no bairro, te cobrando de buraco na cidade, cobrando da falta de exame, falta de medicamento. Gente, é triste ver isso acontecer com a nossa cidade. A gente vê que, infelizmente, a cidade, ela parou. Parou no tempo. E eu peço, mais uma vez, encarecidamente, porque é o nosso poder de estar aqui pedindo. Para que tome uma vergonha na cara e coloque ordem na cidade. Dê valor ao funcionário público. Você sabe por quê? Se você não dá valor ao funcionário público, ele não trabalha com prazer. Se você não der valor em qualquer funcionário de área, vai você que tem um comércio e não der valor no funcionário. Sabe o que o funcionário vai fazer? Vai desanimar. Ele vai sentar lá, ele vai falar, eu não vou fazer nada, não, porque esse aí não me trata da maneira de tratar. Agora, deixa o funcionário público, coitado. Você acha que o funcionário público vai trabalhar depois das seis e não vai receber hora extra? Fica meio difícil. Aí a cidade vai ficar, limpa como? Aí vem a pergunta, aonde está o dinheiro da nossa cidade? Porque é um orçamento que nós escutamos tanto, que é um orçamento milionário. Cadê o dinheiro de agudos? Pois não, Andricão? Paulinho, o assunto é importante. A gente tem andado pela cidade e até a própria população, muitas pessoas acabam até entendendo que o vereador não tem a caneta na mão. Veja bem, foi o que a Rosa falou. Pegando dos fundos dos bairros, se for andando rua por rua, não estou falando de entulho, estou falando de parte de galho, não são em agudos, como todo lugar tem a obrigação de tirar. Falando dos bairros, vou falar do Jardim Márcia. Faça um Jardim Márcia, vê a situação que está o bosque, está certo? Nas casas, na frente, as pessoas têm nos cobrado, têm nos cobrado, e nós estamos cobrando. Falou disso, falou muito bem. Pode ser na área privada, na gestão pública, se não souber fazer gestão, as coisas não andam, as coisas vão continuar daí para pior. Então, às vezes, a gente se desgasta, a gente fala aqui, porque estamos assim, acaba ficando cansativo uma situação que nunca é resolvida. A gente tem esperança que se resolva, a gente quer o melhor, quer que as coisas caminham. Só que não adianta, deveria olhar a cobrança do vereador como assim, ó, lá nós não conseguimos ver, se a população está cobrando lá, deixa nós dar uma socorrida lá, vamos ver o que está acontecendo, vamos atender. E assim vai fazendo. Coloca a programação nos bairros, assim como era feita, até no começo mesmo, a gestão, vou fazer a pampulha, depois vou fazer outro bairro. Vai chegar uma hora que está tudo limpo, vai chegar lá no final, vai estar sujo depois? É normal, mas está aí para trabalhar, volta a fazer de novo, mas não largar o jeito que está. Vai largando o jeito que está, situação que fica. Na rua da minha casa, na casa do tabaco, lá faz três meses que a prefeitura mesmo cortou o coqueiro lá, o Carlos Lava vai sempre ali na frente, o tabaco ali. Você viu que coisa feia? Coisa ridícula, está tudo na rua lá, é obrigação do município pegar aquilo lá. Calma aí, se for centulho, tudo bem. Mas, galho, é um absurdo, cara. É, fica aí o nosso pedido à administração atual, que se faça a limpeza da cidade, que se limpe, que se tape buraco, que se faça alguma coisa, que se mexa, porque do jeito que está, infelizmente, não pode ficar, não dá para continuar, e agudos não pode sofrer. Valorize o funcionário público, funcionalismo público, que talvez, talvez ele comece a pensar um pouquinho, com carinho, porque sem valor, sem valor, desvalorizado, ninguém tem vontade. Estou concluindo, senhor presidente. Pois não, Laura, antes de... Isso aí tudo mostra, todas as colocações que os vereadores desfilaram nos microfones aqui, disseram, todos dizem a mesma coisa, né? Que estamos carentes de serviços públicos de qualidade. Sujeira, sujeira, buraco, 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 abandono dos serviços públicos. Olha a contradição. E batem na tecla que a prefeitura está inchada. Se está inchada, cadê eles, então? Onde é que está? Onde é que estão os funcionários? Está inchada, precisam mandar embora 300, né? 400? Mas cadê os funcionários, então, que estão sobrando? Não está sobrando merendeira, não está sobrando servente, nem nos postos, nem nas escolas, nem para varrer as praças, nem para limpar, nem para carpir. Cadê? Cadê os funcionários? Eu vejo os postos, eu vejo as escolas, as ruas públicas, clamando por servidores para socorrer na limpeza, para socorrer nos serviços, para deixar a cidade bonita e gostosa para viver. E cadê os funcionários que estão inchando a folha? Cadê? Isso só me faz crer que a fada das empreiteiras continua. Por que você chama empreiteira, então? Então, se tem 1.600 funcionários, isso é inchado, porque a farra das empreiteiras continua e leva o dinheiro público. Isso só me faz crer nisso. Então, essas contrariedades, Paulinho, vão cada dia nos fazendo pensar, raciocinar, e chegar às conclusões que qualquer pessoa de entendimento médio chega. Porque a pessoa que é médio e inteligência vai entender. A menos que não queira. Quem não quer não entende, né? Tem gente que nem se desenhar não vai entender. Então, eu digo e repito. Coloca as pessoas. Mas tem que ter comando. Se o comandante não estiver na boca da frente, o que acontece na guerra? Na guerra, presidente? O general vai na frente. Concluindo, por favor. Concluindo. Na guerra, vai na frente o general. Por isso que a tropa executa bem feito. Ela executa ou não. Ou não, ou corre covardemente. Tchau. Obrigado, Auro. Estou encerrando, senhor presidente. Acho que a Rosa e o Auro já enviaram o ofício a Laís e a Bruna, né? Se não tiver, peço que me inclua no ofício. Parabenizando as duas pela passagem no vestibular tão difícil que é medicina. É importante salientar que são duas jovens que estudaram. Essa vida não é fácil estudar e dar os parabéns. Conclui, por favor. Eu estou concluindo. Quem trabalha, quem faz por merecer, com certeza tem o melhor. Então, parabéns, Laís. E parabéns, Bruna. Vocês merecem o que vocês têm na vida. E que Deus abençoe essa nova jornada de vocês aí. Agradeço a todos pela paciência. Que Deus abençoe a Guto. Obrigado, vereador Paulinho Pastel. Próxima vereadora, Maria Antônia da Silva Tata. Boa tarde a todos os ouvintes. Público aqui presente. Eu começo a minha fala, senhor presidente, sobre o recapeamento lá no Jardim Europa, que eu falei semana passada, que já está terminando e futuramente vai descer pela Vila Vienense. Olha lá o vídeo. Está lá na Manoel da Costa agora, na avenida. Lá em frente o bar do Pitácio. Todo mundo contente. Lembrando que a moradora Ilza, a dona Ilza, moradora há 34 anos no bairro Jardim Europa, uma das primeiras moradoras, a falou que podia citar o nome dela. 34 anos no bairro Jardim Europa. Até então lá só faziam, nas travessas, tampa buraco. Então, agora não. É a primeira vez que está fazendo um recapeamento de 3 a 4 centímetros. Então, não é porcaria. É coisa bem feita. Então, gente, ela mandou agradecer à administração, à Câmara, por estar fazendo esse belíssimo recapeamento em nome da administração. Olha lá. Pode mostrar, ô Vandas. Tá bom, obrigado. E, como o vereador falou aqui, a Vienense já vai terminar o Jardim Europa, acho que essa semana já termina. Que choveu, eles tiveram que parar. E vai descer para a Vila Vienense, que é um pedido do vereador Duranes, que está sempre pedindo pela vila. E vai ser concluído depois a Vila Vienense, aquele bairro novo. Os moradores, a gente peça um pouquinho de paciência à turma da Vila Vienense, que já está chegando lá. Eu acho, se não chover essa semana, já conclui o Jardim Europa. E já vai descer, se Deus quiser, semana que vem para a Vila Vienense. Eu gostaria agora de parabenizar as portadoras da esperança, pelo seu grande chá da tarde, que foi realizado ontem, lá no Lions. Parabenizar o Marcos Atual, que cantou o chá, beneficente lá das portadoras da esperança. Gostaria de mandar um ofício, parabenizando toda a equipe das portadoras da esperança. O Carlos Alves esteve presente, levou toda a turma dele, o vereador Carlos Alves. O Carlos Alves ajudou a vender cartela, ajudou lá, cumprimentou as pessoas. E meu nome, em nome do vereador Carlos Alves, gostaria de mandar um ofício parabenizando. Uma parte? Vereadora, uma parte, eu gostaria também de parabenizar as portadoras da esperança, pelo excelente trabalho que desenvolve nossa cidade, um trabalho árduo, porque não é fácil você cuidar de pessoas com essa terrível doença. Então, eu gostaria também de fazer parte deste ofício. Sim, em nome de nós dois. Parabenizando as portadoras da esperança. Obrigado, vereadora. Muito obrigada. Nossa, tinha muita gente, elas tiveram que fazer mais de 100 cartelas na hora. De tanta colaboração da população. Não cabia no salão. Ô Tata, parabéns pelo assunto da portadoras da esperança. Realmente, quem tiver oportunidade de conhecer, quando tiver alguma reunião, a Mônica convidava vocês para participarem da reunião. Aqueles que gostam de ajudar, tem gente que gosta de ajudar, mas não gosta de falar nome, para ajudar as portadoras da esperança. É um trabalho muito bem feito. Elas são muito criativas naquilo que elas fazem, né? E como o Carlos Alves falou, trabalhar para o bem, a maioria delas são portadoras mesmo da doença, mas têm força de vontade, lutam e ajudam as outras pessoas que estão chegando. E nos entristece quando aumenta o número de pessoas. Aumenta o número de pessoas vindo para portadoras da esperança já com a doença, né? Então, a gente tem que parar um pouco para pensar na vida, ajudar, abraçar essa causa, Tata. Que tudo o que elas fazem é sucesso. Tudo o que elas fazem é um sucesso. Elas fazem com muito carinho. Então, parabéns pelo assunto. Um abraço às portadoras da esperança. Hoje eu fiz um requerimento muito sério, muito grave. Ao prefeito municipal e ao secretário do meio ambiente, para que nos enviem informação referente à empresa de caçamba, que só tem uma em agudos, que utiliza o terreno da prefeitura. Ele tem uma concessão do terreno, ele usa o terreno da prefeitura. E, supostamente, estaria fazendo descarte irregular. Olha lá a foto. Não estou falando. Olha lá que foi tirada a foto. Olha lá. Descarte irregular e agredindo o meio ambiente. Circulou nas redes sociais várias fotos da polícia ambiental no local, fazendo... Olha lá, polícia ambiental. Fazendo fragante. E essa casa de leis tem de zelar pelo interesse público. Portanto, deve-se averiguar se procede ou não às irregularidades. Pois a prefeitura é quem pode sofrer as consequências. Que a multa não vai vir para o proprietário que está usando com a concessão. E sim, para a prefeitura. É dinheiro público. E que pode sofrer as consequências. Então, eu gostaria que viesse a essa casa a empresa que está executando a canalização da água para o vial, a qual consta no contrato, assim como a essas informações de irregularidades veiculadas nas redes sociais. Procedem e nos enviem a cópia. Uma parte, vereador. Gostaria de fazer parte do pronunciamento, do requerimento que a vossa excelência fez. Acho importante, e se trata do meio ambiente, e que o secretário de meio ambiente possa mandar as respostas que o vossa excelência está cobrando. Porque foi matéria que vinculou aos meios de comunicação da nossa cidade. E ali como se trata de uma área de concessão. Mostra as fotos, o Wander. Uma área de concessão, a qual a prefeitura deu em concessão para o empresário trazer empresas. Eu creio que vai trazer empresas e emprego. Mas, infelizmente, a gente se deparou com essa denúncia. Alguém deve ter feito uma denúncia e a polícia ambiental veio averiguar. E com certeza, vossa excelência falou bem, se tiver alguma punição, como é uma área pública, com certeza vai ser no lombo da prefeitura. Então, que o secretário do meio ambiente possa averiguar, notificar, ver o que aconteceu, para que a gente possa dar uma informação, uma resposta à população que tem sobrado. Porque hoje sabemos que o que mais se debate no meio é o meio ambiente. Meio ambiente é tudo, é o futuro, nós temos que zelar. Porque, senão, daqui 30, 40, 50 anos, nós não vamos ter uma água boa. E agudos é conhecido como a água muito boa. Então, se a gente não zelar o meio ambiente, amanhã pode estar poluído os nossos lençóis freáticos. E aí a gente vai ficar sem o maior bem precioso, que é a água. Então, parabéns pelo assunto que vossa excelência trouxe nessa tribuna. Muito obrigado. Então, já dou, para concluir assim, o crime ambiental na área pública. A polícia, ela fraga o empresário, que está usando um terreno da prefeitura, que ele tem concessão. E ele está descartando lixo direto no solo. O crime está sendo feito a céu aberto, que é tirar o foto. E para todas as autoridades ver isso, isso é muito grave. Ele tira a terra para vender, porque ele vende terra. E depois ele tampa o buraco com entulhos, que recolhe com as caçambas. E esse pessoal ainda fica querendo apontar alguns erros da prefeitura. A prefeitura, eu quero deixar bem claro, que não é a prefeitura que tem culpa. A prefeitura tem, o empresário tem a concessão. Ele que não está zelando pelo patrimônio do município. Uma parte, Aura. Obrigado, Tata. Ligou-me agora a um empresário do ramo, aliás, o detentor da área concedida, o concessionário do caso. Ligou-me, perguntou se havíamos aprovado o requerimento. Eu falei, foi aprovado o requerimento, sim, em relação a isso. Ele justificou para mim que ele usa, ele leva lá os entulhos para fazer a triagem. Não para permanecer ali. Eu apenas faço a triagem ali. A separação, eu uso o local para separação. Então eu falei, está justificado. Agora, se você diz que existe um BO, veja bem, eu sou o concessionário. O poder concedente, que é a prefeitura, não responde por atos criminosos, ou delituosos, ou ilegais, praticados pelo concessionário. No caso, a empresa de caçambas. Mas, pelo que eu entendi, Tata, vereadora, a sua preocupação é pertinente. Chegou a denúncia nas redes sociais. É pertinente, é. É que a rede social é terra de ninguém. É como vocês falam, que teve denúncia do prefeito. Então é denúncia. Internet é terra de ninguém. É denúncia. Internet é terra de ninguém. Hoje, se for acreditar em internet, em fake news, eu estava ferrado. Então, eu conheço a concessionária, a empresa, são pessoas seríssimas, pessoas sérias, que têm o nosso respeito. E tenho certeza que, se a polícia for lá e indicou alguma coisa que não possa fazer, ele vai corrigir na hora. Mas a palavra que ele me deu é que apenas usou o local para descartar, para fazer a triagem, depois levar para os locais que deverão ser destinados. Confio cegamente na pessoa que me ligou. É uma família de pessoas de bem, trabalhadores. Então, Tata, só estou falando para justificar. A tua preocupação é nossa, de todo mundo, de todo mundo. Com certeza. Mas a prefeitura não responde por nada que o concessionário fizer. Fica tranquilo em relação a isso. E é nosso voto de confiança aí, a família que ocupa essa área pública e gente muito trabalhadeira e honesta. O proprietário tinha que procurar eu. Porque eu que entrei com o requerimento. Ele vai ter que explicar, vai ter que mandar documento, tudo certinho para mim. Porque falar uma coisa, eu quero, aqui está bem requerimento, a prefeitura, o meio ambiente vai averiguar, vai... Ele que prove que isso está sendo feito. Para me poder me retratar aqui depois. Olha, se me permite eu completar... Uma parte rosa. Só para terminar. Ele falou assim, olha, fala para Tata se ela quiser. Não, eu não vou lá. Ele traz para mim. Eu explico o servinho. Eu documento aqui. Eu mostro aqui. Eu mostro aqui em sessão a preocupação dele. Sem problema nenhum. Sem qualquer mago. E a gente está aqui para mostrar a verdade. Então, esse proprietário que traga, ele vai receber o pedido do meu requerimento. Então, ele que manda a resposta com foto que realmente ele faz essa triagem com o lixo. Para me falar uma coisa, eu quero mostrar. Obrigado. Provar. É isso. Que está fazendo a triagem mesmo. Uma parte. Bom, o assunto, quando a senhora mandou, eu não sabia de qual empresa a senhora estava falando. Agora, nós nos atentamos. É o seguinte. Conheço, lógico, pessoas que são empresários de Agus. Dá muito emprego para o município. Não tem só essa empresa, mas tem outras empresas na cidade também. Ele faz, eu fiz o acompanhamento. Ele faz realmente essa seleção de material. Inclusive, de estar verificando a compra de um silo, onde ele pode triturar esse material. E também ajudar a ir nas estradas, em outros locais, inclusive do município. Mas a senhora tem essas dúvidas. Você tem todo o direito de saber. Foi denúncia. Não dúvida. Tem todo o direito de saber em relação à empresa. São pessoas idôneas que eu tenho certeza que vai apresentar para a senhora da melhor forma possível. Mas a gente tem acompanhado o trabalho deles, sim. Obrigada, Tata. Uma parte, Paulinho. Tata, me permite uma parte dentro do assunto. O requerimento de Vossa Excelência que foi aprovado. É uma denúncia, realmente, que a senhora traz aqui até essa casa. Denúncia até que é grave. Grave. Dá as fotos lá, mostra a polícia e o meio ambiente. Mas, como informações que a Rosa me passou ali, que é separado o lixo nessa área. Então, que o proprietário venha, lógico, até a casa, explique à Vossa Excelência o que realmente acontece. A gente sabe que a gente está no dezembro. Posso até citar o nome aqui, que é um cara que tem o respeito, acho que, de todos aqui. Tem um hotel que emprega muitas pessoas. Fora isso, ainda tem a questão das caçambas. Mas, vários, é, terraplanagem. Então, é um cara que sempre deu emprego ao Agudense e preza a cidade de Agudos. Mas, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, que é a mesma minha. Até porque o meio ambiente, ele tem que ser preservado. Exatamente. A foto ali mostra a polícia ambiental lá. E que, se tiver tido algum ato de crime ambiental, com certeza ele foi autuado. Foi, com certeza, indicado a fazer melhorias. Ou tomou uma multa. Que pode isso acontecer mesmo. Ela está acompanhando a caçamba. Pode ver. Mas, como a Rosa e o Auro trouxeram essa informação, com certeza eles falaram com o proprietário do local, eu acredito que seja isso mesmo, que ele separe. E se ele comprar essa máquina mesmo, Rosa? Que seria importante, que é uma máquina que nós indicamos para o município comprar, para até arrumar as estradas que estão, as estradas rurais que precisam dessa trituração, desse material. Que será ganho para o município. E, com certeza, ele vai contribuir até com o município de Agudos. Então, o requerimento foi aprovado. E, com certeza, a vereadora Tata vai ter a sua resposta. A resposta. Parabéns pelo assunto. Muito obrigada. Eu gostaria também de que o pessoal está preocupado se o prefeito vai inaugurar a rodoviária ou não. E, para ele inaugurar a rodoviária, ele tinha que concluir o asfaltamento na rua Capitão Francisco Avato com a rua Fernando Machado. Eu fui com a TV Câmara filmando lá que está sendo feito o asfaltamento. Futuramente, já vai estar entregando a rodoviária. Porque o Prata disse que só ia começar a funcionar se fizesse esse asfaltamento. Porque é por lá, essa rua do Capitão Francisco Avato com a rua Fernando Machado, que vai entrar o Prata. Ele vai entrar por trás, ali perto do cemitério. É a rua que vai ser... Eu conversei com o gerente do Express Prata. E, então, as maquinárias já estão concluindo o asfaltamento, olha lá, da rua que falta, que vai virar para o cemitério ali. E, futuramente, vai entregar a rodoviária. E, por isso, olha lá, está terminando o asfalto, lá do lado da rodoviária ali. E, por isso, eu fiz uma indicação ao senhor prefeito, para que, assim que for inaugurada a nova rodoviária, que a antiga, que é hoje que funciona, passe a ser terminal dos ônibus circulares gratuito. E dos circulares intermunicipais que fazem a linha Agudos e Bauru. Por quê? Ali é o centro da cidade. Então, os circulares gratuitos já vão estar ali. O pessoal já vai descer ali dos circulares de Bauru Agudos, ou Agudos Bauru, e já vai pegar o circular gratuito ali. Vai ser bem mais fácil. Então, eu fiz essa indicação ao prefeito, que, futuramente, ele estuda essa possibilidade de manter ali, aí fica a garagem ali, porque os motoristas do circular gratuito já têm uma salinha ali. Eles já almoçam ali, eles trocam turno ali. Então, ali, na antiga rodoviária, é um local bem estratégico, e vai ser muito bom. É uma reivindicação que eu estou fazendo, em nome das pessoas que vêm de Bauru, pediram para mim. A rodoviária vai ficar muito, assim, distante para o pessoal do centro aqui. Uma parte, vereador? Gostaria de fazer uma parte, o pronunciamento, Vossa Excelência. Até gostaria que o Wanderson deixasse as fotos da rodoviária, e também da rodoviária Nova. Nova. Mostra aí, Wanderson. A indicação que Vossa Excelência faz é muito importante. Até o ano passado, nós fizemos, nessa tribuna, um manifesto, porque lá foi solicitado, pelo Corpo de Bombeiros de Agudos, de ser a sede deles. A qual eu não concordo, porque nós vamos perder o espaço aonde encosta o circular gratuito. Eu quero que vocês vejam na foto, vocês que estão acompanhando de casa, na rodoviária que vai para inaugurar, oito anos depois. Que aí não tem condições de parar os ônibus circulares gratuitos. Não tem espaço. Não foi pensado nada disso no gratuito. Quem, na época, programou isso, não imaginou que Agudos tenha o circular gratuito, e que os ônibus do circular gratuito param na rodoviária. Então, vereadora, a indicação de Vossa Excelência é importante, porque, realmente, nessa rodoviária pequena, que vai ser inaugurada oito anos depois, porque não viram que tinha que terminar aquele pedacinho de asfalto para poder terminar, para acabar a obra, não tem condições de circular gratuito parar ali junto com os ônibus do prato. Não tem, é muito ônibus. Fora de ruim para manobra. Na troca de turno. Como que a população da nossa cidade, que mais de oito mil pessoas usam o circular gratuito por dia, vai estar parando aí. Então, a sua indicação é bem-vinda. A população já nos cobrou, quando ouviu alguém sugerir ali seu corpo de bombeiro, as pessoas ficaram, não, balançaram a cabeça que não, não pode ser, porque ali é o local, é um abrigo dos ônibus gratuito, aonde mais de nove mil pessoas por dia usam o circular gratuito. A qual eu sempre falei, é uma obra social tamanha, que não existe no estado de São Paulo. Então, parabéns pela indicação. Eu acho que aí deve ser, continuar sendo o espaço do circular gratuito, não só das pessoas que trabalham em Bauru. Não, geral, todos os ônibus. Também, no geral. Diariamente. É ali onde os ônibus param, e dali vai distribuir para os outros bairros. Isso. Então, eu não abro mão de fazer esse manifesto. Acho que o prefeito Altair também não vai cair ao ponto de pensar, não, ali eu vou ter que ceder para o corpo de bombeiro, não. Ali é um espaço do circular gratuito da população da nossa cidade. Então, parabéns pela indicação. Venha reforçar aquilo que a gente sempre está falando nessa tribuna. Parabéns pelo assunto tão importante. Até o ano passado, né, Carlos Alves, nós tivemos uma reunião com o Altair, nós discutimos sobre isso, né, estava o Carlos Alves, o Omar, de ficar ali, de ser a garagem do gratuito ali. Porque, na hora que chegam os circulares de Bauru, como que vai atender oito circular das quatro em diante ali na rodoviária nova? Não tem condições, não tem condições de ser ali. Agora, para finalizar a minha fala, semana passada eu falei das merendas, que criticaram, falaram que faltou merenda na escola, é mentira. Eu falei que eu ia mostrar aqui, e o vereador Ledão, foi tão bom que o vereador da oposição foi, verificou, isso é importante, porque se eu falo, ah, porque é da situação, está defendendo o prefeito. Foi bom, Ledão, você ter ido, ter tomado esse conhecimento, o Ledão foi no SEMAI, onde a Marzena, todos os alimentos, foi em algumas escolas, e eu também fui. A palavra ao vereador Ledão. Vereadora Tato, acho que a verdade tem que ser dita, quando houve esse assunto aqui, eu falei, vou investigar. Aí eu estive lá no SEMAI conversando com a Flávia, ela explicou toda a situação, como que parte, como que é distribuído em 25, 25 escolas, 19 municipal e 6 estadual. Tudo igual ali. Igual, né? Na escola. Tanto municipal, olha lá, o Ledão filmou. Eu não fui para pôr ali, mas já está pondo ali. O Ledão filmou os depósitos. Depois Tato, eu estive na escola, lá com a diretora Silvanita, na escola João Travain, nos atendeu muito bem, explicou o alimento, você está ali, alimento de ótima qualidade, estive ali na hora da merenda, para mim ali é um almoço. Uma tonelada de carnes. Como que é? Ele falou Antônio Travain. Não, falei João Travain, o Auro falou. Antônio Travain e o Parque Pampulha. Não, é culpa do Auro, culpa do Auro, Antônio Travain. Então Tata, eu vi alimento de alta qualidade, alta qualidade, olha lá, tirei uma foto, cheguei lá na hora do pratinho, da comida das crianças, carne, friboi, chocolate, anescal. Olha, só coisa boa. Coisa boa, só de qualidade. Inclusive a gente, eu da época do, obrigado aí ao Matheus e Joste, brigadão. Inclusive eu que sou da época do SESI, lá atrás, que era sopa, sopão. pegava um limãozinho no caminho, e hoje eu vendo ali, é assim, o Alimenta de Alta Qualidade, parabenizar. E também, não tive em outras escolas, mas também perguntando. Eu fui nas outras, não falo. Para a Regina Pedro, que trabalha lá, também falou, não senhor, Lédão, aqui também o Alimenta de Alta Qualidade, é isso mesmo que você está vendo. Obrigado. Ô Lédão, eu agradeço muito você, porque, como eu falei, é bom a oposição ir e ver, porque a tata é da situação, fica defendendo o prefeito. Foi bom, você filmou, você gravou, e então, gente, é mentira o que falaram, que estava faltando comida nas escolas, hoje a população pôde ver, os frisos lotados, então, isso não procedia. Uma parte, vereador? Vereadora, realmente, a distribuição, o SEMAS, está bem abastecido, não existe falta de merenda nas escolas, não existe, pelo contrário, merenda muito boa, a gente tem visto aí, falado com professoras, com coordenadoras, o que está acontecendo, é a distribuição, vereador, a pessoa responsável pela distribuição da merenda, está deixando a desejar, é essa cobrança que tivemos que fazer ao secretário da educação, ao prefeito municipal, porque é inadmissível, é inadmissível, um distrito igual o Domélia, sendo que tem um monte de merenda aqui, à vontade, o distrito do Domélia, a pessoa da escola tem que comprar, um litro de óleo, eu não quis mostrar as fotos que a gente tirou lá, para não constranger, mais ainda, o secretário de educação, que está tentando fazer um trabalho bacana, mas ele tem que tomar providência, com a responsável, com a pessoa responsável, pela distribuição, a que coordena a distribuição do SEMAS, a pessoa talvez está fazendo distinção, de escolas, isso nós não vamos aceitar, mas que a merenda de agudos, está sendo bem, a prova está aí, e outra coisa, foi mostrada uma foto, mistura, vários tipos de carne, e algumas escolas, a pessoa queria servir, verdura, para as crianças, merenda está bem obrigada, o que está faltando, a distribuição, a pessoa, não é as pessoas, a pessoa responsável, pela distribuição da merenda, ter mais zelo, ter mais cuidado, olha, vamos mandar igual, a escola lá precisa disso, não é igual o Domélia, você viu o freezer, a Domélia, a responsável, lotado, o Ledão, a responsável, tem que ir, comprar, porque manda só 20 litrinhos de óleo, para ela atender, Domélia, os assentamentos, que também tem escola, então, o secretário, repito, secretário da educação, prefeito municipal, foca na responsável da distribuição, que é ali que é a chave do problema, muito obrigado. Muito obrigado, uma parte Paulinho. Permite uma parte no assunto, claro, para parabenizar você, o Ledão, por ter, por estarem nessas escolas, viu Ledão, o Ledão está até me falando ali, e parabenizar a Flávia, que é a que comanda lá, pela qualidade dos produtos, como armazena, como guarda, até porque, eu sei que é uma pessoa idônea, uma pessoa que sempre trabalhou no SEMA, é uma pessoa que, então, quando eu pedi informações, ela pessoalmente veio até mim, para que, explicar como, mas eu parabenizo o trabalho dos vereadores, nessa causa, porque é importante, ver como está a alimentação dos nossos pequenininhos, que nessas escolas, tanto precisam do alimento, então é importante, então parabenizo você, o Ledão, mas a Flávia, principalmente, que está sempre à frente desse trabalho, é uma pessoa de caráter, honesta, de família, boa, então, é isso que eu vim falar nessa parte, Tata, só retornando um pouquinho naquele assunto, quanto a da rodoviária, eu penso que ali, a rodoviária, aquele dia, até o Altair se comprometeu, a passar aquele prédio ao corpo de bombeiros, lógico que, ele é o prefeito, não sou eu que sou o prefeito, mas eu venho aqui para, como ele se comprometeu, até fez, deu até um jóia aquele dia aqui, e, mesmo se não arrumar aquela área, que arrume uma outra área, que seja boa, que seja boa para eles, mas, como aquela área já está pronta, já está pronta para receber, ali já tem a Polícia Militar, Defesa Civil, poderia ser, e já adiantar o Express de Prata, aos moradores que moram no bairro Norina, Vila Malvina, aqui na pavimentação também, que o Express de Praça, faça já aquela abertura, como tem em todos os pontos da avenida, que a hora que chega, para o ônibus descer, para o pessoal descer aqui na Norina, porque se não tiver mais, se a rodoviária aqui não for mais ponto, do Express de Prata, tem que ter um local para eles descerem, quanto mais próximo de suas casas, e ali é um lugar, que a gente sabe que precisa de um semáforo, é um lugar que precisa ser revisto, na parte de engenharia de trânsito, estruturação, né? Parabéns pela tribuna, Vossa Excelência. Muito obrigada. Uma parte, Auro. Está dando choque esse microfone, está dando choque. É o C, Auro, que está com choque. Não, pode ser eu. Não, só para completar, eu também gostaria de citar aqui, completar o que o Paulinho já falou, de homenagear a Flávia. Flávia merece as nossas homenagens mesmo, a pessoa do mais alto gabarito, eu tenho muito respeito por ela. A Flávia é tão séria, que um dia ela me ligou, deu uma dura em mim, porque eu estava, eu falo, você falou, não é isso, você falou, é isso, isso. E eu, humildemente, acatei porque sei do peso das palavras dela, sabe por quê? Porque é uma pessoa tão verdadeira, tão trabalhadora, tão honesta, que ela me ligou um dia, falou, Auro, falaram para você isso, isso, mas não é isso. Falei, Flávia, não preciso nem tirar satisfação com a pessoa, você já falou, para mim basta, porque eu sei da qualidade dela como pessoa, como ser humano, tá? Tenho um respeito por ela desde quando nasceu, porque é filha de amigos meus, que eu quero muito bem, conheço toda a família, a extensão da família deles é só de gente fina. Então eu queria mandar esse meu abraço para ela, dizer que o que ela falar para mim é oficial, é oficial, tá? O Ledão foi lá, acompanhou, só uma ratificação, não é SEMAS, é SEMAE. SEMAE. Quem falou SEMAE? Alguém falou SEMAE. Eu falei. E que se enviou o físico também, viu, Auro? Errado, é SEMAE. SEMAE. E também, parabéns pelo trabalho. Também, Tata, também, tendo o seu pedido em relação à mudança, para ser lá o local do transporte, porém, porém, o que o Norina precisa, o centro precisa, é ponto de ônibus. Ponto. Não tem que ter uma aglomeração de pessoas ali. Não precisa do ponto, porque ali ele já cedeu para os bombeiros, e nós vimos aqui, eles já, inclusive, já tiveram aqui os bombeiros, já disseram que vão mudar, assim que a rodoviária, a rodoviária nova for inaugurada. O que nós precisamos, por gratuito, é pontos. Concluí, pontos com abrigos, para a pessoa ficar esperando, não precisa ter um lugar para elas ficarem, né, lá, todo mundo junto como é hoje, porque lá está a rodoviária, porque o povo de Bauru pega ônibus lá. Mas, se você vê em Bauru, Bauru não tem uma, que é dez vezes agudos, não tem um centro de ônibus rodoviário, intermunicipal, não tem, não precisa. É porque eles têm a empresa em Bauru, aqui a empresa é a prefeitura, né. Tem uma garagem para guardar os ônibus. mas Bauru tem a empresa, que localiza os seus ônibus, agudos não, agudos é gratuito. Então, é um local para deixar os ônibus lá, os motoristas até acham melhor, porque eles já estão lá, eles já trocam de turno lá. Mas não o terminal de pessoas, né, eu acho que... Não. Que aí seria uma despesa. Também vai ceder para o corpo de bombeiro, não tem outro espaço? Mas uma despesa para a prefeitura, de arcar com a abertura do local, que o corpo de bombeiros utilizaria. E ele deu a palavra que seria o bombeiro, não sei se mudou de opinião, né. Não, ele não deu a palavra ainda não, porque na reunião que ele fez com a gente, ele está estudando. Bom, vamos lá. Você me dá uma parte? Claro. Referente a merenda escolar. Toda vez que tem algum tipo de reclamação, a gente procura ir nas escolas, a gente procura ir lá no SEMAI, verificar. E a gente, graças a Deus, agudos, a gente comenta isso muito, Farrosa, o que acontece em agudos, infelizmente, na nossa região, não acontece, né. Nós temos boa alimentação, as crianças têm uma boa... A gente, quando vai visitar a escola, a gente tem vontade de comer junto com as crianças, o alimento é muito bom. Então, quando a gente tem algum tipo de reclamação, a gente vai até o ponto, conversa com o secretário, conversa com as meninas, a Flávia, principalmente, como foi falado, não sou ela, mas tem uma equipe muito boa ali dentro do SEMAI. É a Heloísa. É a Heloísa. Então, assim, a gente procura ter esse atendimento. Então, quando se tem algum tipo de reclamação, a gente vai até o local e tenta resolver. Então, a gente tem que parabenizar essas meninas, inclusive a Flávia, a filha dela também está fazendo medicina, para a Milena, que também está, nós falamos hoje de várias meninas, a Milena também é uma delas. Então, assim, em questão de alimento escolar, das crianças em escola, estão sendo bem atendidas. E se acontecer algum fato, alguma coisa, a gente vai apurar, verificar, mas não é o que está acontecendo. Inclusive, o município, ele fica responsável, né, Durães, de levar o alimento nas escolas estaduais, como o Ledão falou aqui. São seis escolas que o município leva. Não só leva, como a prefeitura sede merendeira para trabalhar nas escolas de Estado. Até isso o município faz, para o Estado. O Estado não manda. O município é quem entrega para o Estado. Que acaba sendo um absurdo, né? Acaba sendo, pô, o município tem que dar para o Estado. Sendo que o Estado poderia ajudar o município. É complicado. Mas, obrigada e parabéns pelo assunto. A parte. Eu gostaria de, mais um minuto na sua parte. Eu falei aqui da responsável pelo SEMA. SEMA, SEMAI? SEMAI. 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 Responsável. Então, eu falei de uma pessoa. A responsável. Eu tomo cuidado de não citar nome. Foi citado o nome de uma moça aqui que é uma excelente pessoa. Um excelente trabalho. Inclusive, o pai dela é meu vizinho. Seu vizinho. É, a gente conhece. Eu costumo citar nome para não cometer injustiças. Então, aqui, eu citei o nome da... Quem é a responsável pela distribuição. Todo mundo sabe quem é a responsável. Então, eu não gosto de citar nome. Citar o nome de uma pessoa aqui, mas eu quero deixar claro para depois, às vezes a incitação pode pensar que a gente falou dessa pessoa a qual alguém citou o nome. Não. A gente está falando da responsável. A pessoa que fala, a distribuição é pela prefeitura, mas tem uma pessoa que fala, nessa escola vai isso, isso e isso. Nessa escola vai isso e isso. Então, as pessoas da prefeitura só vai pegar para levar o que essa pessoa determinar. Então, só para deixar bem claro, a equipe de parabéns, a pessoa, a pessoa que é responsável pela distribuição que coordena isso, que assina para as coisas irem e também como vai ser, isso aqui vai comer isso, comer aquilo. Então, a pessoa, o secretário tem que tomar a providência, conversar firme com ela. Por quê? Vou repetir. Domélia mandar uma miséria de coisas para Domélia, sendo que tem um monte de coisas, isso nós não vamos aceitar, não. Então, a pessoa, a pessoa que eu citei, não falei o nome, mas citaram o nome de uma outra pessoa que também trabalha lá, excelente. Tem outras pessoas que também, excelente, mas essa pessoa responsável tem que ter uma conversa, o secretário de educação tem que ter uma conversa séria com ela. E refirma aqui, vereadora, o prefeito Altair, jamais, jamais, tem que deixar aquele espaço onde é do ônibus e o clá gratuito ceder para o corpo de bombeiros. Jamais. Isso eu não vou aceitar, porque o povo não pode ficar sem um espaço onde, eu repito, mais de 9 mil pessoas usam o clá gratuito. Transita ali o dia inteiro. Jamais. O prefeito vai ter que, por causa de meia dúzia de corpo de bombeiros, ceder um espaço que é da população da nossa cidade. Muito obrigado. Eu concordo, tanto que eu fiz a indicação, nem se for para mim ficar o dia inteiro lá na rodoviária, fazer um abacinado com a população que usa lá para não ceder para o corpo de bombeiros, eu faço. Porque a gente tem que atender o povo, não 4, 5. Eles têm local, têm onde ficar, a prefeitura tem bastante local que pode ceder para eles e pode ceder um pedaço, não precisa ceder inteiro. Um pedaço, mas não tirar a centralização das pessoas que andam a pé, que precisam daquele local para essa indicação minha. Permite uma parte desse assunto. Só uma pergunta, Vossa Excelência. É que o questionamento veio de um morador aqui, mas a rodoviária ia ficar uma para o gratuito, uma para o prato? Ou como é que funcionaria aqui? O gratuito, o que é? Não que vai parar, por exemplo, o Prata chega de Bauru, ele se transita para as pessoas descer e já sair o circular. E o gratuito também manter ali. Então o gratuito vai ter duas rodoviárias para o gratuito? Não. Duas rodoviárias para o gratuito, não. O gratuito vai passar lá, vai ter um ponto para o gratuito, para descer. Não é duas rodoviárias, não existe duas, você vai inaugurar uma. É um terminal. Terminal rodoviário. Ah, entendeu. Agora, então... É. É um terminal. Não, só para a população perguntar aqui para entender. Porque tem que atender o povo, né? O que vem. Que é duro, não é fácil. Tá? E para encerrar, eu gostaria de fazer um envio de ofício aos coordenadores da Pastoral Familiar, a Marli e o Wilson. Teve lá na Vila Vienense, lá na Comunidade São João Batista, esse final de semana, um encontro com casais, onde terminou com a missa ontem, às quatro horas. Eu fui na missa e o Frei Silvio, que celebrou, falou muito da importância da família hoje dentro da igreja, porque a raiz começa dentro da família. Se a família tem uma boa formação, Carlos Alves, a criança, ela vai crescer já com aquela formação dentro da igreja, como o Frei Silvio pregou ontem para os casais, estava a comunidade cheia, os participantes dos casais, que a criança, ela já cresce dentro da palavra, do caminho certo. Então, queria mandar um envio de ofício a Marli e o Wilson, parabenizando. Encerro aqui, senhor presidente, as minhas falas, o meu, muito obrigado a todos. Obrigado, Tata, próximo vereador, Luciano Durandio Vasconcelos. Uma boa tarde a todos, a todos os ouvintes, aquelas pessoas que nos acompanham no Facebook. Gostaria de pedir para o Vanderson, centralizar um pouco a minha tribuna que só está aparecendo a metade do meu rosto. E também, se quiser pôr o telefone, igual você estava fazendo nas outras, pode ficar à vontade. Então, como eu estava dizendo, eu saúdo a todos, os ouvintes, da rádio, TV Câmara. Nós sabemos que não tem como, não tem como você estar em um plenário, a qual é feito para debates, e você não debater assuntos. Nós sabemos que muitas pessoas às vezes nos perguntam, nossa, a Câmara está virando uma bagunça, vocês só brigam. Mas eu gostaria de dizer para as pessoas que aqui a gente não tem como ficar quieto. Aqui os ânimos aflorescem, não do jeito de alguém querer brigar com alguém ou agredir, não, mas as ideias são confrontadas. E ninguém pode calar alguém ou colocar ou você vai fazer isso. Não, cada um tem o seu sistema, cada um tem o seu eleitorado que colocou aqui dentro e você tem que dar resposta, não só para aqueles que te elegeram, mas também para a cidade toda. E quando a gente faz cobranças aqui, não é só por meia dúzia, a gente faz para a cidade inteira. O que eu acabei de dizer em relação ao espaço lá do gratuito. Eu vou repetir nessa tribuna aqui, para deixar gravado, eu não abro mão de um espaço daquele que atende a nossa população, aonde o circular é gratuito, uma obra social, uma das maiores que eu já ouvi no país, olha que eu andei para muitos lugares no Brasil. Então eu não abro mão que ali seja um espaço cedido, uma instituição até importante, mas para 10 pessoas usar, sendo que nós temos aí 9 mil moradores que necessitam desse trabalho no gratuito. Então jamais a gente vai aceitar isso. E dando início, seu presidente, a meus assuntos nessa tribuna, como já foi dito aqui pela brilhante vereadora Tata, sobre os trabalhos de recapiamento que estão sendo feitos lá na Coab 2, nós vimos que no mandato de 2016 nós fizemos também cobranças de recapiamento, mas para a população entender, para a população entender, é indicado o prefeito, o secretário, indica as ruas para ser feito o recapi, a qual o secretário Márcio França concedeu numa reunião que nós estivemos, a Rosa, Tata e acho que sete vereadores, não é, Rosa? E aonde, além do dinheiro da Dinapa, para construir a nova Dinapa para aquelas crianças que merecem, para as professoras e diretora, deu também um milhão em recapiamento asfáltico que a nossa cidade tanto necessita, mas é indicado às ruas e também indicou o a Coab 2, é um bairro de mais de 30 anos no nosso município, que há muito tempo não é feito um recapi asfáltico e necessitaria também, nunca fez, né? Necessitaria urgente desse recapi. Mas eu quero cobrar hoje aqui, vereadores e vereadoras, sobre o bairro Vianense. Nós, só para vocês que talvez ainda não conhecem a gente, nós estamos aqui desde 2008, pleiteando, já no nosso terceiro mandato, melhorias para os nossos bairros, para a nossa cidade e a Vianense é um dos bairros que a gente tanto cobrou. Inclusive, nós temos trabalho ali de políticos, vamos dizer assim, que nós apoiamos, que tem ajudado o bairro. Um exemplo, a canalização do córrego no fundo da casa do Manelão, todos estão acompanhando a obra lá, e mais recentemente, aonde nós conseguimos mais 350 mil, onde vai asfaltar. Eu gostaria que o Vandes tivesse foto, Vandes, dali da Domingos Leão, Miguel Leão, aonde tem, toda vez que chove, é um transtorno para os moradores daquela região. Nós vimos em rede social, pessoalmente, que ali desce uma lama, que vem daquele bairro novo que está surgindo ali do lado, já tem 50 casas particular, mas agora vai sair mais 95 que o prefeito Altair conseguiu pelo CDHU. E nós conseguimos a metade do recurso para asfaltar aquela rua. Nós sabemos que é constrangedor, que é ruim. Quem mora ali sabe, a hora que chove a lama desce. O exemplo está a foto. Só que é um mal que vai acabar. É uma situação ruim que vai acabar. Por isso, em vez de a gente só criticar essa foto feia, nós fomos atrás cobrar, buscar recursos. muitos, porque se não assaltar aquela rua lá de cima, esse problema nunca vai acabar. Então, eu quero trazer para a população, tem pessoas até que moram naquela região, pessoas que congregam na mesma igreja que a gente, que sempre está nos passando, nos ligando, pedindo um auxílio, e nós, na maioria das vezes, temos atendido, a gente pede o momento um pouco mais de paciência, que esse problema vai passar. Por quê? Não ficamos com os braços cruzados e só criticando aquela situação que está ruim e constrangedora para aqueles moradores. Então, vereadora, essa é a obra de canalização do córrego atrás da casa do Manelão, onde conseguimos, na época, até então, o prefeito era o Everton, 500 mil reais para fazer esse trabalho, essa canalização, e fomos atrás nesse mandato de 350 mil que vai ser usado todo mundo pode presenciar a hora que passar lá, já está fazendo a terraplanagem da rua para asfaltar para esse problema crítico que está hoje ali na Miguel Leão, Domingos Leão, aqueles moradores que estão sofrendo com o barro, quando não com a poeira, tem dia e data para terminar. Então, eu gostaria, vereadora, dentro da fala e vossa excelência que falou da Coab, que necessitava urgentemente desse recap, que o prefeito Altair indica agora nessa leva que vai vir mais uns recapos, a rua Ilhário Ramos, que indica Domingos Leão para que também seja feito o recap asfalto, até porque a rua Ilhário Ramos, para quem não sabe, é onde passa o circular gratuito que desce da Coab para vir até o centro e outros bairros, ele corta o Jardim Vianense. Então, sempre estou falando nessa tribuna, necessita de melhorias aquela rua, porque as pessoas necessitam desse transporte gratuito, que é uma das maiores obras sociais que eu já vi no Brasil. E por isso, eu vesti, sempre falei dessa bandeira, até do primeiro dia do meu mandato, e vou continuar falando, porque é algo bom, algo que a população usa, e usa bem, e necessita. Pois não, passa a parte, vossa excelência. Eu não poderia vir aqui e enaltecer as palavras do vereador, porque a Vila Vianense é um bairro bem mais antigo do que o Jardim Europa, mas nunca foi feito nada nas travessas, realmente. Como eu falei da moradora lá, há 35 anos morando lá, e ela está todo mundo feliz. E a Vianense já vai seguir para a Vianense. Então, que o povo tenha um pouquinho de paciência, porque há quantos anos que está aquilo? Quantos anos que está a situação? E agora está sendo feita. Então, tem que terminar lá na Vianense, lá no São Malelão, lá na rua. Terminando, já vai fazer o asfalto, o pessoal vai ficar muito feliz, porque o problema maior era aquele buraco, a situação que estava as casas quase caindo, e o prefeito Altair, olha lá, está usando a verba que o nobre vereador conseguiu com o deputado, e está fazendo toda a canalização, e era o sonho daqueles moradores, da mãe da Neuza, até lembro do pai dela, coitado, pena que não está aqui vivo para ver essa grande obra, que era uma meta dele, seu Luiz Vicente. Então, a Neuza, e hoje, a mãe dela, que era o maior sonho deles, arrumar isso aí. Então, que os moradores tenham um pouquinho de paciência, vai ser feito, como o nobre vereador Duranes falou, o asfalto, vai, já vai estar orçando um milhão, a futura verba que vem, do Março França, para poder estar fazendo toda aquela vila vianense, principalmente na rua principal, o Miguel Leão. Muito obrigada. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência. Lógico que a paciência que a gente pede não é longa, tem que ser logo, porque as pessoas não aguentam mais viver em dias de seca uma poeira danada, até ter uma conhecida irmã nossa, que é da nossa igreja, que tem alguns problemas de saúde, e constantemente, até a gente fica cobrando o caminhão d'água para estar jogando lá para diminuir a poeira, mas isso tem que acabar e acabar logo. Por isso que nós não estamos com o braço cruzado, metendo o cacete, às vezes, no prefeito, me perdoem a expressão, fomos atrás, porque a população não pode esperar. Então, essa é a minha fala sobre esse assunto, senhor presidente, já mudo imediatamente de assunto, falando de talvez um assunto que talvez as pessoas podem pensar que é repetitivo, Rosa, até gostaria que a Vossa Excelência fizesse um favor, pegasse aquele troféu que está em cima de vidro, depois da bolsa, fazendo o favor, a qual, semana passada, a gente falou de um feito, do balé, e parece que seria novamente um assunto repetitivo, mas não é resultados que a gente se julga importantes. Recentemente, estivemos, o Silvano teve algumas fotos, estivemos, no final de semana, em São Paulo, onde as professoras, as alunas do projeto de balé, a Denise, a Gabriela, a Becol e a Carla, disputando com mais de 150 escolas agudos, se sagrou campeão na sua modalidade individual, em dupla, e em dupla de mulher e dupla de par. E a Gudos, mais uma vez, levou a sua bandeira lá em cima. Então, gostaria que parabenizar a eles, elas, por esse fato, porque as alunas, que são mais de 300 alunas hoje, meninas, que fazem esse projeto, tem que espelhar nas suas professoras, porque tem feito efeito bonito. A gente até ficou abismado de ver a apresentação, foi emocionante. Repito, no meio de mais de 150 é exatamente, tem lá, a gente deu um auxílio, não poderia perder esse momento de levantar a bandeira da nossa cidade. Então, senhor presidente, fica aí a nossa fala sobre esses fatos importantes. Eu também não poderia deixar de citar e estar aqui presente o guri, o negreira. O negreira foi um pioneiro no vôlei, todo mundo sabe, deixou uma história, um legado. O guri no esporte, no sub-15, sub-12, tem feito um trabalho importante nos jogos regionais. Então, não poderia deixar de citar esses dois professores esportistas, que tem também feito algo importante para nossas crianças, que é o esporte, o futebol, o voleibol. não poderia deixar também de cumprimentar o meu amigo Joca, que tem feito no trânsito ali, junto com o Juliano, montado uma equipe de sucesso. Assim que foi feito o recape, já vimos eles lá pintando a placa de pare. Então, isso é muito importante para a população saber o trabalho que está sendo desenvolvido. Porque, às vezes, só escutam e tem que ter as cobranças, não estão dizendo que não tem que cobrar. Mas, às vezes, as pessoas só escutam as cobranças e não vê os resultados. Então, a gente está aqui também para cobrar e para falar os resultados de bom. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade, senhor presidente, de falar novamente nessa tribuna. E só para concluir, eu quero dizer que nós terminamos a última reunião da CP com 20 dias de antecedências. para aqueles, só mais um segundo, senhor presidente, para aqueles falastrão que colocavam em rede social, em jornal, que nós não íamos concluir, olha, 20 dias de antecedência, o relatório da vereadora foi lido, foi votado e está na mão agora do presidente pelo regimento marcar o dia dessa reunião a qual vai ser votado pelo sim ou pelo não o relatório. Então, senhor presidente, essas são as minhas palavras. Tenho mais assunto, mas deixo para a próxima semana para não estourar o tempo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Luciano Durães. Não havendo mais vereador para o uso da tribuna, solicito a Ana Caputti que faça a chamada dos vereadores para a ordem do dia. Adriano Delfino da Silva, Ana Maria da Costa Caputti, presente, Auro Aparecido Otaviani, Carlos Alberto Alves, Ederson Roberto Maianini, Hélder Fabiano Camilo, Glauco Luiz Costa Tom, Luciano Durães de Vasconcelos, Maria Antônia da Silva, Omar Homero Cunha, Patrick Rafael Ribeiro Teixeira, Paulo Vinícius Volber, Rosa Maria Padial Pereira Ribas. Senhor presidente, estão presentes os três vereadores. Estando os três vereadores, solicito a Ana Caputti que faça a leitura do material do expediente, da ordem do dia, desculpa. Requerimento de urgência especial, projeto de lei de número 58, barra 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a dar nova denominação ao logradouro público que especifica e dá outras providências assinada pelos treze vereadores. Tendo três assinaturas, dispensa-se votação. Seguindo, por favor. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, projeto de lei de número 58, barra 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a dar nova denominação ao logradouro público que especifica e dá outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade são pela aprovação. Seguindo, por favor. Projeto de lei de número 58, de 23 de agosto de 2018, autoriza o Poder Executivo Municipal a dar nova denominação ao logradouro público que especifica e dá outras providências. Está em discussão o projeto que dá nova denominação ao logradouro público. Com a palavra, vereador Ederson Mainini. Cucão. Presidente, gostaria de parabenizar a homenagem que vai fazer ao senhor Jair Caduce. e nada mais justo que tenha um logradouro municipal aí com o seu nome e fazendo homenagem à família. Muito obrigado. Apro... Auro. Eu também sou favorável, mas não estava falando da rua que está... Qual a rua? Está. Qual a rua que era? Leal. Hã? Leal. É Crisântemos, não é? Magnolia? Eu acho que é a rua Crisântemos. Magnolia. Não, beleza. Está assim. Aprovado, então, por unanimidade. Seguindo, por favor. Requerimento de urgência especial projeto de lei de número 59 barra 2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder descanso remunerado no dia do aniversário dos servidores públicos municipais e da outra providência assinada pelos 13 vereadores. Dispensa-se votação por conter 13 assinaturas. Seguindo, por favor. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, projeto de lei de número 59 barra 2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder descanso remunerado no dia do aniversário dos servidores públicos municipais e da outras providências. A comissão de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade são pela aprovação. O projeto, por favor. Projeto de lei de número 59 de 23 de agosto de 2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder descanso remunerado no dia do aniversário dos servidores públicos municipais e da outras providências. O projeto que acaba de ser lido, que autoriza o Poder Executivo a conceder descanso remunerado no dia do aniversário dos servidores públicos, está em discussão com a palavra Luciano Duranes. Sr. Presidente, eu gostaria de me manifestar favorável ao projeto, um projeto muito importante, a qual valoriza o funcionário público, além de ter no dia do seu aniversário um descanso e que seja remunerado. Então, eu tenho certeza que todos os funcionários que estão nos ouvindo nesse momento, estão ouvindo com felicidade, mais um passo para a valorização. Hoje nós podemos ver, Sr. Presidente, que tem ônibus adaptado para trafegá-los, com banheiro e outras coisas. Precisa mudar, e bastante, mas esse é o caminho. Eu acho que é importante essa valorização. Então, esse projeto que o Prefeito Altair manda para essa casa, eu acho muito importante, que é um caminho para continuar valorizando o funcionário. Então, eu voto e parabenizo a administração por esse ato. Muito obrigado. Obrigado, Duranes. Paulo. Estou aqui com o professor Roberto Páscoa, na linha do WhatsApp, e ele faz parte da comissão que solicitou ao Executivo esse benefício ao servidor. Aliás, o Roberto Páscoa é sempre um briguento, para trazer os direitos do servidor mais precisamente na área da educação. Esse moço, ele luta mesmo, briga. Eu lembro que ele, no nosso tempo de governo, ele estava sempre reivindicando. Ele faz parte de uma comissão, de uma comissão como ele luta pelos direitos dos servidores. Eu quero parabenizá-lo mais uma vez aí, Roberto Páscoa e toda a comissão que levou ao prefeito esse pedido, e que certamente homenageia o servidor que realmente merece ser valorizado. Parabéns à comissão, parabéns ao prefeito por reconhecer no servidor essa utilidade de um dia de descanso a mais de um ano. E eu fico feliz em votar. Parabéns a toda a comissão, Roberto Páscoa e continue assim, reivindicando sempre e pedindo pelos servidores. Um abraço. Obrigado, Paulinho Pastel. Presidente, eu manifesto também o voto favorável ao projeto. Projeto que vai fazer o que eu falei na tribuna. Começar a dar valor ao funcionário público, que é o que merece. Ser valorizado. Isso é uma pequena atitude que pode transformar e quebrar o gelo no coração do prefeito para que volte a pagar hora extra ao funcionário municipal, volte a dar o que o funcionário municipal realmente, uma cesta básica de qualidade, como foi prometido. E parabenizo a comissão, junto com o Roberto Páscoa e também todos os que estiveram envolvidos para que esse projeto viesse até a casa. Parabenizo o prefeito municipal por se sensibilizar dessa atitude. E que, como eu disse, isso é só uma semente que o funcionário público ele necessita de valorização. Porque se o funcionário público não tiver valorização, com certeza ele vai trabalhar desanimado. Então é um começo que, como o Dricão acho que falou uma hora, ainda nós temos esperança e por ser fieis e acreditarem, nós vamos dar todo o apoio ao projeto. Obrigado. Carlos Alves. Parabéns à comissão por uma conquista nobre de dar aos funcionários esse descanso no seu aniversário. Tudo que for de bom para o servidor, o servidor pode contar que eu estarei sempre na luta com vocês. Obrigado, presidente. Obrigado. Rosa. Bom, até que enfim, ouvimos algo que vai deixar o funcionário feliz. Porque até então tirou hora extra, tirou várias coisas o funcionário, o aumento provavelmente agora no final de setembro que eles vão receber a diferença de salário. Então algo que vem aqui para a Câmara Municipal que nos deixa contente vindo aqui então do Roberto Pasco e todo o conselho que fez parte. mas fico contente sim. É uma bandeira que a gente levantou sim pelo maior bem do município é o funcionário público, aquele que levanta a bandeira para o município, aquele que quando tem motivação e condições trabalha para o município com alegria e isso pode sim ser o começo de uma motivação para o funcionário voltar a ser feliz e ter confiança que toda a movimentação hoje, toda a engrenagem hoje do município gera em torno do funcionário público. Então o prefeito começa a olhar desta forma para que ele seja valorizado. A gente discutiu muito isso aqui. Então é o começo. Quem sabe daí surgem novas ideias e o pessoal brigando por um objetivo só. Se o prefeito prestar mais atenção nos funcionários, nas coisas que estão acontecendo no nosso município muitas coisas vão mudar. Começando pelo funcionário público. Tendo valorização, tendo motivação as coisas começam a acontecer aqui. Mas primeiro parabenizar a você Roberto Pasco que está nos ouvindo, sempre, como o Aulo falou, sempre brigando por um motivo só, por um argumento, no caso, seus aqui, que é o funcionário público. Então parabéns, só a favor lógico do projeto. Obrigado, Rosa. Ana? Eu também sou favorável ao projeto, presidente. Inclusive, eu acredito que os funcionários devem estar muito felizes com isso. Gostaria só de lembrar que na semana passada viria um projeto de lei para essa casa para defender e até alguns critérios de algumas classes de trabalhadores que até o próprio sindicato tem trabalhado com isso. o prefeito já tinha assinado, já tinha feito reuniões com os funcionários, o pessoal do cemitério, os coletores de lixo. Então, esse projeto viria para essa casa, não veio, essa semana também não veio. Então, gostaria, presidente, até de saber, mandar um ofício perguntando para o sindicato, que o Danelon e o doutor Jefferson têm feito um trabalho muito sério junto com os funcionários e com a administração e até para o doutor Salatial para que nós pudéssemos entender porque esse projeto de lei não veio para essa casa essa semana. Então, sou favorável ao projeto e gostaria que esse projeto de lei que já foi até, inclusive, em reuniões, conversado com os funcionários, pudesse vir para essa casa que nós estamos aguardando. Só para homenagear, por exemplo, em 10 segundos, homenagear o Claudio Fabiano, que também faz parte da comissão. Estou lembrando ele porque o pessoal vê que eles estão realmente trabalhando na comissão em prol dos servidores. Claudio Fabiano, também um moço lutador que reivindica, amplica. Então, nossos parabéns, nossas homenagens. Está bom? Ele, o Roberto Pasco. E alguém mais que faça parte da comissão, sintam-se e cumprimentados no nome dos dois, está bom? Porque a gente acaba falando de um, falando do outro, acaba cometendo injustiças. Mas a comissão está realmente muito viva e trabalhando pelos funcionários. Obrigado. Eu quero parabenizar o prefeito por ter mandado esse grandioso projeto para a Câmara, que quem ganha com isso são os funcionários. Parabéns, Altair, por lembrar dos funcionários e quem ganha com isso são eles, esse prêmio maravilhoso que eles vão ter e a casa que todos vão votar com unanimidade porque os funcionários vão trabalhar mais contentes, sabendo que eles têm uma gratificação, que no dia do aniversário deles eles vão ter esse dia para ficar em casa sem desconto. então isso, parabéns, Altair, eu quero só agradecer. Muito obrigada. Cucão. Presidente, sou favorável ao projeto, é uma das poucas coisas que a gente está vendo que a administração está fazendo em prol dos funcionários, sabendo que a valorização não foi a contento esse ano, sabemos a dificuldade que a prefeitura está passando e a gente vê que dificilmente os próximos prefeitos vão conseguir fazer uma forma de que eles sejam melhores valorizados nos seus salários, porque eu acredito é isso que eles esperariam, mas é uma coisa mais a acrescentar e a gente espera que melhore toda essa situação que tanto agrava os funcionários públicos. Muito obrigado. Obrigado. Questão, George, eu quero agradecer a secretária da promoção social, é difícil ela vir aqui, a Rafaela, pelo grande desempenho dela na promoção social, porque nunca mais teve reclamação de cesta. Isso é muito importante para nós, sinal que ela é profissional, ela está trabalhando, até hoje eu conversei com a Rosa, que ela estava com problema de cesta, eu falei, Rosa, procura a Rafaela, que é uma pessoa boa, que ela vai atender, ela está aí, aproveita e já conversa com ela. Parabéns, Rafaela, continua assim com o seu desempenho, trabalhando pelo social, olhar a carência da população. Muito obrigada. Obrigado, Tata. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Seguindo, por favor. Requerimento de urgência especial, projeto de lei de número 3, barra 2018, de 9 de abril de 2018, da autoria do vereador Paulo Volber, dispõe sobre a necessidade de contratação de seguro contratual por parte de empresas, de engenharia, arquitetura, agronomia e demais áreas afins que executem obras no município de Agudos vencidas por licitações, assinado pelos 13 vereadores. Requerimento de urgência especial, dispensa de votação por conter três assinaturas. Seguindo, por favor. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei de número 3, barra 2018, de 9 de abril de 2018, da autoria do vereador Paulo Vinícius Volber, dispõe sobre a necessidade de contratação de seguro contratual por parte de empresas de engenharia, arquitetura, agronomia e demais áreas afins que executem obras no município de Agudos vencidas por licitação. Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade são pela aprovação. Seguindo, por favor. Projeto de lei de número 3, barra 2018, de 9 de abril de 2018, da autoria do vereador Paulo Vinícius Volber, dispõe sobre a necessidade de contratação de seguro contratual por parte das empresas de engenharia, arquitetura, agronomia e demais áreas afins que executem obras no município de Agudos vencidas por licitações. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Vereador Cucão. Queria parabenizar o Paulinho. Esse projeto é bastante interessante aqui para o município. Uma vez que a gente está vendo aqui algumas obras que estão sendo feitas na cidade, tem obras aí que a empreiteira abandona e larga e deixa aí o problema para a prefeitura. Uma vez que agora tendo esse seguro e ela ter que apresentar esse seguro, alguém vai ter que arcar com esse prejuízo. Então, um banco não vai dar uma seguradora não vai dar um aval para empeiteiras que tem vários processos administrativos e não cumpre o seu contrato. Então, Agudos vai ficar de uma forma mais protegida, vai ficar de uma forma onde a gente vê quando começa uma obra ela seja concluída até o seu término e aí, então, é isso que a gente quer aqui. Então, isso aí vai melhorar e muito a situação de obras que estão inacabadas. Muito obrigado. Paulinho Pastel. Presidente, o Cucão bem disse na fala dele ali, a gente faz esse tipo de projeto para que a cidade não sofra mais com obras paralisadas. A gente vê muita obra paralisada, não é de hoje, obras que já poderiam ter sido terminadas e a gente vê com uns olhos que muitas empreiteiras que vêm para Agudos infelizmente já vêm às vezes até mal intencionadas de não acabar uma obra. Então, que isso aí traga a qualidade no serviço de uma obra que vai ser feita no município e que se termine, porque a população, o povo, ele precisa que a obra ela seja terminada para ter esse usufruto da obra. Agora, nós andamos em Agudos. Estádio, por exemplo, parado por causa de falha em projeto, ginásio esporte por falta de empreiteira com problemas. Então, nós fazemos esse tipo de projeto para que isso não aconteça mais nas cidades de Agudos e que a gente seja modelo para algumas cidades da região. Nós não podemos deixar e ser exemplo do mal. Ser exemplo, por exemplo, em Bauru, que às vezes o pessoal comentava você viu como é que está Agudos? Não, nós temos que progredir, nós temos que melhorar, nós temos que fazer que a cidade tenha capacidade de crescimento, tenha capacidade de crescimento como? Com políticas públicas, voltadas para o lado correto, para o lado certo, que é não deixar essas obras ficarem inacabadas. Eu agradeço o apoio de todos os vereadores pelo projeto, os companheiros, e eu espero que a lei a partir de saída da mão do presidente aprovada, promulgada pelo prefeito, que ela seja cumprida em todas as licitações que estejam no município. Então é importante que seja assaltado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Paulinho. Eu acho a lei muito interessante, Paulinho, pela complexidade do tema, Paulinho, porque a lei 866 barra 93, que foi agora totalmente renovada, teve uma mudança radical nessa lei, abriu outras modalidades, licitações, alterou valores e outras coisas mais. se eu não ficasse bravo de deixarmos para a semana que vem, que eu gostaria de acrescentar algumas coisas da lei vigente que passou a vigorar acho que mês passado, né? A nova lei 866. E eu queria adequar já aos novos... Hã? Junho? É, mês passado mesmo. Retrasado. É passado. Então eu gostaria de adequar a nova legislação da 866 barra 93 ao projeto que eu entendo excelente, mas vai ter algum custo para que... Eu sou empresário, vai... Se eu for fazer uma obra e assinar um seguro da obra, vai ter custo. Vai ter custo. Vamos ver o impacto no orçamento, quanto ficaria nessa obra, se não vai causar aí a proibição de quebrar a universalidade da apreciação do serviço público porque às vezes a empresa ganhadora do processo licitatório não pode pagar o seguro-fiança ou o seguro-bancário não sei como é que seria aplicado aqui corretamente. Então eu tenho algumas coisas, Paulinho, em que pese a importância do seu projeto e já antecipo o meu voto favorável, eu gostaria de criar nas emendas, gostaria de acrescentar alguma coisa para que aplicassem então um novo texto promulgado em julho no projeto de agudos para adequarmos corretamente e para que elas possam andar em simetria ambas leis, andar em simetria, tá bom? Se você concordar e sobrestar por uma semana é um prazo que eu gostaria para poder fazer essas adequações necessárias. Obrigado. O Auro pediu aqui sobre o estamento do projeto, presidente. Eu acho importante, o Patrick até me atentou sobre a lei de responsabilidade que é essa nova lei e eu queria dizer uma coisa, é assim, semana que vem, Auro, só para falar, prazo máximo porque novas obras, novos estão para vir agudos, nós não podemos deixar isso aí passar. Até porque, Auro, até porque, vou explicar, é assim, do que adianta a nós, às vezes, vai ficar mais caro, vai ficar mais caro, mas aí muitas obras que já estão sendo feitas, elas têm que ter aditivos, elas ficam caras do mesmo jeito e são intermináveis, não acabam. Então eu aceito aí o sobrestamento por uma semana para que se coloque no projeto isso daí, essa emenda, que vai ser importante, mas, presidente, por favor, que fique-se até na semana que vem essa votação desse projeto porque a demora ela só faz o município perder e perder isso aqui. Então, eu peço que o Auro essa semana já coloque essa emenda no projeto para que nós semana que vem votemos o projeto com a maior transparência possível. Obrigado, senhor presidente e obrigado pela dica, Auro. Obrigado, André Cão. Eu estava conversando com o Auro aqui, também não tinha me atentado a esse projeto. Eu entendi, um projeto importante do Paulinho, seria importante para o município. Só que tem que averiguar mesmo, Paulinho, para ver se é constitucional, quem entra na lei 8.066 barra 93. Se for constitucional, às vezes a gente vota um projeto aqui e amanhã pode ser barrado. Está certo, vamos apurar certinho? Eu acredito que o empresário se realmente passar a vigorar esse projeto aqui em Agudos, vai dar uma garantia para o município, com certeza a gente quer também, mas vamos dar uma estudada, está certo, para que a gente faça as coisas com mais clareza, está certo. Parabéns pelo projeto, tá, Paulinho? Obrigado, então, só para testar, vou sobrestar o projeto, mas eu atestei o projeto, inclusive tem em outras cidades, inclusive São Paulo foi uma das primeiras com o vereador Fernando Holliday, então eu atestei que o projeto tem constitucionalidade total para que seja feito, mas o Dricão está certo, a gente tem que ir o Auro colocando essa, nesse novo molde da lei 8666, que é a lei de responsabilidade fiscal, para que se nós adequamos ela, para que na próxima semana votemos. Obrigado. Está certo, então. É porque se aprovado o texto da forma que está, vai ter que constar nos novos editais de licitação a obrigatoriedade do seguro, entendeu? O que gera custo. Qualquer empresa que participar e não sabendo que existe o seguro, ela pode impugnar o edital, porque o edital vai ter que constar a legislação vigente no município também, em simetria com a lei 8666, barra 93, que é uma lei federal, tá bom? A lei nacional, no caso, então gostaria de encaixarmos certinho isso, para que não tenhamos impedimentos nos certames, até fazemos atrasar as obras que vão partir, tá bom? Vão ter o seu start agora, tá bom? Obrigado. Está certo, com a anuência então de todos os edis, nós sobrestamos o projeto do Paulo Vinicius, os Volber, e volta a semana que vem para casa. O doutor Elias analisou, disse que estava legal também, mas vamos ter essa cautela, então. Seguindo, por favor. Requerimento de Urgência Especial, projeto de lei de número 15, barra 2018, de 27 de agosto de 2018, da autoria do vereador Auro Otaviani e demais vereadores, que regulamenta a entrega de honrarias por parte da Câmara Municipal de Agudos e da outras providências. Presidente, assinado pelos 13 vereadores. O requerimento de Urgência Especial, dispensa de votação por conter 13 assinaturas. Seguindo, por favor. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei de número 15, barra 2018, de 27 de agosto de 2018, da autoria do vereador Auro Otaviani e demais vereadores que regulamenta a entrega de honrarias por parte da Câmara Municipal de Agudos e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade são pela aprovação. Seguindo, por favor. Projeto de lei de número 15, barra 2018, de 27 de agosto de 2018, da autoria do vereador Auro Aparecido Otaviani e demais vereadores que subscrevem, regulamenta a entrega de honrarias por parte da Câmara Municipal de Agudos e da outras providências. Projeto 15, de 2018, da autoria do vereador Auro Otaviani está em discussão. Uma palavra ao autor. Queria agradecer a grande maioria dessa casa que assinou junto esse projeto. É uma forma de nós regulamentarmos as entregas. Quem ligou o rádio ou a internet agora, eu digo que é preciso pôr um freio para poder, na hora e cronológica, dois homenageados irem recebendo. Está um tal de pular na frente. Às vezes, alguém foi homenageado segunda, na segunda que vem já está recebendo a praca, as homenagens e o que está lá atrás. Tem um caso do seu faleceu, Sérgio Camargo, coitado, que até faleceu e não recebeu. Um homem que dedicou o seu hospital tantos e tantos anos, recebeu homenagem e não recebeu. E agora é tarde demais para repararmos essa injustiça. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que concordou. Faltou só um item que era de limitar o número de pessoas de homenageados. Mas com o freio agora de não entregar enquanto não, enquanto não coloque em dia as homenagens, já está freado de certa maneira. E aí, enquanto isso, quem quiser fazer uma emenda depois ao projeto para frearmos aí e limitarmos as homenagens para que não banalizem algo tão importante assim que é o título do Estado do Agudense que é a maior homenagem que alguém que não é de Agudense pode receber e de mesma forma eu só mostro de aplausos e honra ao mérito. Então, era isso que eu queria dizer e obrigado pelo apoio da grande maioria dessa casa ao projeto. Obrigado. Obrigado. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Seguindo, por favor. Requerimento de urgência especial, projeto de resolução de número 3 barra 2018 da autoria da mesa diretora, altera a redação do anexo único da resolução 02 barra 2018 que dispõe sobre a concessão de estágio obrigatório e não obrigatório no poder legislativo a estudantes regularmente matriculados e que estejam frequentando estabelecimentos de ensino em instituições de educação superior para atuação nos órgãos administrativos e políticos desse legislativo municipal respeitada a exigência legal de estrita correlação com a respectiva área de formação acadêmica e da outras providências assinada pelos 13 vereadores dispensa-se desculpa dispensa-se votação por conter três assinaturas do requerimento seguindo por favor comissão de orçamento finanças e contabilidade comissão de constituição justiça e redação projeto de resolução de número 3 barra 2018 da autoria da mesa diretora que altera a redação do anexo único da resolução 02 barra 2018 que dispõe sobre a concessão de estágio obrigatório e não obrigatório no poder legislativo a estudantes regularmente matriculados e que estejam frequentando estabelecimentos de ensino em instituições de educação superior para atuação nos órgãos administrativos e políticos desse legislativo municipal respeitada a exigência legal de estrita correlação com a respectiva área de formação acadêmica e da outras providências a comissão de constituição justificação orçamento finanças contabilidade são pela aprovação seguindo por favor projeto de resolução de número 3 barra 2018 da mesa diretora que altera a redação do anexo único da resolução de número 2 barra 2018 que dispõe sobre a concessão de estágio obrigatório e não obrigatório no poder legislativo a estudantes regularmente matriculados e que estejam frequentando estabelecimentos de ensino em instituições de educação superior para atuação nos órgãos administrativos e políticos desse legislativo municipal respeitada a exigência legal de estrita correlação com a respectiva área de formação acadêmica e da outras providências projeto de resolução da mesa diretora em discussão pois não Auro Paulinho Nossa o projeto super importante ótimo é necessário nós temos estagiário aqui que é um exemplo estagiário aqui que eu vou te falar dá um show dá um show quem sabe uma outra ela vai ter que se formar ela se forma agora vamos perder a Gabriela merece o nosso aplauso verdade ela trabalha maravilhosamente bem dá show dá show aprendo com ela vou falar pra você a verdade aprendo com ela e muito muito mas eu gostaria não está fixado na lei aqui me perdoa eu não li eu não li está fixado na lei a partir de qual ano articulado não tem né eu preciso confirmar aqui mas nós podemos colocar sem problema eu acharia sabe por que pela pela qualidade do serviço prestado nós estamos mal acostumados né com a Gabriela que é um menino de quarto quinto ano está no quinto ano já está no quinto ano já vai se formar agora no final do ano já falamos que ela vai de cara passar em concurso tão capacitada que é agora para seguir os trabalhos aí eu acho que tem que estar no quarto terceiro ou quarto ano porque senão não vai acompanhar o ritmo que ela vai deixar o escritório do jurídico né presidente se vocês concordarem que seja aí fixemos aí no terceiro ou no quarto ou quinto ano não sei né porque uma pessoa que está em primeiro ano ainda eu acho difícil de poder peticionar né fazer petições fazer é um pensamento meu não quero que veja bem estamos discutindo se alguém quiser mudar isso apenas uma opinião minha tá certo o que vocês acham disso é o único questionamento que eu faria Paulinho presidente eu o Auro o Auro falou eu eu sou contrário eu tenho meu ponto de vista eu acho que tem que estar aberto para todo mundo eu acho que é duro a gente tem a gente o Brasil já é restrito de tanta coisa sabe eu acho que aí já entra vamos dizer o preconceito vamos dizer o preconceito do primeiro ano ou do segundo ano eu acho que é importante para todo mundo eu não concordo se for emenda eu concordo que o projeto de resolução que veio para casa é importante hoje nós temos estagiários tanto na Câmara quanto na Prefeitura que tem a capacidade de fazer muito serviço exatamente então primeiro segundo terceiro quarto quinto ano sexto ano de faculdade então meu ponto de vista quanto projeto que continue da forma que está e sou favorável ao projeto até porque vai beneficiar essas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho Rosa então um estagiário quando ele está com vontade ele corre atrás e ele vai atrás da vaga dele então é importante que deixe aberto para todos obrigado presidente eu entendo o posicionamento do excelência porém eu entendo do auro também e vale ressaltar que os estagiários aqui são supervisionados pelo doutor Elias doutor Nelson o próprio doutor Auro o doutor Rodolfo também sempre está aqui a gente graças a Deus eles estão aqui mas tem uma orientação dos advogados que tem na casa e é importante mas respeito a opinião de cada um e se quiserem sobrestar também para mim não tem problema algum pois não só para estudar melhor Batata presidente desculpa só para estudar melhor porque é aquela história os concursos de estagiários para o PMP para o Tribunal de Justiça até para a Prefeitura tem o tem o terceiro ano em diante por quê? porque o aluno em primeiro ano Paulinho o primeiro semestre está apenas na introdução do direito enquanto que o estagiário já de terceiro quarto ano já está peticionando já está mais preparado para fazer e eu vou dizer a você Paulinho esses jovens aí estão 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 voando baixo estão voando baixo às vezes um problema que nós temos aqui ela resolve a menina resolve e esses jovens aí sabem mais que a gente porque tudo agora o processo é informatizado não tem mais processo físico é tudo informatizado exige inclusive que tenha informática tem que ser bom de informática porque tudo hoje é informatizado não tem mais processo de papelada é tudo escaneado né escaneado assinatura digital processo digital e nós aí das antigas temos sofrido muito os jovens tem muito mais facilidade agora é para constar também eu acho uma vez que não vai ter provinha da necessidade da informática visto que o processo é totalmente eletrônico hoje então tem só esse probleminha se quiser se sobrestar para completarmos isso aí é de suma importância porque os operadores aqui do direito aqui que é o Nelsinho e o doutor Elias vão sofrer muito caso não tenhamos aí uma estagiária para fazer esse tipo de serviço tá bom obrigado obrigado aoro Durance senhor presidente para falar sobre o projeto de autoria da mesa qual parabenizo vossa excelência pela ideia acho muito importante as pessoas que estão se formando ter oportunidade de fazer um estágio então isso é muito importante então parabenizo sou favorável ao projeto logicamente que se for para melhorar se vossa excelência achar que deve pode pedir para ampliar para outras modalidades mas mesmo assim do jeito que está sou favorável e parabenizo vossa excelência a mesa pela ideia acho muito importante dar essa oportunidade as pessoas que estão concluindo seus estudos e ter oportunidade de já fazer um estágio muito obrigado obrigado Durance Carlos Alberto Alves presidente também quero dizer veja só entra um estagiário aqui no primeiro ano ele fica não tem um prazo determinado de estágio ele fica cinco anos aqui ele vai deixar vai tirar a oportunidade de outros não mas é só dois anos não pode mais tem o prazo estabelecido sim o estágio é dois anos não pode ser prorrogável na mesma instituição isso é verdade ah certo então gostaria que colocasse realmente que que fosse do terceiro ano em diante para que seja mais útil a casa e mais útil para ele para o estagiário também ok obrigado Carlos Alves Volber é só para completar eu entendo o posicionamento do vereador do vereador Carlos Alves mas é só para dizer que a minha opinião é essa que eu acho que deve deixar aberto para qualquer tipo de aluno mas vamos essa semana nós temos para conversar aí eu acho importante mas acho que deixa terceiro quarto ano para quem for fazer lá no no fórum mistério público entendeu aqui na câmara eu acho que é um dos melhores lugares para se aprender é aqui na câmara com doutor Elias com doutor Nelson com doutor Auro doutor Lucas que aí está é então é importante sim que deixe aberto para mas durante a semana nós conversemos aí com o pessoal com o Auro eu acho que é importante mas meu ponto de vista se vier para restringir para terceiro ano eu serei contra tá joia então em discussão ah desculpa retirado retirado então o projeto da mesa volta semana que vem para mais discussões seguindo por favor Ana requerimento de urgência especial moção de aplauso de número 21 barra 2018 da autoria do vereador Helder Camilo Ledão para Adriane Santana Lopes conhecida como Dri Santana assinada pelos 13 vereadores desculpa dispensas de votação por conter três assinaturas o requerimento comissão de orçamento finanças e contabilidade comissão de constituição justiça e redação moção de aplauso de número 21 barra 2018 da autoria do vereador Helder Fabiano Camilo Ledão para Adriane Santana Lopes conhecida como Dri Santana diz redação orçamento finanças e contabilidade são pela aprovação projeto favor projeto de lei moção de número 21 barra 2018 da autoria do vereador Helder Fabiano Camilo moção de aplausos a jovem agudense Dri Santana que participa do programa The Voice Brasil na TV Globo a moção de aplauso de autoria do vereador Helder Fabiano Camilo está em discussão com a palavra o autor batata queria pedir essa moção de aplauso para a cantora Dri Santana mas queria que todos os vereadores fizessem parte dessa prazer se alguém não quiser mas queria que todos fizessem essa cantora que vem nos representando muito bem representando a cidade de Agudos em nível nacional na Rede Globo já não é de hoje ela já disputou outras outros campeonatos não sei como dizer se é assim na música se é campeonato algo assim festival no Superstar onde ela ficou entre os melhores ali com a banda né Paulinho mas ali ela já representava Agudos e agora também Rede Nacional pela Globo no programa Audições à Cega então é mais nada que justo do que estar entregando moção de aplauso para essa cantora para essa artista agudense que leva nosso nome para o Brasil todo nome de Agudos para o Brasil para o Brasil todo Obrigado Letão Em discussão Cucão Presidente logo quando ela passou na primeira audição lá dela eu oficiei ela parabenizando por ter desempenhado muito bem o papel de cantora representando nossa cidade tive muita amizade com a irmã dela a Ana Lúcia com as primas dela a Camila a Bárbara então a Débora é é uma família daqui de Agudos uma menina exemplar e está aí provando para todo o Brasil o seu talento espero que tudo dê certo em sua carreira e que ela consiga aí chegar até o tão sonhado título muito obrigado obrigado que se der que se der para incluir junto com essa moção de aplauso que ela faz parte dessa 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 banda e que a população agudense continue votando nela porque lógico com o sucesso dela é um sucesso para a nossa região também então que seja incluído junto essa moção de aplauso a banda que venha junto com ela que é a banda Move Over dela e dizer que na ordem do projeto do Auro na ordem cronológica então ela será a próxima a receber uma exatamente mas se for estabelecer pela lei ela seria a próxima a estar recebendo uma moção de aplauso na cidade de Agudos isso seria muito honroso para a Câmara Municipal e para todos os agudenses que com certeza lotariam esse plenário para vê-la e quem sabe dando uma palinha aqui na Câmara de Agudos para nós parabéns eu também parabenizo o Ledão faço questão de assinar junto o Ledão ela não teve vergonha nenhuma em momento algum como já já vi outras pessoas que eram daqui de Agudos fez carreira aqui em Agudos ou nasceu em Agudos ou foi criada em Agudos e quando chegou ficou famosa ou famosa não falava Agudos falava Bauru Lençóis mas foi aqui em Agudos e ela não ela não nasceu aqui mas falou de Agudos que é Agudense foi criada aqui em Agudos então para nós é um motivo de grande satisfação pois não Carlos Alves eu também sou favorável a esse ao Ledão porque Adri ela nasceu em Agudos é filha da Dona Ivete Dona Ivete é irmã da mulher do Bertinho que trabalhava no hospital e uma pessoa decente ela tem um um grau parentesco com o Barata com o Patrick com a minha esposa e uma pessoa de bem parabéns povo de Agudos vamos votar nela para que ela vença esse The Voice Brasil obrigado Carlos Alves Dricão ou Durães não sei quem está lá Dricão ô Ledão quero cumprimentar parabéns para você por esse reconhecimento né essa pessoa que leva o nome de Agudos a gente fica contente fica feliz quando vê lá uma pessoa fala embora não está morando em Agudos mas eu sou de Agudos é bacana eu acredito que vai ser uma festa para nós para a população agudense também que admira o trabalho dela lá em Maringá foi oferecido um título de cidadão lá para o puxa vida deu um branco agora para o artista para o Lançantana cantor mas que festa que fizeram na cidade que festa a cidade precisa mesmo de momentos assim para resgatar todo esse carinho que o povo agudense sempre tem com as pessoas mesmo as que vão embora mas fica aqui a nossa gratidão parabéns obrigado presidente para falar sobre a moção de aplausos aí eu fico preocupado agora com o projeto que nós acabamos de aprovar inclusive com o meu voto que é para colocar na fila esses pedidos agora eu fiquei pensando já imaginou Ledão se semana passada esse projeto estava aprovado vossa excelência não ia poder fazer essa moção de aplausos para essa moça que na atualidade está fazendo está fazendo levando o nome da nossa cidade porque quando a gente sobe nessa tribuna quando a gente propõe um título de cidadão a moção de aplausos a uma pessoa porque ela fez algo nenhum vereador senhor presidente quando vem trazer uma moção de aplausos com um pedido de título não é porque a pessoa não fez algo agora o exemplo é essa moça está levando o nome da nossa cidade é o mundo então ainda bem que esse projeto que inclusive foi aprovado com o meu voto não está sancionado vossa excelência ia ter que colocá-la na fila e daqui cinco anos você entregava a moção para ela mas parabéns bem lembrado é isso aí que pessoas que fazem pessoas que fazem bem tem que ser lembrado e na hora muito obrigado Carlos letdown desculpa inclusive Batata você falando dela muita gente boa foi ela que nos autorizou Rosa Maria a entregar esse título de moção de aplauso para ela foi conversado com ela mandou um abraço a todos os vereadores e a cidade de agudos também e só um lembrete aqui terça-feira é isso aí terça-feira só um lembrete aqui gente rapidão terça-feira às 22 horas ela vai se apresentar ao vivo e quem escolhe é a população Rosa Maria então vamos lá Paulo Vinícius vamos dar uma força para ela G Show no G Show perfeito o Ledão Rosa o Ledão você sempre surpreende a gente o Ledão ele é na dele mas quando ele vem ele vem com tudo e bem lembrado parabéns pela moção de aplauso em nome aqui do Albertinho Alves uma família grande bem conhecida aqui na nossa cidade e quando ela vai na televisão e fala sou de agudos a gente ficou muito feliz é uma baita de uma profissional sem palavras é ousada é uma delícia ouvir é uma delícia ouvir essa menina ela já esteve aqui com a banda dela em agudos foi um prazer ouvir toda a banda dela e a gente fica muito feliz mesmo fazemos parte dessa moção com muita alegria parabéns Ledão Ledão sou favorável também também sou favorável bem lembrado essa moça foi na Fátima Bernardes há dois anos atrás falou eu nasci em agudos sou agudense olha que legal ela foi agora ela foi semana passada eu sou de agudos ao contrário de jeito que se que consegue aí um nome legal e depois fala que é de Bauru então eu quero quero parabenizar a Adri maravilhosa moça um talento um talento talento imensurável agradecendo ao Omar por completar minha frase um talento imensurável mas sobretudo porque ela tem orgulho de ser agudense isso é legal a pessoa fala bem de agudos lá longe pensa bem em rede nacional falar sou de agudos e moro em Bauru mas nasci em agudos acho muito legal então eu queria ser favorável em relação a botar na frente de outro tá vendo tá vendo quer dizer que então os outros que receberam não eram importantes já põe na frente todo mundo é que a lei vai ser sancionada passa a vigor semana que vem mas essa moça tá fora da lei nova mas você viu como é que aparece sempre alguém pra ser homenageado e não podemos jogar fora os outros que foram homenageados também como a lei fazia antigamente não entendo certo obrigado 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 auro seguindo senhor presidente antes de dizer que está esgotado o material da ordem do dia gostaria de pedir pra vossa excelência pra fazer o requerimento do paulinho a respeito da ceia da abertura da ceia eu gostaria até de pedir porque já foi trazido nessa casa essa questão na tribuna semana passada essa semana novamente eu gostaria de pedir pra vossa excelência abertura eu respeito o posicionamento eu respeito o posicionamento de vossa excelência respeito o paulinho como já havia dito mas eu vou mandar pra semana que vem esse pedido mas eu entendo a questão da vereadora Ana até conversei agora pouco com ela ela falou vou fazer o pedido falei claro normal mas eu vou eu vou pra evitar qualquer coisa ou imparcialidade ou falar que eu eu vou eu vou mandar na pauta tudo conforme manda a lei você me desculpa Ana mas eu entendo seu posicionamento de querer que essas investigações prosseguam o mais rápido possível mas eu faço isso a semana que vem me desculpa pois não Cucão eu até tive uma conversa com a Ana ela me passou nós nos entendemos eu acho que o diálogo é salutário eu até disse que a gente precisa averiguar então eu concordo que a gente precisa investigar e ver qual que é a situação dos fatos mas até pedir desculpa se ela se sentiu ofendida de qualquer forma eu peço mas você tem que entender também que a gente da mesma forma como várias outras pessoas ficaram expostas durante todo o processo sim claro vários comerciantes e as coisas são colocadas aqui muitas pessoas são e até no dia da minha fala eu falei até indispondo com as pessoas mas a gente precisa apurar os fatos porque declarações e situações estão sendo colocadas várias outras pessoas que foram citadas na CEI também se sentiram lesados e infelizmente só que nós estamos na posição aqui e entendo que a urgência da investigação por parte que vossa excelência está pedindo é justamente para esclarecer os fatos para mostrar para a população o que de fato o que aconteceu e a gente precisa levar essa verdade a população e ela precisa entender o que aconteceu para a gente ter um 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 posicionamento mais correto aqui dentro muito obrigado obrigado a palavra livre e aberta Paulinho é presidente é só para no mesmo assunto eu não poderia deixar vir até porque eu fiz o requerimento então na próxima sessão o requerimento vai ser colocado na pauta mas eu queria dizer que a transparência a lisura ela tem que ser respeitada na Câmara a partir da abertura desse processo com certeza vai ser investigado o que tiver que aparecer vai aparecer e os culpados vão ter que pagar se houver realmente culpados e dizer para a Ana que tranquila que eu faço o pedido Ana até porque até porque eu acho que o Cão trouxe o assunto o assunto é grave e nós temos que ter a consciência como na sessão que eu pedi que eu votei contra uma comissão processante para abertura e depois pedir a SEI no microfone da tribuna e depois na outra sessão então eu seria incoerente não aceitar também que o presidente tivesse a opinião dele até porque a gente tem que respeitar se tem um presidente na Câmara a gente tem que respeitar porque se não qualquer um tocaria a sessão então fica aí o pedido para semana que vem que entre coloque na pauta e com certeza vai ter todo o tempo de defesa todo o rito e a SEI será aberta para elucidar o que a nossa cidade tem presidente na questão de ordem na questão de ordem na palavra explicação pessoal eu já conversei com vossa excelência em relação parece que a rádio a partir de semana que vem ela não vai fazer mais as transmissões da sessão da Câmara então eu peço senhor presidente eu ia usar a tribuna que vossa excelência crie a Rádio Câmara como Bauru tem como várias cidades tem que será importante a Rádio Câmara não só para a Câmara Municipal mas também como para a população agudense para levar informação tanto do comércio agudense como também de várias de várias áreas da saúde do esporte da educação para que não deixe porque a nossa maior audiência hoje é a rádio nossa maior audiência hoje é a rádio e nós não podemos deixar que a população agudense fique sem a informação mesmo a gente tendo hoje TV Câmara Facebook então eu dou essa se realmente não for ter a transmissão eu dou essa dica para que a gente não fique sem respaldo que a população possa ter a transparência e com certeza a informação o quanto mais rápido obrigado e até semana que vem a ideia a ideia do vereador da rádio Câmara como tem a TV Câmara é ótima temos que fazer isso o mais rápido possível sim e dizer Paulinho que a rádio de agudos é comunitária é uma rádio comunitária as nossas sessões a Câmara é colaboradora mas as nossas sessões nada impediria de continuar na rádio de agudos até pelo fato de ela ser uma rádio comunitária então não mudaria não mudaria nenhum problema não teria nenhum problema de continuar com a rádio de agudos mas vossa excelência deu essa ideia uma ideia brilhante que eu acho que seria seria viável e a Câmara tem condições para gerir até porque nós temos um excelente profissional que é o Wanderson e outros que poderiam agregar a esse sistema de informação com a rádio Câmara então parabéns e obrigado pela ideia Durães só para deixar um assunto senhor presidente que não deu tempo de falar na tribuna mas é citar lá de Domélia que semana passada o secretário Marcos Durães esteve lá em Domélia com a equipe mais uma vez e fez ali algo simples mas que deu uma repercussão muito boa para as crianças daquele distrito que foi as amarelinhas como foi feito aqui na cidade por vários pontos inclusive estava a assessora da Tata junto ao Dete a Cristina que é lá da escola então gostaria que mais uma vez parabenizasse o secretário Marcos Durães a equipe que fez esses trabalhos o Manuel o Joca o Juliano que sempre tem contribuído para a alegria como a gente pode ver ali nas fotos uma coisa tão simples recuperando algo que as nossas crianças nós quando criança tínhamos nas escolas que era Amarelinha Pixalva esconde-esconde enfim essas brincadeiras saudáveis que as nossas crianças de hoje infelizmente por consequência do uso grande da mídia do celular do computador estão esquecendo então parabéns Marcos Durães por resgatar principalmente ali no distrito de Omélia essas coisas tão importantes para as crianças são esses o assunto que não deu para falar na minha tribuna muito obrigado Presidente nas considerações finais eu gostaria de fazer um ofício ao setor de vias públicas está até aqui um morador ali do entroncamento da Rui Barbosa Domingos Leão com a travessa ali do daquele loteamento do Ecovida ele mostrou ali a quantidade de terra quantidade de terra que está na rua ali você nem fala que é uma cidade você acha que você está na área rural porque a rua está com mais de 3 centímetros de terra ali então peço que o setor de vias públicas faça a limpeza das ruas lá o mais rápido possível muito obrigado hoje é dia do corretor de imóveis e do psicólogo na pessoa do Vicente Damante que é da Tânia Imobiliária que foi funcionária nessa casa há muitos anos nosso amigo pessoal queria cumprimentar e do Giovanni Travain cumprimentar todos os corretores de imóveis e agudos na pessoa da Nayara funcionária dessa câmara cumprimentar todos os psicólogos e agudos que fazem um trabalho maravilhoso tratando a alma da pessoa e eu queria que fosse enviado ofício a eles eu queria também me manifestar em relação a não ausência da câmara transmitir as sessões eu fui procurado para ser um dos cotizadores para a minha empresa mais principalmente da minha mulher o buffet lá para fazer participar para ajudar a pagar despesa para a rádio continuar transmitindo e eu tenho certeza que comércio que a rádio continue transmitindo as sessões e eu já me propus a pagar uma parte outros comerciantes certamente também vão querer e a rádio deve permanecer no ar sim como tem uma década já ou mais que já vem no ar porque uma rádio Paulinho uma rádio câmara sabe quanto tempo estamos lotando com a tv câmara há mais de décadas há mais de uma década a tv câmara até hoje não temos o sinal digital e faz 16 anos que eu comecei o trabalho da tv câmara estávamos funcionando de forma precária fomos para a Brasília e o sinal até hoje não temos ainda e nós recorremos a tv prever para poder transmitir as sessões que a tv câmara infelizmente estava em forma fora da lei então uma rádio câmara fora da lei não pode e para normalizá-la acaba o mandato e não começa então na rádio comunitária eu seria um dos dos apoiadores culturais mas principalmente minha mulher com a empresa dela porque o povo precisa estar por dentro dos trabalhos outros comerciantes também deverão serrar fileiras porque a cidade indo bem a câmara trabalha indo bem toda a população vai poder desfrutar disso e a transparência é algo que nós podemos abrir mão de forma alguma obrigado era isso que eu tinha a dizer uma boa semana a todos obrigado paulinho queria dizer que eu só falei da rádio câmara porque eu fico preocupado de nós não termos a nossa transmissão na rádio 87.9 mesmo ela sendo uma rádio comunitária que faz um excelente trabalho na cidade e outra eu como presidente ano passado procurei eu sei que a gente trabalha sempre no aperto mas procurei deixar algo em dinheiro para que fizesse um trabalho de melhora tanto na tv digital para que se transformasse na tv digital deixei se procurar ano passado fiz esse trabalho para que esse ano o presidente tivesse alguma sobra para que fizesse isso lógico que o presidente tem o orçamento dele ele sabe aonde investir que deve investir mas é uma ideia que eu estou falando que poderia ser usada na parceria com o vereador o vereador fez um projeto correto tem a rádio da cidade que é 87.9 mas tem a rádio a rádio câmara que o vereador poderia na terça quarta-feira estar explicando o seu projeto a população agudense então lógico é um trabalho demorado mas que pode é que eu falo a semente é plantada agora para se colher lá na frente não é uma coisa que a gente vai fazer já mas eu espero que esse trabalho da 87 continue com a câmara municipal mas que o presidente mesmo se continuar que os presidentes que passarem pela câmara pensem dessa forma que façam uma rádio câmara para que se traga informação e que se traga mais transparência ainda do legislativo agudense muito obrigado Obrigado Paulinho Carzal Presidente nas minhas considerações eu quero falar sobre a questão da rádio hoje para se abrir uma rádio nós vamos demorar dois mandatos então nós precisamos que mantenha essa transmissão que é uma forma do povo saber o que acontece aqui na câmara municipal de agudos procurar pedir para a própria rádio procurar parcerias para para manter essa transmissão porque uma rádio câmara vai dois mandatos vai dois mandatos para 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 se abrir e o custo o custo é muito alto eu acompanhei eu acompanhei eu acompanhei a abertura dessa rádio comunitária de agudos eu sei a dificuldade que é eu acompanhei na época do senhor Silvério eu sei a dificuldade que é para abrir uma rádio e o custo que é para se manter uma rádio no ar então nós já temos uma aberta aí eu acho que o custo não é aquela o absurdo então eu gostaria que pensasse com carinho e mantesse a transmissão pela 87 eu deixo aqui a minha parte quero deixar um abraço a todos que vocês tenham uma semana abençoada por Deus que todos tenham paz no coração um abraço do Carlos Alves obrigado Carlos Alves Rosa bom quero também não deixar de falar aqui da rádio onde as donas de casa muitas muitas delas Rosa eu deixo minha roupa prontinha para começar a passar roupa eu começar a assistir ouvir a sessão da Câmara em alguns estabelecimentos comerciais que você entra sessão da Câmara então assim é muito importante a rádio no nosso município porque você conversando nos bairros o pessoal marca o horário nove horas ninguém conversa em casa vamos ouvir a sessão da Câmara então é muito importante para o nosso município e para a Câmara Municipal que o cidadão esteja ouvindo então eu acho que no momento que nós estamos vivendo como foi falado aqui alguns vereadores que já são mais antigos da casa a rádio a transmissão é importante para nós então gostaria que o presidente avaliasse isso se a Câmara não tem como sair pela Câmara a gente faz aí um mutirão junto com o senhor Silvério que a gente consegue fazer um rateio para que a Câmara para que continue sendo colocado aí na transmissão na rádio então a gente tem todo o nosso o senhor Silvério tem todo o nosso apoio para que a gente continue e que isso não pare e outra situação presidente que eu quero trazer aqui é sobre a Peniel o que que acontece eles estão com 31 pessoas hoje lá naquele local até quero conversar com a Rafaela sentar e conversar com ela ver o que a gente pode fazer referente a Peniel acabei de falar com o nenê da Lavacar como ele fez um trabalho bacana com o pessoal lá da UPA para ser um ponto lá de coleta eles estão precisando de leite muito leite estão precisando de alimento são dois pacotes de arroz cinco quilos por dia todos que estão ali Carlos Alves não tem ajuda financeira de ninguém então a Peniel é só e a prefeitura não tem ajudado praticamente com nada em alimentação então queria a gente se tiver mais pessoas que possam ter um ponto de coleta e poder ajudar a Peniel gostaria que vocês se manifestassem se a gente possa fazer essa ajuda estou vendo aqui o pessoal do Guarani se puderem se manifestar na hora da transmissão falando da Peniel pedindo ajuda se pudessem ter um ponto de coleta também ali na rádio seria interessante para as pessoas que moram ali na Professor Simões nós temos que fazer esse movimento e outra coisa o Batata que me ligaram da Maracy lá do assentamento que a questão que está acontecendo não são as estradas que estão ruins mas sim a situação dos pirueiros as pirueiras que estão transportando as crianças não estão além de não estar recebendo que são contratos estão em péssimas condições de estar podendo levar as crianças inclusive tem uma reunião agora às duas horas se não me engano com o secretário da educação para poder resolver a situação do pessoal que mora nos assentamentos tá bom? obrigado Rosa próxima reunião sim a próxima reunião amanhã haverá uma reunião amanhã terça-feira às nove e meia da manhã para tratar sobre a lei do silêncio às nove e meia no gabinete do prefeito a próxima sessão será dia 3 de setembro às nove da manhã e a transmissão amanhã terça-feira às 20 horas pela TV Prefeito é só para também participar de todos os vereadores que falaram a respeito da rádio e a gente fica triste mesmo porque todos ouvem a rádio e falam conosco a respeito da rádio como se eles estivessem aqui então a gente fica triste gostaria que fosse repensado feito uma nova reunião ver se é possível a gente retomar isso presidente então gostaria só de externar também o desejo que todos os vereadores tem de manter o programa ou a transmissão da rádio então uma boa semana a todos Deus abençoe obrigado a sessão está encerrada até a semana que vem se Deus quiser só uma coisinha eu suponho até nós fazermos um rateio entre nós um rateio para pagarmos essa despesa tá a gente banca isso do bolso tem o salário nosso e paga a rádio a sessão está encerrada até a semana que vem se Deus quiser rádio para a cidade rádio para a cidade rádio para a cidade